Os Contos de Cantuária parte 1, de Geoffrey Eichalcer, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Apresentação 1. A E. Geoffrey Eichalcer começou a compor os contos de Cantuária no ano de 1386, ou seja, há precisamente 600 anos atrás. Naquela E, a Inglaterra era um país misto, meio insular e meio continental, e seus reis tinham, às vezes, interesses até maiores no solo friancês do que na própria Grã-Bretanha. Tal situação, advinda da conquista normanda levada a efeito Guilherme o Conquistador em 1066, prolongou-se todo o período angevino, ou plantageneta, e terminou apenas em 1453, quando a Guerra dos Cem Anos chegou ao fim. Nem todas as preocupações dos soberanos ingleses, em, se prendiam aos seus territórios continentais e ambição de preservá-los ou ampliá-los. Outros problemas solicitavam igualmente a sua atenção, tanto no conjunto do universo europeu, como as disputas com a Igreja de Roma, quanto na parte exclusivamente insular do reino, como os duros conflitos com o país de Gales e a Escócia, e os atritos com os barões, os nobres que pretendiam delimitar o poder da coroa a fim de aumentarem o seu próprio. À medida em que a nação rompia esses elos com o mundo exterior e equacionavam as suas questões internas, e adquirindo consciência de sua insularidade e de sua identidade, e preparando-se para os esplendores da Aratudor, que marcaria o início da Inglaterra moderna. Foi no século XIV, o século de Chaucer, que esse processo evolutivo se acelerou, sobretudo nos aspectos referentes à luta do trono com a aristocracia e ao confronto com a freiança. A luta dos reis com os barões, Exemplo, alcançou então seus momentos mais dramáticos, quando não trágicos, pois acarretou a deposição e a morte de dois monarcas, Eduardo II e Ricardo II. E, entre um e outro, reinou Eduardo III, o qual, para granjear a simpatia dos nobres, não só lhes concedeu vários dos privilégios que reivindicavam, não só estimulou seu gosto pela pompa e pelos antigos ideais cavaleirescos, mas também insuflou sua imaginação e seu nacionalismo ao dar início à Guerra dos Cem Anos, que inaugurou com as estrondosas vitórias de Cresce e de Poetiers. É claro que esse conflito com a freiança teve diversas outras causas, sendo uma das mais importantes a defesa dos interesses econômicos da Inglaterra no comércio com a Flandres. Graças a isso, e também a outras medidas que tomou, Eduardo III pôde contar igualmente com o apoio da burguesia. E não era para menos, visto que, em seu tempo, cresceram os intercâmbios, aumentaram as exportações e desenvolveram-se as cidades. Foi, portanto, uma fase de otimismo e de confiança. Mas, infelizmente, muitos desses avanços eram ilusórios. Assim, se o comércio prosperava, as estradas continuavam precárias e perigosas, obrigando as pessoas, a exemplo dos peregrinos de Chaucer, a viajarem em grupos para se protegerem dos salteadores. Se as cidades se tornavam mais populosas, também ficavam cada vez mais apertadas dentro de suas velhas muralhas, com ruas estreitas e fétidas, propícias à propagação dos incêndios e das epidemias. A pior dessas epidemias, aliás, verificou-se em 1348, quando a peste negra, depois de assolar o continente, aniquilou um terço da população do país, provocando a escassez de braços para o trabalho nos campos e a queda da produção agrícola. A crise econômica, que se originou daí, um lado acirrou o descontentamento social, e, outro, levou à falta de recursos para o prosseguimento da guerra com a friança. Esses problemas todos recaíram sobre Ricardo II, neto e sucessor de Eduardo III. Foi no seu reinado que, em 1381, sob a chefia de Watt-Tiller, eclodiu a violenta revolta dos camponeses, os quais, descontentes com os abusos que lhes eram impostos para que compensassem a falta de mão de obra, pouco não subverteram completamente a ordem estabelecida. E foi no seu reinado que, pela primeira vez, os ingleses tiveram que recuar na friança, perdendo para Duguesklin quase todas as conquistas iniciais. No final do século, portanto, o otimismo cedeu lugar ao desânimo e ao temor. A peste, a miséria, a rebeldia, a derrota, as injustiças, tudo parecia sugerir um mundo em desagregação. E, para piorar as coisas, a própria igreja, o grande sustentáculo dos valores tradicionais, estava em frianco declínio, desmoralizada pela transferência da sede do papado para Vignoi, e, mais tarde, pelo grande cisma, o clero, tanto secular quanto irregular, estava minado pela corrupção. O sentimento anticlerical crescia, levando muitos a ver com bons olhos o movimento reformista de Jolly Cliff, cujos adeptos, os fanáticos lolardes, chegaram a ameaçar a ordem pública. E todas essas dificuldades, acrescidas de outras, iriam continuar muito tempo ainda, até que, finalmente, a Inglaterra encontrasse o seu caminho. A Ed Schausser, portanto, se encerra com uma nota de pessimismo. Naturalmente, todos esses fatos deixaram reflexos na vida cultural, na literatura e na arte do período. Mas nenhum deles teve tanto peso nesses setores quanto o íntimo relacionamento com a friança. De fato, a própria língua inglesa se formou sobre o influxo do país vizinho, pois, tendo perdido o prestígio de que gozara nera anglo-sachônica e tendo sido abandonada pela corte pelos letrados em favor do friancês e do latim, respectivamente. Ela ressurgiu no tempo dos reis angevinos com sua sintaxe germânica extremamente simplificada e com um vocabulário predominantemente latino, tornado-se o assim chamado inglês médio, que iria transformar-se, a partir do século XVI, no inglês moderno. Graças aos contactos com a friança, também a métrica inglesa passou profundas alterações, substituindo gradativamente o sistema literativo herdado dos anglo-sachões pela contagem silábica e pela rima. Finalmente, foram os modelos frianceses que determinaram os gêneros e boa parte da temática da literatura inglês médio. É o que se pode constatar, exemplo, na poesia lírica, com suas canções de derivação provençal, seus instrutivos debates entre animais, suas encantadoras visões e suas baladas aristocráticas, fiéis aos moldes da corte de Paris. A presença francesa, na verdade, se faz notar em praticamente todas as obras, desde aquelas de caráter popular, como os fabliaux, maliciosos e às vezes indecentes, até os romances de cavalaria, com seus dois ciclos principais, o arturiano e o antigo. E nos trabalhos em prosa, quase sempre, não se pode sequer falar em imitação ou adaptação, mas em tradução direta, como se verifica em inúmeros sermões, tratados morais e relatos de viagens. Entretanto, os trágicos acontecimentos, as convulsões sociais e as inquietações que perturbaram a segunda metade do século XIV logo tornaram essa literatura, formalista e artificial, largamente inadequada. É verdade que foi nessa que a Inglaterra produziu o seu maior romance de cavalaria, que foi Sir Galvão e o Cavaleiro Verde, atribuído a um autor anônimo conhecido como o Poeta de Pérola. Mas, com o rápido desaparecimento dos ideais cavalerescos, tais romances já estavam mais voltados para o passado que para o presente. O que o presente exigia era que as velhas formas fossem retrabalhadas com um enfoque mais realista e firmes tomadas de posição. E foi exatamente isso que fizeram os maiores escritores do período, como Leon Langland, com sua indignada condenação dos vícios da sociedade em a visão de Pedro Camponês, e John O'Hare, que, embora sem a mesma simpatia de Langland pelas classes menos favorecidas, também era um ferrenho moralista. Se, em, esses escritores lograram encarnar melhor a sua é, não tiveram talento suficiente para transcendê-la. O único que conseguiu isso, produzindo uma obra que tinha algo a dizer não apenas aos homens de seu tempo, mas também às gerações futuras, foi Geoffrey Schauser, o primeiro nome da literatura inglesa de grandeza universal. 2. O autor pouco se conhece da vida e da personalidade de Schauser, embora, como já se ressaltou, haja mais dados a seu respeito do que a respeito de Shakespeare. Exemplo, que viveu 200 anos mais tarde. A parte mais nebulosa de sua biografia inicial. Sabe-se que nasceu em Londres, volta de 1340, e que era filho de John Schauser, comerciante de vinhos. Seu pai deve ter sido pessoa de certa influência, pois conseguiu colocá-lo como página junto ao príncipe Lionel, terceiro filho do rei Eduardo III, dando-lhe assim a oportunidade de familiarizar-se com o manejo das armas e a etiqueta da corte, de ampliar os seus conhecimentos de latim e friancês, e de completar a sua formação com a leitura de autores antigos e contemporâneos. Segundo alguns, Schauser também teria frequentado uma das duas escolas de direito então existentes em Londres. Em 1359, esteve lutando na friança. Feito prisioneiro, foi resgatado Eduardo III, que, mais tarde, faria dele um de seus valetes. Seis anos, De 1360 a 1366, Schauser desaparece de cena. A primeira informação que temos após esse período é de seu casamento com certa Pelipa de Roete, uma dama a serviço da rainha. Tem-se igualmente notícia de que pelo menos dois filhos nasceram desse matrimônio. Thomas, que ainda viria a ocupar importantes cargos públicos, e Lewis, a quem o escritor dedicaria o seu tratado do astrolábio. É provável também a existência de uma filha. Essa união certamente estreitou as ligações do poeta com a corte, visto que a irmã de Pelipa, Caterine, convidada para a preceptora dos filhos de John of Gound, quarto filho de Eduardo III, pai do futuro rei Henrique IV, acabou se tornando amante e, depois, esposa do patrão. Essa longa associação com a realeza, além de estimular a atividade literária de Schauser, tanto assim que todas as suas obras foram obras de ocasião, destinadas à leitura perante a corte, dava-lhe a oportunidade de aprofundar os seus contactos com os grandes centros culturais e artísticos do continente europeu. E isso porque o rei frequentemente o incumbia de missões diplomáticas no exterior, enviando ora para a Navarra, ora para a Flandres e a Freiança, ora para a Itália. Particularmente profícuas foram as suas duas visitas à Península Italiana, onde não só se encontrou com figuras políticas de relevo, como Bernabó Visconti, o temível tirano de Milão, mas também descobriu uma literatura rica e inovadora nas obras de Dante, Bocaxio e Petrarca, o último dos quais talvez tenha conhecido pessoalmente. De 1374 a 1386, Schauser exerceu as funções de inspetor alfandegário junto aos mercadores de lã. Foi essa a fase financeiramente mais próspera de sua vida, uma vez que, além de contar com renda anual apreciável e com várias outras vantagens, foi autorizado a residir nos aposentos superiores de Aldegate, uma das portas de Londres, com vista para a cidade e para os campos. Coincidência ou não, os tempos difíceis começaram para ele quando o duque de Gloucester e seus sequazes delimitaram os poderes de Ricardo II, de quem Schauser era partidário, condenando vários seguidores do rei à morte. Nessa é, escritor já havia deixado a casa em Aldegate e se mudara para o Quente, onde fora nomeado juiz de paz e eleito, mais tarde, cavaleiro representante do condado no parlamento. Mas, perdido o posto de inspetor alfandegário, sua situação econômica se complicou. E, como se isso não bastasse, em 1387 faleceu-lhe a mulher. Apesar de tantos contratempos, foi nesse período que, aproveitando a tranquilidade de seu confinamento em Greenwich, onde se instalara, começou-lhe a compor sua obra mais ambiciosa, os contos de Cantuária. O livro, contudo, teve que ser levado avante sem o esperado sossego, pois novos afazeres reclamaram sua atenção, e novas atribuições o aguardavam. Tão logo Ricardo II retomou as redas do governo em 1389, designer ou poeta fiscal de obras do rei, cargo que conservou até o ano seguinte e que lhe custou muito trabalho e esforço, dado que, entre os seus deveres, constavam até a compra de materiais de construção e a contratação de artesãos e operários. Além disso, era também sua responsabilidade a guarda do dinheiro para as obras, o que lhe trouxe algumas dores de cabeça. De fato, ao transportar tais valores em setembro de 1390, Schauser foi assaltado duas vezes num mesmo dia, e pelo mesmo bando, tendo que esperar cinco angustiantes meses para ser oficialmente dispensado da obrigação de ressarcir os prejuízos. Depois disso, provavelmente não exerceu outras funções públicas, visto que a sua suposta indicação para o cargo de colteiro auxiliar da floresta de Petertum, no condado de Somerset, não pode ser comprovada. Envelhecido, e com poucos recursos, o poeta chegou a sofrer vários processos dívidas. Até mesmo o estipêndio anual que recebia da coroa ele perdeu, quando Ricardo II foi destronado em 1399. Foi nesse momento crítico que, sem perder o bom humor, enviou ao novo soberano a famosa balada o lamento de Schauser para sua bolsa vazia, e Henrique IV, filho de seu amigo John of Gound, o atendeu prontamente, renovando-lhe a pensão. As coisas pareciam melhorar. Schauser alugou então uma casa junto à abadia de Westminster, e para lá se mudou. Mas a morte inesperadamente o colheu poucos meses mais tarde, no dia 25 de outubro de 1400. Seu corpo foi sepultado na célebre abadia, não longe dos monumentos tumulares dos reis de seu país, o primeiro literato a merecer tal honra. Foram esses, em resumo, os principais acontecimentos que marcaram a vida do homem Schauser. Quanto a Schauser, o poeta, a respeito do qual, até agora, pouco se falou, sua carreira costuma ser dividida em três grandes períodos. O primeiro deles foi o período Freoncês, durante o qual, além de traduzir o romã de La Rose, que tanto influenciou, produziu o livro da duquesa, uma visão sobre a morte de Blanche, A Primeira Mulher de Joan of Gound, O Parlamento das Aves, em que o autor retrata um debate das aves sobre o tema do amor cortês, e A Casa da Fama, em que o poeta narra como foi transportado nas garras de uma águia tagarela para as casas da fama e do boato. Esta última obra, inacabada, denuncia a transição para a fase seguinte, o período italiano. Com efeito, a importância atribuída a Virgílio e a viagem guiada de nosso poeta estranhos reinos sugerem a influência de Dante, que iria acentuar-se nas próximas obras, ajudando-o a moldar seus ritmos e a enriquecer sua temática. Muito significativas nessa etapa foram também as contribuições de Petrarch e de Bocáxio. Neste, exemplo, Schauser encontrou os modelos para o conto do Cavaleiro e para o grande poema Troilo e Criseida, baseados respectivamente na Teseida e no Filóstrato. Mas, ao contrário do que muitos supõem, Bocáxio não exerceu qualquer influência direta na elaboração de os contos de Cantuária. Ao que tudo indica, o autor inglês não chegou a conhecer o Decameron, e o único conto deste livro a figurar em sua coletânea, A História de Griselda, narrada pelo estudante de Oxford, foi adaptado de uma versão latina feita a Petrarch. De qualquer forma, a fase propriamente italiana se encerra com a legenda das mulheres exemplares, uma sequência de relatos sobre as fiéis mártires do amor, que o poeta escreveu, a pedido da Rainha Anne, como uma espécie de penitência haver retratado a falsidade feminina em Troilo e Criseida. Não chegou, em, a concluir essa obra, porque outro projeto, muito mais interessante e absorvente, veio ocupar suas atenções, os contos de Cantuária, a cuja composição se dedicou de 1386 a 1400, o ano de sua morte. E foi esse o seu terceiro e último período, o assim chamado período inglês, de plena maturidade. Durante essa trajetória, não era hábito de Chaucer abandonar as conquistas de uma fase ou entrar em outra, ele simplesmente somava novos ingredientes aos elementos antigos, tratados, em, com maior senso crítico. Isso mesmo, até o fim da vida, as formas básicas de sua poesia sempre foram as que receberam do período francês, mas ele as ampliou com o passar do tempo e, em algumas ocasiões, as inovou, desenvolvendo a estrofe de sete versos, o pentâmetro jâmbico, de tão brilhante futuro, e o poema heróico-ômico. Também o emprego dos métodos retóricos, típicos da literatura medieval, permaneceu constante, tanto assim que praticamente todas as suas histórias foram reelaborações de textos existentes, com os cortês, os acréscimos e os embelezamentos de praxe, como a hipérbole, a invocação, a prosopopeia, a ocupatio, o exemplo 1, a preterição etc. Mas, na última fase, esses recursos foram perdendo o seu caráter artificial para se inserirem cada vez mais no contexto dramático da narração. É o que notamos, exemplo, em os contos de Cantuária, se ali, um lado, as invocações retóricas de Doris, no final do conto do proprietário de terras, quase chegam a arruinar uma bela história, outro lado, a incontinência oratória da bruxa velha no conto da mulher de Bat, ou as amargas diatribes que retardam o conto do mercador, encontram justificativa nos temperamentos e nos estados de alma dos respectivos narradores, reforçando o efeito dramático do todo. Quanto aos aspectos novos que Chaucer adquiriu em sua maturidade, poderíamos lembrar, entre outros, a flexibilidade métrica, a frequente precisão e adequação das imagens, o uso de trocadilhos, a sutil ironia verbal, a eficiente ironia dramática, e, principalmente, a atitude objetiva, a profundidade da observação psicológica, a variedade e o enfoque realista. Se ele deveu as primeiras qualidades ao trato com outros autores, sobretudo os italianos, deveu as últimas exclusivamente à sua genialidade, que o levou a tirar o máximo proveito de tudo o que aprendeu em seu convívio com homens de todas as classes sociais, reis, fidalgos, mercadores e artesãos. Mas falar dessas coisas já é falar de Os Contos de Cantuária. 3. O livro Os Contos de Cantuária tem, como ponto de partida, uma romaria que 29 peregrinos, aos quais se associa o próprio Chaucer, fazem juntos a cidade de Cantuária, para uma visita predosa ao túmulo de Santo Tomás Beckett, o albergueiro do Tabardo, a estalagem ao sul de Londres onde pernoitam, sugere-lhes que, para se distraírem na viagem, cada qual conte duas histórias na ida e duas na volta, prometendo ao melhor narrador um jantar como prêmio. São essas histórias, juntamente com os elos de ligação entre uma e outra, mais o prólogo geral em que os romeiros são apresentados um a um, que constituem o livro em sua essência. Se Chaucer tivesse sido fiel a seu plano, a obra deveria conter nada menos que 120 histórias. O plano, contudo, não era rígido. Além disso, o próprio autor logo se deu conta de sua impraticabilidade, havendo no texto claros indícios de que ele alterou o ambicioso projeto original a meio caminho, substituindo uma concepção mais modesta, onde a cada peregrino caberia o encargo de apenas um ou dois contos. Mesmo com essa redução, a coletânea ficou incompleta, limitando-se a 24 histórias, duas das quais inacabadas. Ademais, o nível artístico desses contos é bastante desigual, visto que o poeta enxertou na obra vários de seus escritos anteriores, como o conto do Cavaleiro, o conto da Prioreza, o conto de Chaucer sobre Melibel, o conto da outra Freire etc., que, com exceção dos dois primeiros, são geralmente imaturos, inadequados, e, portanto, de qualidade inferior. Finalmente, há diversas incongruências, lacunas e repetições, mostrando que o autor não teve tempo de fazer a necessária revisão e disfarçar os remendos. Entretanto, mesmo incompleto e cheio de defeitos, o texto, graças ao encadeamento lógico e psicológico das partes e ao cuidado de Chaucer em imprimir caráter conclusivo a um dos freagumentos, não só apresenta inegável senso de unidade, mas também gratifica o leitor como poucos monumentos literários polidos e acabados conseguem fazê-lo. O primeiro e mais óbvio mérito do livro é o de expor a nossos olhos um vasto e animado panorama da vida medieval, a começar pelo prólogo, com sua incomparável galeria de tipos representativos das diferentes camadas da sociedade. Alguns críticos, para os quais a grandeza de um escritor parece ser diretamente proporcional a seu grau de engajamento político, gostam de freizar, a esse respeito, que, de fato, toda a sociedade medieval está presente em Chaucer, menos as classes mais altas e as mais humildes. O que querem sugerir com isso é que, como bom burguês, o autor, um lado, temia ofender a aristocracia, e, outro, não tinha simpatia pelos pobres. Gardiner Stilwell chega mesmo a insinuar que, se o labrador é uma das quatro únicas figuras idealizadas no prólogo, é só porque o poeta pretende dá-lo como exemplo para as massas camponesas sublevadas ou a titiler. Essas colocações reclamam, sem dúvida, uma análise mais cuidadosa. Evidentemente, Chaucer não era um reformador social, e o próprio fato de lhe haver iniciado os contos de Cantuária com o Cavaleiro, símbolo dos ideais cavaleirescos, e concluído com o Parco, símbolo do ideal cristão, mostra claramente os seus parâmetros. É preciso, em, que se levem em consideração outros fatores, tais como, primeiro, a inclusão de fidalgos e mendigos na Romária iria aferir os princípios do realismo, porque, como os primeiros dispunham de sectos próprios e os segundos não dispunham dos mínimos recursos para o custeio da viagem, nenhum representante desses dois grupos extremos jamais se incorporaria à comitiva descrita, segundo, embora ausentes do prólogo, os aristocratas e os pobres são abordados no corpo de vários contos, completando assim o quadro social da E. E terceiro, a aceitação das bases ideológicas da sociedade em que vivia e a preferência a uma atitude estética e objetiva não significam que o escritor fechasse os olhos à realidade de seu tempo. Pelo contrário, somente um leitor obtuso, obcecado ideias pré-concebidas, deixaria de perceber o quanto o Chaucer, em seu livro, é sensível aos problemas e as mazelas sociais de então. Nada escapava à sua observação e à sua sátira. Assim, no conto de Chaucer sobre Sir Topazio, exemplo, o escritor aponta para a decadência dos ideais cavaleirescos, ridicularizando, na figura do efeminado e pusilânime protagonista, a usurpação das prerrogativas da nobreza pela burguesia mercantil. Como se vê aí, ele nem defende nem se identifica plenamente com sua própria classe. E, de fato, no prólogo, esboça um mercador que esconde seus friacassos e falcatruas atrás de uma máscara de dignidade pomposa, um proprietário de terras aludiais fascinado pela fidelguia da nobreza que deseja ascender, um magistrado que vive comprando terras para satisfazer idêntica ambição, e um médico mancomunado com os boticários na exploração dos pacientes. Se ele é duro com a burguesia, também não poupa a aristocracia bem-nascida, duvidando, no conto da mulher de bate e em vários outros, da validade de suas pretensões e superioridade. Outro lado, recusa-se a idealizar as classes baixas, revelando abertamente as trapaças de figuras como o moleiro, o feitor e o provedor. Mas é na exposição dos males da igreja que o poeta mais se esmera, deixando entrever assim um pouco de sua simpatia pelos lulardes. É o que verificamos no retrato da prioreza, típica filha de família nobre sem recursos, que, não dispondo de dote para o matrimônio, é destinada ao convento, onde leva a vida de dama requintada, compadecendo-se mais dos cachorrinhos que dos pobres, ou nos retratos do monge amante do luxo e da caça, do frear de libidinoso e corrupto, ou daqueles verdadeiros rebotalhos humanos que são o beleguim e o vendedor de indulgências. Além da sociedade, também estão presentes no livro A Cultura e a Literatura Medievais, visto que, a exemplo do Ulisses de James Joyce, onde cada capítulo tem uma arte e um estilo, cada história dos contos de Cantuária ilustra um gênero literário diferente, e focaliza com certa minúcia uma ciência ou atividade humana. Dessa forma, podemos dizer que o conto do Cavaleiro, como era de se esperar, é um romance de cavalaria, pertencente ao ciclo antigo, o conto de Chaucer sobre Sir Topazio, que parodia um romance independente, é um poema herói cômico, e o conto do proprietário de terras é um lar de Bretagne, um gênero desenvolvido mar de freianse, não claramente definido, cuja ação se passa obrigatoriamente na região da Bretanha. Ainda no âmbito da literatura profana, o conto do padre da freieira constitui uma fábula, mais ou menos no estilo dos debates entre animais. O conto do magistrado se enquadra na tradição das então populares histórias de esposas caluniadas. O conto do escudeiro lembra os relatos das mil e uma noites, e os contos do estudante do mercador podem ser classificados como novele, uma forma narrativa que Chaucer trouxe da Itália. Sua vez, as histórias daquelas personagens desbocadas, o moleiro, o feitor, o cozinheiro, o homem do, freade e beleguim, são típicos fabuliaux. Como amostras da literatura religiosa, temos o conto da prioreza, uma narrativa dentro da tradição dos milagres de Nossa Senhora, o conto da outra freieira, uma legenda ouvida de santo, o conto do vendedor de indulgências, que não passa de um exemplum dentro de um sermão religioso, o conto de Chaucer sobre Melibel, que nada mais é que um tratado moral, e o conto do pároco, que exemplifica o sermão. Finalmente, há narrativas de difícil classificação, ou porque devem ter sido criadas pelo próprio Chaucer, ou porque são meras adaptações de título livre ou de Ovidio, enquanto o conto do monge, ao oferecer uma sequência de historietas, reproduz, em ponto menor, as coletâneas medievais, no estilo de A Legenda das Mulheres Exemplares ou do próprio livro em que se insere. Nem mesmo a poesia lírica esquecida, comparecendo aqui e ali sob a forma de invocações, baladas, etc. Convém recordar, a propósito, que os versos iniciais da obra constituem uma reverdie, anunciando o renascer da natureza e o renascer espiritual da humanidade na primavera. Luntate apriluitis chores sotitidrogtiofmarchiatperseitutiroti, ambateverivem nensuigecor, ouvisvertuengendredistiflor. Ponto temlungenfouctugonumpilgrimages. Mas, como já foi dito, cada conto não só ilustra gêneros literários diferentes, mas também parece focalizar propositalmente uma ciência ou mais, dando-nos assim uma ampla visão da cultura da E. Consequentemente, encontramos extensas referências à medicina, à alquimia, à teologia, à magia, ao comércio e às finanças, à filosofia, à retórica e assim diante, para não se falar da astrologia, de que o poeta era estudioso apaixonado e a qual faz alusões em quase todas as narrativas. Naturalmente, todo esse conteúdo social e cultural não tem apenas valor histórico. Quando rimos das limitações e da carga de superstição da ciência daquele tempo, ou quando nos espantamos diante dos casos de opressão, de espuliação e de corrupção descritos, somos levados a imaginar como hão de ver nossa ciência daqui a seis séculos, ou a indagar-nos se há realmente diferenças sensíveis, para melhor ou para pior, entre as injustiças e os abusos que então se praticavam e os que se praticam agora. Os contos de Schausser oferecem-nos, portanto, um precioso referencial para a avaliação de nosso progresso e para a compreensão de nossa própria sociedade. Mesmo porque é retratada pode ser a medieval, mas a humanidade é a de sempre. Isso acontece devido ao fato de que, ao lado desse primeiro mérito, de interesse essencialmente sociológico, o livro ostenta um a outro, não menos importante, de interesse basicamente psicológico, que decorre de sua exploração do ser humano como indivíduo e, num segundo momento, como que é fechar o círculo, de sua análise do relacionamento do indivíduo com a sociedade. Vejamos, inicialmente, o método empregado Schausser na caracterização do indivíduo. Para compreendermos seu método, devemos sempre cotejar a descrição dos peregrinos no prólogo com o seu desempenho na narração dos contos. Quando assim fazemos, logo notamos que as criações do poeta são mais que meros tipos representativos de uma classe ou grupo, pois parecem pessoas de verdade, feitas de carne e osso. Em outras palavras, não são personagens planas, mas esféricas, às vezes, até bastante complexas, quando não contraditórias e intrigantes. Tomemos, exemplo, a gentil prioreza. A ironia sutil de sua apresentação no prólogo, como se disse há pouco, a descreve como uma dama vaidosa e delicada, compelida pelas circunstâncias da vida a tomar o hábito sem ter vocação religiosa. Com o seguinte, seu conto a respeito do menino assassinado denuncia uma piedade apenas convencional. Contrastando, em, com toda sua aparente suavidade, ela revela, ao mesmo tempo, um ódio antissemita tão intenso que chega a surpreender-nos, se bem que não a seus ouvintes, pois, quando ela termina a história, paradoxalmente pedindo ao Senhor a piedade que recusa os malditos judeus, sua plateia fica igualmente comovida, sem se dar conta de suas contradições. Essa reação é muito sugestiva, dado que não só completa a imagem da freieira, inserindo-a em seu meio, como também nos informa sobre a natureza de seu contexto social. Trata-se, portanto, de um retrato de corpo inteiro, composto, como num jogo de espelhos, pela superposição da atitude da narradora em relação à sua história, da atitude dos romeiros em relação à história e à narradora, e da atitude do peregrino Schauscher em relação à narradora e aos romeiros. Mais intrigante ainda é o retrato do vendedor de indulgências, que o próprio autor não define se se trata de um homossexual, de um bissexual ou de um eunuco. De qualquer modo, estamos diante de um pervertido, que, ao chegar sua vez de narrar, talvez estimulado pela bebida, se atira sem acanhamento a uma confissão pública, em que, tal como o Ricardo III de Shakespeare, parece vangloriar-se de seus vícios e sua desonestidade, depois, faz uma demonstração de sua técnica de ludibriar os incautos, com sermões insinceros, ilustrados um exemplão ironicamente moralista, chegando finalmente, o excesso de empolgação ou simples troça, ao atrevimento de tentar impingir suas relíquias aos próprios companheiros de viagem, como se a realidade e a ficção se misturassem. Também aqui temos o hábio jogo de espelhos, um luminoso conto a refletir o sermão. O sermão é iluminar a confissão, e a confissão é desnudar a personagem, em meio à usual superposição de impressões do autor, do narrador e da plateia. Foi com esse processo básico, fundamentado no princípio da união indissolúvel do narrador com a narrativa, que Chaucer foi o primeiro a aplicar na literatura inglesa, que ele pôde criar uma caracterização não apenas complexa e convincente, mas também de inigualável variedade. Se a análise dos contos individuais nos fornece a psicologia dos protagonistas, dando-nos uma visão bastante realista da natureza humana, o estudo comparativo de certas histórias, reunidas em grupos, nos permite descobrir a existência de grandes linhas temáticas que, além de garantirem a unidade da obra, nos esclarecem sobre o pensamento de Chaucer a respeito, sobretudo, de questões atinentes ao relacionamento do indivíduo com outros indivíduos e com a sociedade em geral. E é bom que se acentue que essas linhas, que formam às vezes verdadeiras tramas, não dependem apenas dos encadeamentos mais óbvios, como os determinados pelas rixas entre o moleiro e o feitor, ou entre o fread e o beleguim. Além desses elos fortemente dramáticos, há também ilos mais sutis e profundos, frequentemente psicológicos e de fundo irônico. E através destes que o autor trata de alguns problemas que até hoje são palpitantes, como a natureza do amor, a mulher perante o sexo, e a vida conjugal. O primeiro tema citado, exemplo amplamente discutido em O Conto do Cavaleiro, com seu tom dignificado e sua colorida e pomposa parada medieval de rigorosa simetria. Ali, o narrador, força de sua condição, deve admitir a viabilidade do amor como sentimento platônico e como incondicional devoção à mulher idealizada. Reconhece, entretanto, que, no mundo real, essa sublimidade dificilmente subsiste, ora descambando para a brutalidade das paixões carnais, ora se expondo ao ridículo. Foi só a muito custo, após sacrifícios e tragédias, que a dignidade cavaleiresca, no final, foi reconquistada, e o amor cortês reafirmado. Logo em seguida, em vem o conto do moleiro, que, ironicamente, também discorre sobre dois rivais, Absalom e Nicholas, em luta pelo amor de Elison, a bela camponesa. Essa história, das mais divertidas e obscenas da literatura inglesa, sendo narrada pelo moleiro bêbado expressamente com o intuito de pagar o conto do cavaleiro, lança nova luz sobre este, envolvendo-o numa atmosfera de realidade. E o que o contraste de ambos sugere é que, pelo menos na vida real, o sexo pode dispensar o amor, mas o amor raramente pode se dissociar do sexo. Se as coisas são assim, que a sociedade reprime a vida sexual da mulher e estimula a do homem. É exatamente essa questão da posição da mulher perante o sexo que dá vida a uma outra linha temática do livro. Alguns contos, como o do moleiro, o do feitor e o do homem do, nos apresentam mulheres que aceitam ou espontaneamente procuram atividade sexual, mas, de uma forma ou de outra, deixam implícito que elas não merecem muito respeito. Outros, como os contos do cavaleiro, do magistrado e do médico, para não se falar da história de Zenobia, em O Conto do Monge, procuram inculcar-nos a velha ideia de que a única mulher digna do nome é a Virgem. Em todos eles, portanto, parece que a mulher só cabe optar esses dois polos extremos, e ou se torna prostituta, ou santa. A reconciliação de tais opostos, a síntese dessa tese e dessa antítese, finalmente é alcançada no prólogo de O Conto da Mulher de Bat, onde a narradora, uma das maiores figuras femininas de toda a literatura universal, mesmo sem contestar abertamente os conceitos morais predominantes, demonstra, com abundância de argumentos, que os prazeres do sexo não devem ser prerrogativa exclusiva dos homens. Ao mesmo tempo em que atinge tal síntese, entretanto, o conto da Mulher de Bat inaugura nova linha temática, visto que os pontos de vista daquela personagem sobre o casamento provocam a reação dos demais peregrinos, surgindo daí os contos que George L. que Tredge chamou de grupo conjugai. A tese da Mulher de Bat, muito bem ilustrada a sua história, é que o matrimônio só pode ser feliz quando quem manda é a mulher. A antítese vem desenvolvida em O Conto do Estudante, que descreve a dócio submissão de Griselda, a esposa ideal, aos mais absurdos caprichos do marido. O estudante, no entanto, sentindo que sua história falha como contra-argumento, se afastar demais da realidade, timidamente invoca como justificativa o seu caráter simbólico, e então, num envoio irônico, finge apoiar a mulher de Bat e defende o direito que tem a esposa de tornar o homem miserável. Suas palavras tocam fundo na ferida de outro romero, que, lembrando-se de quanto era infeliz na vida conjugal, resolve desabafar o seu rancor contando a história mais impredosamente cínica de toda a coletânea. Com efeito, em O Conto do Mercador não é só a mulher, a jovem Maio, com seu espírito mercenário, que é condenada, mais que ela merece desprezo o marido egoísta, o velho janeiro, que mais cego se torna ainda depois que recupera a visão. Para o mercador, portanto, as mulheres são inescrupulosas e os homens são tolos, e o matrimônio é ilusão. Finalmente, O Conto do Proprietário de Terras retoma o debate e oferece a síntese, demonstrando que o casamento feliz é possível, mas somente quando a confiança mútua é entre os cônjuges e nenhum manda no outro. Quando surge a imposição, o Deus do Amor bate asas, e então, a Deus vai-se embora. Finalizando estes comentários a respeito de Os Contos de Cantuária, lembramos que, ao lado desse nível naturalista, onde a temática prevalecente concerne a sociedade, o indivíduo e o relacionamento do indivíduo com outros e com a sociedade, o livro encerra também um nível simbólico, geralmente de fundo religioso. Esse nível pode ser detectado não apenas nos contos individuais, mas também na própria estrutura da obra como um todo. No primeiro caso, infelizmente, a exegese ainda tem se mostrado incerta e vaga. O Conto do Padre da Freireira, exemplo, que é a deliciosa fábula do galho Chanticleer, da galinha Pertelote de Dona Rucela, A Raposa, narrada a um dos padres que acompanham a prioreza, tem sido, quanto às suas implicações simbólicas, interpretado das mais diversas maneiras. Para alguns, a história ilustra a necessidade que tem o cristão de se manter em guarda contra o demônio. Para outros, que compararam as cores dos animais do enredo com as cores heráldicas do rei e dos barões, trata-se de uma sátira política. Para outros, Enfim, a obra contém uma crítica às dissensões internas do clero, de modo que a viúva, Dona de Chanticleer, representaria a igreja, o galo, os padres seculares, e a raposa, os freiades. E não falta quem veja na narrativa um relato simbólico da queda do homem. Entretanto, suposições como essas, ou como aquela que insiste em descobrir no autor a intenção de dramatizar nos diferentes contos as quatro virtudes profanas, as três virtudes teologais e os sete pecados capitais, na verdade não ajudam muito, pois são genéricas e, em parte, subjetivas. Melhor fundamentada, porque corroborada pelo próprio Paroco no prólogo de sua história, e a visão da Romaria para a cidade de Cantuária como uma alegoria da peregrinação da humanidade rumo a Jerusalém celestial. Nesse ponto, o nível simbólico se funde com o nível naturalista e o justifica, visto que, em última análise, o que a obra retrata é toda a humanidade, com seus esplendores e misérias, suas desilusões e seus temores, sempre impelida avante pela esperança, e pelo sonho supremo da perfeição espiritual e da vida eterna. E de tal sonho não se exclui o autor, que, significativamente, termina o livro com sua retratação, curioso ato de contrição. Mas isso não é tudo. Outros aspectos de Chaucer, talvez menos explícitos que os já focalizados, mas não menos relevantes, estão a reclamar nossa atenção. Um deles, pelo menos, merece ser aqui sublinhado, sua atitude sempre equilibrada perante a arte e a vida, sem a qual jamais teria criado tão vivo e pujante quadro da comédia humana. De fato, vivendo, como vimos, numa atormentada pestes e guerras, convulsões sociais e dissensões religiosas, superstições e fanatismos, espoliações e injustiças, sob ele preservar o bom humor e a tolerância, aceitando indulgentemente a sociedade enquanto condenava o arbítrio e a corrupção, rejeitando o picado e o vício enquanto acolhia como irmão o pecador. Trás de tudo, naturalmente, estava o seu interesse pelo ser humano, e, principalmente, o seu amor à vida. Um amor tão intenso que até mesmo a sua obscenidade, que para alguns talvez pareça bestial ou grotesca, não passa de manifestação da alegria de viver e a expressão de salutar vitalidade. Para nós, em nosso mundo de ansiedade e neurose, de incompreensões e extremismos, é provável que a mais rica dádiva do Bonachão Geofrey e Schauser seja, exatamente, esse recado de sanidade. 4. A tradução Esta edição inclui a tradução do texto integral de Os Contos de Cantuária, exceto pelos cortês nos dois únicos trechos que, no original, se acham escritos em prosa, ou seja, o conto de Schauser sobre Melibel e o conto do Paroco. Essas secções, de inferior qualidade e de pouquíssimo interesse para a grande maioria dos leitores modernos, fogem completamente ao conceito vigente de literatura de ficção. De fato, não são contos, mas tratados morais. Esses motivos, são geralmente suprimidos nas versões da obra para o inglês moderno e, às vezes, até em suas edições no inglês medieval. Esta tradução, portanto, oferece mais que os trabalhos com gêneres publicados nos países anglosaxônicos, visto que, em vez de simplesmente suprimi-los, apresenta-se certos daqueles contos, ligados pequenas sinopses. Assim sendo, pode, com toda justiça, ser considerada completa. Aliás, é a primeira tradução completa do livro de Schauser para o português, porque a outra versão existente, realizada em Portugal pelo professor Olívio Caeiro, consta apenas do prólogo geral e mais dois contos. Ao empreender este trabalho, resisti, apesar das dificuldades do texto em inglês médio, a tentação de tomar como base uma de suas adaptações para o inglês moderno. A não ser excepcionalmente, o tradutor responsável, em meu entender, deve sempre partir do original. Mesmo que assim não pensasse, as alternativas possíveis no presente caso não se mostravam muito promissoras, visto que nenhuma das versões disponíveis, para o inglês atual, me parece plenamente satisfatória. A tradução em prosa de Tatlouk e Makai, exemplo, além de vazada em linguagem arcaizante, é puritana demais para o meu gosto, chegando a mutilar impredosamente vários contos com a eliminação das passagens que considera pornográficas. Outro lado, a versão poética de Morrison em Ti Portable Schauser, cuja melhor qualidade talvez seja a sua fluência, é não só a freia argumentária, mas também sintética ao extremo. Já a tradução de Neville Kogil, sem dúvida a melhor de todas, tem o inconveniente de exagerar o vezo do poeta pelas rimas canhestras, constantemente justapondo expressões dignificadas e triviais, e reduzindo o humor de Schauser, muitas vezes, a um subproduto do cômico involuntário. Em vista disso, a presente tradução foi feita, como convinha, diretamente do inglês médio, tomando como base as consagradas edições de Schuette e Robinson. Esta última, com sua profusão de notas explicativas, mostrou-se particularmente útil no esclarecimento das dúvidas. Um dos grandes problemas que enfrentei, na preparação desta edição, foi o da fixação da ordem dos contos. Como se sabe, o livro se compõe de nove freia argumentos ou grupos de histórias, e, com exceção do inicial e do final, sua sequência tem sido objeto de acesa discussão. Acabei optando pela ordem adotada Schuette e Kogil, que é também a que parece ter sido dada pelo poeta ou seus herdeiros, porque a que melhor corresponde, de acordo com as poucas indicações fornecidas pelo texto, a passagem do tempo e a sucessão dos lugarejos ao longo do trajeto para Cantuária. A única alteração que admiti, nessa disposição tradicional, foi o deslocamento do freia argumento separa depois do grupo conjugal, dado que a aparente ingenuidade do vendedor de indulgências na troca de palavras com a mulher de bate não seria dramaticamente concebível após o desnudamento de sua personalidade no prólogo de seu conto. Do mesmo parecer São G. G. Sedgiewicz, no artigo Ti Progreso of Chaucer Spardoneer, Albert Sebaug, Theodore Morison e outros, igualmente problemática foi a escolha da forma literária a ser empregada na tradução. O texto original, salvo nos mencionados contos do Paroco e do próprio Chaucer sobre Melibel, é inversos, o que, em princípio, demandaria uma tradução também inversos. A verdade, em, é que boa parte do livro se compõe de relatos apenas mitrificados, se bem que entre meados de momentos de poesia. Numa em que até crônicas históricas e tratados filosóficos costumavam ser inversos, era natural que o autor escolhesse tal meio para uma obra de ficção. Se escrevesse hoje em dia, em, é mais do que provável que teria preferido a prosa, que já aprendamos a associar com o gênero do conto. Em vista disso, pareceu-me que uma tradução integralmente versificada, mas desprovida da esperada intensidade poética, além de nada acrescentar ao texto, prejudicaria a fluência da leitura. Portanto, nesta tradução, foi a prosa que resolvi adotar. Naturalmente, ao fazê-lo, não me descuidei do citado elemento poético, presente em muitas páginas. Afinal, Chaucer também foi poeta, o pai da poesia inglesa, e desprezar esse aspecto seria desfigurar sua obra. Assim, busquei preservar a natureza e a qualidade das imagens do autor. As nuances das diferentes atmosferas, a sutileza e a variedade dos tons, e, inclusive, a musicalidade das palavras. Para isso, servi-me da prosa arritmada em várias passagens, em outros momentos, como nas invocações e nas baladas. Utilizei abertamente o verso, e, finalmente, em um conto de Chaucer sobre Sir Topazio, reproduzi fielmente a forma estrófica original, pois, com qualquer outra roupagem, esse conto perderia inteiramente a sua razão de ser. Acredito que, desse modo, fui fiel ao narrador sem trair o poeta. Outros problemas também merecem ser lembrados. Exemplo, este, toda a tradução, ao transpor um texto de uma cultura para outra, é uma viagem no espaço. A tradução de Chaucer, trazendo a Idade Média até os nossos dias, é, além disso, uma viagem no tempo. Consequentemente, as dificuldades se ampliam. Muitos termos, designando profissões, peças de vestuário, instituições ou costumes desaparecidos ou não encontram mais correspondentes, ou se tornaram fósseis linguísticos, outros mudaram os seus sentidos, ou adquiriram novas conotações. Além do vocabulário, também a sintaxe chauceriana era diferente. Com predominância da coordenação sobre a subordinação, o abuso de anacolutos e repetições, e nenhuma preocupação com a sequência dos tempos verbais. A manutenção fiel de todas essas características sintáticas e léxicas iria imprimir ao estilo um ar primitivo e arcaico, e tornaria a obra elegível. Uma adaptação radical. Outro lado, o privaria de seu colorido medieval, e o resultado, melhor que fosse, não seria Chaucer. Minha preocupação, portanto, foi encontrar o meio termo, seja aparando as arestas mais ásperas da tosca sintaxe original, sobretudo no concernente às repetições e aos tempos verbais, seja atualizando, sempre que possível, o vocabulário. Essa procura do meio termo afetou inclusive as formas de tratamento. Normalmente são você e o senhor, mas, nos contos de tom mais elevado ou de sabor antigo, comparecem o tom mais respeitoso vós. Como se pode ver, minha preocupação foi, em resumo, a de recriar os contos de Cantuária como obra permanente e viva, mas sem esquecer que também é medieval. Para encerrar estas observações, gostaria, fim, de advertir o leitor de que, com o intuito de economizar espaço, usei propositadamente, na transcrição dos diálogos, o sistema anglosaxônico de aspas, em lugar do nosso sistema de travessões. Também gostaria de lembrá-lo que as expressões acompanhadas no texto um asterisco, recebem explicações adicionais no final do volume, em notas que têm os mesmos números das páginas em que tais expressões aparecem. Com tantos cuidados, grandes e pequenos, espero ter levado a bom termo a esta empreitada, cujo propósito único é o de garantir aos leitores de língua portuguesa acesso a esta que é uma das maiores obras da literatura universal. Não foi, certamente, uma tarefa fácil. E, se tive ânimo para concluí-la, devo não só a meu grande amor pela produção literária de Chaucer e ao estímulo de vários amigos, mas também, e principalmente, ao apoio constante de minha mulher, Sophia, a quem, isso mesmo, dedico este trabalho. São Paulo, 1986 a 1987, Paulo Viziole e os contos de Cantuária. Prólogo Aqui começa o livro dos contos de Cantuária e quando abriu, com as suas doces chuvas, cortou pela raiz toda a área desde março, banhando os veios com o líquido que pode gerar a flor, quando o zéfiro também, com seu sopro perfumado, instilou vida em tenros brotos, pelos bosques e campinas, quando o sol na juventude percorreu metade de seu curso em ares, e os passarinhos, ficando a noite inteira de olho aberto, gorjeiam melodiosamente, com os corações espicaçados pela natureza, então sentem as pessoas vontade de peregrinar, e os palmeirins, o desejo de buscar plagas estranhas, com santuários distantes, famosos em vários países, e rumam principalmente, de todos os condados da Inglaterra, para a cidade de Cantuária, à procura do bendito e santo Mártir, que os auxiliaram na doença, ponto naquela é, aconteceu que um dia, achando-me em Soutuark, no Tabardo, pronto a partir em peregrinação a Cantuária, com o coração cheio de fé, chegou de tardezinha aquela hospedaria, uma comitiva de bem vinte e nove pessoas diferentes, que haviam se reunido a caso, e todos os seus membros eram peregrinos, que cavalgavam para a Cantuária, como os quartos e os estábulos tinham muito espaço, acomodamos-nos todos sem dificuldade, e, logo que o sol se pôs, eu já havia conversado com cada um deles, agregando-me a sua comitiva, e o grupo todo concordou em levantar-se bem cedo, a fim de pôr-se a caminho, conforme vou relatar, entretanto, enquanto tenho tempo e espaço, e antes que avance ainda mais em minha história, creio de bom alvitre descrever a condição de cada qual, quem era e qual a sua posição, bem como a sua maneira de vestir-se, e vou começar um cavaleiro, estava lá um cavaleiro, um homem muito digno, que, desde que principiara a montar, amava a cavalaria, a lealdade e a honra, a corteza e a generosidade, valente nas guerras de seu suzerano, embrenhara-se mais do que ninguém pela cristandade, e pelas terras dos pagãos, sempre reverenciado pelo seu valor, esteve presente na conquista de Alexandria, muitas vezes, na Prússia, coube-lhe a cabeceira da mesa, à frente de todas as nações, fez campanhas na Lituânia e na Rússia, mais que qualquer outro cristão de sua categoria, também esteve em Granada, no cerco de Algeciras, no reino de Bem-Marim, em Aéas e Atalia, quando ambas foram tomadas, e presenciou o desembarque de nobres armadas às margens do grande ponto, quinze vezes participou de torneios mortais, e três vezes travou justas nossa fé em Tramicena, sempre matando o inimigo, este digno cavaleiro também acompanhar o senhor de Palatia contra um ou outro pagão em terras turcas, aumentando ainda mais o seu renome, e, apesar de toda essa bravura, ele era prudente, e modesto na conduta como uma donzela, de fato, jamais em sua vida dirigiu palavras rudes a quem quer que fosse, era um legítimo cavaleiro, perfeito e gentil, quanto aos bens que ostentava, tinha excelentes cavalos, mas o traje era discreto, o gibão que vestia era de fustão, manchado aqui e ali pela ferrugem da cota de malha, regressara, havia pouco, de mais uma campanha, partindo em peregrinação logo em seguida, fazia-se acompanhado o filho, um jovem escudeiro, um aspirante a cavalaria, galante e fogoso, de cabelos com tantos caracóis que pareciam freizados, calculo que devia ter uns vinte anos, era de altura mediana, aparentando possuir notável agilidade e grande força, já havia servido em combates na Flandres, no Artois e na Picardia, e, não obstante o pouco tempo, dera provas de coragem, tentando conquistar as graças de sua dama, recoberto de bordados, parecia um prado cheio de lindas flores, brancas e vermelhas, passava os dias a cantar e a tocar flauta, e tinha o frescor do mês de maio, envergava um saio curto, com mangas longas e bufantes, montava e cavalgava com destreza, compunha versos e com atos declamava, sabia ajustar e dançar e desenhar e escrever, amava com tal ardor que, à noite, dormia menos do que um roxinol, era cortês, humilde e prestativo, e a mesa trinchava para o pai, o cavaleiro também tinha consigo um criado, e mais nenhum outro serviçal nessa ocasião, pois assim preferia cavalgar, vestia este umbrial e um capuz de cor verde, na mão trazia um arco poçante e, a cinta, um feixe bem atado de flechas com plumas de pavão, luzentes e pontiagudas, com sua cabeça raspada e o rosto queimado de sol, era perito nas artes do caçador, protegia o pulso com uma braçadeira colorida, pendiam-lhe do flanco uma espada e um broquel, e no outro lado se via um belo punhal, de bom acabamento, aguçado como ponta de lança, no peito, uma medalha de São Cristóvão, de prata reluzente, trazia, enfim, um corno de caça, preso a um verde boudrier, na verdade, tudo indicava que era um colteiro, lá estava igualmente uma freieira, uma prioreza, com um sorriso todo simplicidade e modéstia, a maior praga que rogava era a Santo Helói, chamava-se Senhora Eglantine, cantava graciosamente o serviço divino, com perfeito tom fanhoso, e falava friancês bonito e bem, segundo a escola de Stratford-Hatebol, pois que desconhecia o friancês de Paris, além disso, era muito educada a mesa, jamais deixava cair pedaços de comida da boca, nem mergulhava demais os dedos no molho, mas segurava sempre os alimentos com cuidado, sem que uma gota sequer lhe pingasse no peito, nos hábitos corteses achava a sua maior satisfação, limpava tanto o lábio superior que, quando acabava de beber, não se via em seu copo nenhum sinal de gordura, e com que graça estendia a mão para apanhar as iguarias, sem dúvida, era uma pessoa de ânimo alegre, agradável e sempre gentil na conduta, esforçando-se a imitar as etiquetas da corte, a fim de adquirir boas maneiras e merecer a consideração de todos, falando agora de sua consciência, era tão caritativa e predosa, que seria capaz de chorar, se visse um rato morto ou a sangrar na ratoeira, costumava alimentar os seus cãezinhos, com carne assada ou com pão branquinho e leite, mas desfazia-se em pranto se um deles morresse ou levasse uma paulada, era toda compaixão e ternura, um amplo véu, com muitas dobras, envolvia-lhe a cabeça, seu nariz era reto, seus olhos, cinza azulados como vidro, a boca era pequena, vermelha e macia, e tinha uma bela testa, com quase um palmo de largura, eu creio, pude notar também que se trajava de modo apropriado, e que, em volta do braço, trazia um rosário de delicado coral, com as contas maiores, as contas do padre nosso, de cor verde, dele pendia um medalhão brilhante de ouro, onde se distinguiu um A, debaixo de uma coroa, e a escrita amor vincite ou unia, estava acompanhada de outra freira mais três padres, e havia um monge, verdadeiramente modelar, inspetor das propriedades do mosteiro e apaixonado pela caça, um homem másculo, que daria um bom abade, no estábulo mantinha soberbos cavalos, e, quando cavalgava, os guizos de seus arrios tilintavam claro e forte no sussurrar da brisa, lembrando o sino da capela onde lhe era prior, considerando antiquadas e algo rigorosas as regras de São Mauro ou de São Bento, esse monge deixava de lado as velharias e seguia o modo de vida dos novos tempos, para ele valia menos que uma galinha depenada e tal texto que diz que os caçadores não são homens santos, ou que compara um peixe fora da água ao monge que vive fora do claustro, um texto desses não daria uma ostra, e eu disse que concordava com sua opinião, afinal, para que estudar no mosteiro e ficar louco em cima de algum livro, ou trabalhar com as próprias mãos e morejar de sol a sol, como ordenou Santo Agostinho, Se fosse assim, quem iria servir ao mundo? Santo Agostinho que vai ele próprio trabalhar, pensando dessa forma, constantemente praticava ele a montaria, seus galgos eram velozes como o voo das aves, e seu maior prazer, para o qual não poupava despesas, era perseguir a lebre com o seu cavalo, observei que os punhos de suas mangas orlavam-se de penas gris, as melhores peles desta terra, e que prendia o capuz sob o queixo com uma fivela de ouro artisticamente cinzelada, tendo na extremidade mais larga um nó cego, símbolo do amor, sua cabeça calva reluzia como espelho, e assim também seu rosto, que até parecia untado, era um senhor gordo, de muito boa presença, seus olhos arregalados não paravam de mover-se, iguais as chamas da fornalha debaixo do caldeirão, os seus sapatos mácios, o seu cavalo de raça, tudo mostrava que ele era um grande prelado, de fato, não tinha nada da palidez das almas atormentadas, um bom cisne gordo era o assado de sua preferência, seu palafreim era escuro como a freiamboesa madura, e também vinha conosco, folgazão e alegre, um freia de mendicante, desses que tem o direito de esmolar em circunscrição própria, um homem bem apessoado, em todas as quatro ordens não havia ninguém que conhecesse melhor as artes do galanteio e da linguagem florida, e para as mocinhas que seduzia ele arranjava casamento às próprias custas, era um nobre pilar de sua irmandade, conquistar a estima e a intimidade de todos os proprietários de terras de sua região, assim como de respeitáveis damas da cidade, pois, conforme ele mesmo fazia questão de proclamar, licença especial de sua ordem tinha poder de confissão maior que o do próprio cura, ouvia sempre com grande afabilidade os pecadores, e agradável era a sua absolvição, toda vez que esperava poupu das doações, eram leves as penitências que impunha, porque, do seu ponto de vista, nada melhor para o perdão de um homem que a sua generosidade para com as ordens mendicantes, quando alguém dava, costumava jactar-se, sabia logo que o arrependimento era sincero, a tristeza só não basta, pois muita gente tem o coração tão duro que, mesmo sofrendo muito intimamente, não é capaz de chorar, isso, em vez de preces e prantos, é prato que se deve ofertar aos pobres freiades, sua manta andava recheada de faquinhas e fivelas para as mulheres bonitas, e, sem dúvida, melodiosa era sua voz, sabia cantar e dedilhar as cordas de uma rota, distinguindo-se principalmente na balada, tinha o pescoço branco como a flor de lis, e era robusto como um campeão, conhecia as tavernas de todas as cidades, e tinha mais familiaridade com taverneiros e garçonetes, que com lazarentos e mendigas, não ficava bem para um homem respeitável de sua posição, privar com leprosos doentes, lidar com esse rebotalho não trazia nem bom nome nem proveito, isso, preferia o contacto com os abunados e os negociantes de mantimentos, onde alguma vantagem pudesse vislumbrar, mostrava-se cortês e prestativo, não existia no mundo, alguém mais capaz, era o melhor pedinte de seu convento, pagava uma taxa para garantir seu território, e nenhum de seus irmãos ousava invadi-lo, até mesmo as viúvas que não tinham sequer um par de sapatos, acabavam dar-lhe um dinheirinho antes que se fosse, tão mavioso era o seu emprincipio, o que apurava com tais práticas, era muito mais que a sua renda normal, e como parecia um cachorrinho novo em suas estripulias, além disso, nos dias do amor, ele ajudava a arbitrar muitos casos, graças ao respeito que incutia, pois não lembrava um freado enclausurado, com as roupas andrajosas de algum pobre clérigo, mas sim um mestre, ou mesmo um papa, seu hábito curto era de lã de fio duplo, redondo com um sino saído da fundição, como era afetado, se seava um pouquinho ao falar, para tornar mais doce o seu inglês, e ao tocar arpa, nos intervalos do canto, seus olhos cintilavam como estrelas numa noite freilha, esse distinto mendicante se chamava o Baird, fazia parte da comitiva um mercador, de barba befurcado e roupa de várias cores, vinha montado numa cela alta, e trazia na cabeça um chapéu flamengo feito de pele de castor, as fiveiras de suas botas eram finas e elegantes, manifestava suas opiniões em tom solene, dando sempre a impressão de que só tinha lucros, achava que o trecho de mar entre Middelburg, na Holanda, e Orwell, na Inglaterra, devia ser protegido contra a pirataria a qualquer custo, dava-lhe bons retornos o câmbio ilegal de seus escudos, esse respeitável senhor, de fato, tinha a tina comercial, conduzia os seus negócios com tamanha dignidade, com as suas vendas e os seus empréstimos, que ninguém diria que estava cheio de dívidas, apesar de tudo, no entanto, era uma excelente pessoa, só que, para dizer a verdade, não sei como se chamava, e havia um estudante de Oxford, que muitos anos vinha se dedicando à lógica, montava um cavalo magro como um ansinho, e ele próprio, assegura-o-lhes, não era nada gordo, com aqueles olhos encovados e seu jeito taciturno, vestia um guardapó todo puído, pois ainda não se tornara clérigo para merecer as vantagens de uma prebenda, e já não se achava tão ligado ao mundo para exercer ofícios seculares, preferia ter a cabeceira de sua cama vinte livros de Aristóteles e sua filosofia, encadernados em preto ou em vermelho, a possuir ricos mantos, ou rabecas, ou um alegre saltério, mas, não dispondo da pedra filosofal, apesar de ser filósofo, continuava com o cofreio quase vazio, tudo o que os amigos lhe emprestavam gastava em livros e aprendizagem, rezando constantemente pelas almas dos que contribuíam para sua formação, seus esforços e cuidados concentravam-se todos no estudo, não dizia uma palavra mais que o necessário, e sua fala, serena e ponderada, era breve e precisa e cheia de pensamentos elevados, sempre voltados para a virtude moral, e aprendia com prazer, e com prazer ensinava, um magistrado, sábio e cauteloso, que no passado frequentara muito o pórtico da igreja de São Paulo, também vinha conosco, um jurista de reconhecida competência, da sensatez de suas palavras podia-se inferir que se tratava de um homem ponderado e digno de todo respeito, diversas vezes exercer a função de juiz itinerante, com carta a patente do rei e com plena comissão, graças a sua erudição e ao seu renome, era constantemente presenteado com gratificações e finos mantos, em parte alguma haveria maior comprador de terras, e tudo negociado sem problemas de hipotecas ou quaisquer vícios legais, nem havia em parte algum homem mais ocupado, se bem que menos ocupado do que fazia crer, guardava os registros de todos os casos e sentenças, desde os tempos de Guilherme o conquistador, e, conhecendo os precedentes, instruía muito bem os seus processos, e ninguém lhe criticava os pareceres, sabia todos os estatutos de cor, envergava um saio despretensioso, de fazenda de cor mista, preso uma cinta de seda com alistinhas enviesadas, e quanto a sua indumentária é o suficiente, integrava igualmente a comitiva um proprietário de terras aludiais, de barba branca como a margarida e com pleição sanguínea, de manhã seu alimento favorito era pão embebido em vinho, aliás, sua maior preocupação era agradar aos sentidos, pois era um legítimo filho de Epicuro, para quem a felicidade perfeita e verdadeira se encontra apenas nos prazeres, era um anfitrião extraordinário, o São Julião de sua terra, seu pão e sua cerveja não podiam ser melhores, e ninguém tinha adega tão fornida como a sua, em sua casa não faltavam assados de peixe e de carne, e em tais quantidades, que ali parecia nevar comidas e bebidas e todas as delícias imagináveis, o cardápio do jantar e da ceia mudava de acordo com as diferentes estações do ano, conservava, em gaiolas, bandos de perdizes gordas, e, nos seus tanques, cardumes de carpas e de lúcios, aí disse o cozinheiro se o molho não fosse picante e saboroso, e aí dele se não estivesse a postos com seus utensílios, mantinha a mesa sempre armada na sala, com a toalha posta o dia inteiro, era ele quem presidia as reuniões dos juízes de paz, e mais de uma vez fora representante do condado no parlamento, pendentes do cinto, branco como o leite da manhã, trazia um punhal e uma bolsa toda de seda, também tinha ocupado os cargos de xerife e de auditor, não se poderia achar o vassour mais respeitável, tínhamos em seguida um armarinheiro, um carpinteiro, um tecelão, um tintureiro e um tapeceiro, todos vestidos com a mesma libré de uma importante e grande confrearia, suas ferramentas polidas eram novas em folha, os engastes de suas facas não eram de bronze, mas inteiramente de prata, e seus cintos e bolsas eram trabalhados com arte até nos pormenores, cada um deles parecia um bom burguês, digno de tomar assento no estrado da sala de sua corporação ou de tornar-se, com sua perspicácia, membro da câmara de sua cidade, todos dispunham de posses e rendas para tanto, e suas esposas bem que concordariam com isso, pois não há mulher que não goste de ser chamada de madame e de encabeçar as procissões, nas vigílias dos dias santos, com um manto às costas igual a uma rainha, naquela ocasião, traziam consigo um cozinheiro, para que não lhes faltasse o seu cozido de galinha com ossos de tutano, temperado com pimenta moída e ciperácea, esse mestre cook era profundo conhecedor da cerveja londrina, sabia assar e cozer e grelhar e freitar, assim como preparar terrinas apetitosas e belas tortas, mas me deu muito a ver que tinha uma úlcera na canela da perna, a carne com molho branco que fazia era das melhores, também nos acompanhava um homem do mar, uma capitão de navio, originário do oeste do país, pelo que sei, era de dartmolt, não tendo prática de cavalgar, montava o seu rocim do jeito que podia, metido num saio grosseiro de freiza, comprido até os joelhos, seu punhal estava preso a uma correia que dava a volta ao pescoço, e descia depois sob um dos braços, o sol de verão tornara-lhe a pele morena, era, sem dúvida, um bom sujeito, toda vez que voltava de Bordeus, aproveitava as ocasiões em que o mercador dormia para surrepiar-lhe parte de seu vinho, na verdade, não tinha muitos escrúpulos de consciência, sempre que travava uma batalha, se fosse vencedor, soltava os prisioneiros jogando-os no alto mar, mas é preciso reconhecer que era um profissional muito competente, e não havia ninguém, de uma cartagena, que calculasse melhor as marés, as correntes e os imprevistos que o cercavam, ou entendesse tão bem de atracação, luas e pilotagem, era audacioso e astuto em suas decisões, pois muitas tempestades já tinham sacudido sua barba, conhecia como a palma de sua mão todos os portos, desde Gotlã no mar báltico ao cabo de Finisterra, bem como cada reentrância nas costas espanholas e bretãs, seu barco era o Madalena, outro que fazia parte de nosso grupo era um médico, não havia no mundo maior especialista em cirurgia e medicina, tudo com boa base na astrologia, para poder orientar os seus pacientes sobre as horas mais propícias à cura magia natural, assim sendo, indicava-lhes com precisão os amuletos que deveriam usar, de acordo com seus ascendentes, sabia a causa de todas as doenças, de natureza quente ou freio ou seca ou umida, e como se manifestava, e qual o seu fluxo moral, era um doutor irrepreensível, um médico de verdade, descoberta a origem da enfermidade e a raiz do mal, receitava imediatamente as suas mesinhas, seus boticários, que estavam de prontidão, logo lhe mandavam drogas e remédios os mais diversos, porque essas duas classes sempre se ajudaram mutuamente, numa amizade muito antiga e proveitosa, conhecia-lhe perfeitamente o seu Esculápio, assim como Dioscórdes e Rufus, o velho Hipócrates, Ali, Galeno, Serapião, Razis, Avicena, Averroes, Damasceno, Constantino e, Fim, Bernardo e Gilbertino e Gatesden, seguia um regime alimentar bastante moderado, evitando os excessos e comendo apenas o que fosse nutriente de fácil digestão, quase nunca lia a Bíblia, o seu traje azul e vermelho cor de sangue era todo guarnecido de sendal e tafetá, isso não quer dizer que fosse perdulário, pois soube economizar muito bem o que ganhara durante a epidemia de peste, como na medicina o pó de ouro é tido como remédio, demonstrava pelo ouro particular devoção, e havia lá uma mulher da cidade de Bat, só que era meio surda, coitada, tinha tanta experiência como fabricante de tecidos que seus panos superavam os produzidos em Ipresigante, nenhuma paroquiana ousava passar-lhe a frente na fila dos devotos que levavam ofertas à relíquia na igreja, pois, se o fizesse, ela certamente ficaria furiosa, perdendo completo as estribeiras, o capeirote, que os domingos colocava na cabeça, era da melhor fazenda, e tão cheio de dobrás, que eu juraria que pesava umas 10 libras, de belo escarlate eram suas calças, bem justas, e seus sapatos eram de couro maço e ainda úmido de tão novo, tinha um rosto atrevido, bonito e avermelhado, havia sido em toda a vida uma mulher de respeito, tivera cinco maridos à porta da igreja, além de alguns casos em sua juventude, em suas peregrinações já estivera três vezes em Jerusalém, atravessando muitos rios estrangeiros, também visitara Roma, Bologna e Surmer, Colônia e Santiago de Compostela, aprendeu muito nessas andanças, para dizer a verdade, tinha uma janela entre os dentes, confortavelmente montada num cavalo esquipado, trazia na cabeça, protegida a amplo lenço, um chapéu largo como um broquel ou um escudo, escondia os avantajados quadris com uma sobressaia, e nos seus pés se via um par de esporas pontiagudas, em companhia, ria e tagarelava sem parar, tinha remédios para todos os males de amor, pois dessa arte conhecia a velha dança, também vinha conosco um religioso, pároco de uma pequena cidade, um bom homem, pobre de dinheiro, mas rico de santidade nos pensamentos e ações, ademais, era um clérigo culto, pregando com fidelidade o evangelho de Cristo e devotamente ensinando os seus fiéis, bondoso, e extraordinariamente dedicado, era paciente na diversidade, como demonstrou em várias ocasiões, insurgia-se a ideia de arrancar os seus dízimos com ameaças de excomunhão, preferindo mil vezes repartir as coletas da igreja e os próprios bens pessoais com os pobres do seu rebanho, pois com pouco se contentava, sua paróquia era enorme, com casas muito apartadas, nem isso deixava ele, chovesse ou trovejasse, de visitar na doença e na desgraça seus mais distantes paroquianos, grandes e pequenos, deslocando-se a pé e apoiando-se num bastão, o nobre exemplo que dava era o que primeiro se deve praticar, para depois ensinar, a essas palavras, tiradas do evangelho, acrescentava esta figura, se o ouro enferrujar, o que será do ferro, quando um padre, em cujo preparo confiamos, se corrompe, como hão de resistir os homens ignorantes, e que grande vergonha, se os padres a tentarem bem, ver o pastor na imundice e as ovelhas imaculadas, isso, é com sua própria pureza que o sacerdote deve mostrar ao rebanho como se vive, assim pensando, este paroco nunca foi absenteísta, nunca alugou a sua paróquia, deixando suas ovelhas atoladas na lama, a fim de correr a igreja de São Paulo em Londres, a cata de alguma rica dotação com que pudesse lucrar rezando missas pelas almas, ou de um bom cargo de capelão em alguma confrearia, em vez disso, permanecia em seu posto, cuidando bem de seu rebanho e impedindo que o lobo desviasse para o mau caminho, ele era um pastor, não um mercenário, e, embora fosse santo e virtuoso, jamais desprezou os pecadores ou falou com empafia e arrogância, mas ensinava com humildade e amor, para atrair as pessoas ao céu apenas com a força de seu bom exemplo, era esta a sua tarefa, é claro que no caso de transgressores reincidentes, fossem de condição modesta ou elevada, também era capaz de severas reprimendas, creio que nunca no mundo houve sacerdote melhor, não exigia pompa ou reverência, nem era um moralista intransigente, apenas ensinava as palavras de Cristo e dos seus doze apóstolos, antes seguindo ele próprio o que ensinava, acompanhava o seu irmão, um lavrador, que já carregara muito esterco em sua vida, era um trabalhador honesto e bom, vivendo em paz e praticando a caridade, acima de tudo amava a Deus de todo o coração, na alegria e na tristeza, e, depois, amava o próximo como a si mesmo, amor a Jesus, ajudava os mais pobres sempre que possível, joeirando, abrindo valas e cavando para eles, sem nada a receber em troca, pagava a igreja a todos os dízimos na íntegra, seja com seu trabalho, seja com seus bens, vinha montado numa égua, envolto um tabardo, também faziam parte da comitiva um feitor, um moleiro, um oficial de justiça eclesiástica, um vendedor de indulgências, um provedor, eu próprio, e ninguém mais, o moleiro era um gigante, enorme de músculos e de ossos, mostrava muito bem sua força nas lutas que disputava, sempre ganhando o carneiro oferecido como prêmio, era entroncado e taludo, uma colosso de encrenqueiro, não havia porta que não pudesse arrancar do batente, ou, numa investida, quebrar com a cabeça, a barba, com a largura de uma pá, era arruivada como os pelos da porca ou da raposa, tinha uma verruga bem no espigão do nariz, encimada um tufo de cabelos vermelhos como as cerdas nas orelhas de uma porca, as narinas eram antros de negrura, e a boca, grande como uma grande fornalha, prendia na cinta uma espada e um broquel, sendo tagarela e boca suja, vivia contando histórias de pecado e sacanagem, roubava trigo, tirando para si três vezes mais farinha do que permitia a lei, e o fazia desviando-a com seu polegar de ouro, que todo moleiro tem, vestia um saio branco e um gorro azul, tocava a gaita de folhas com entusiasmo, e foi assim que, a frente da comitiva, guiou-nos para fora da cidade, e lá estava um gentil provedor de uma escola de direito em Londres, um homem que todos os intendentes deveriam imitar se quisessem aprender como se compram mantimentos, de fato, pagando a vista ou a prazo, ele observava tudo com muita atenção, e sempre passava a perna nos outros e levava vantagem, Será que não é alguma graça de Deus que homens sem cultura, como ele, conseguem com astúcias sobrepor-se a sabedoria de tantos homens instruídos? Afinal, seus patrões, na corporação de advogados onde trabalhava, eram mais de trinta, todos profundos e hábeis conhecedores da lei. Além disso, pelo menos uma dúzia deles saberia muito bem exercer o cargo de senescal de renda e terras para qualquer senhor do país, que assim poderia, sem dívidas, viver o folgado com os seus próprios recursos, ou, se preferisse, viver com freugalidade. E mais, eles tinham competência até para colaborar na administração de um condado, prontos para o que desse e viesse. No entanto, o nosso provedor ludibriava a todos. O feitor era um homem extremamente magro, de humor colérico, andava sempre bem barbeado, e seu cabelo, cortado sobre as orelhas em toda a volta, era raspado no topo da cabeça como dos freiades na frente, longos e finos como varas eram seus membros inferiores, sem sinal de barriga da perna. Cuidava tão bem dos caixotes e dos celeiros, que nenhum auditor era capaz de incriminá-lo. Previa, conforme fosse tempo de chuva ou de seca, qual a produção das messes e dos pomares. Se o patrão, desde a idade dos vinte anos, confiar ali a administração de todas as suas posses, ovelhas, gado, laticínios, porcos, cavalos, cereais e aves, e de tudo o feitor prestava contas, cumprindo a sua parte no contrato. Como foi dito, ninguém conseguia acusá-lo da falta de coisa alguma. Não havia bailio, pastor ou colono de quem ele não conhecesse as malandragens e manhas. É, isso, todos o temiam como a peste. A casa que o seu senhor lhe concedera ficava no lindo prado, à sombra de verdes árvores. Como entendia de negócios mais que o seu empregador, amealhara muitos bens secretamente, e ainda fazia gentilezas ao patrão, astutamente cedendo-lhe ou emprestando-lhe aquilo que era dele mesmo. Em troca, além dos agradecimentos, recebia de presente um belo saio e capuz. Na juventude havia aprendido um bom ofício, tornar-se, dessa forma, reficiente carpinteiro. Montava um belo garanhão, de nome Scott, manchado de cinzento. Envergava longa sobre a saia azul, e na cinta levava uma adaga enferrujada. O feitor de quem estou falando era de Norfolk, de uma cidadezinha chamada Baldi-Sueil. Trazia, como um freade, a orla das vestes dobrada para cima, presa à cintura, e sempre cavalgava atrás de todo o grupo. Ali conosco estava um oficial de justiça eclesiástica, um beleguim, cujo rosto afogueado de querubim, com os olhos bem juntos, estava coberto de pústulas, quente e lascivo como um pardal. Tinha negras pestanas escabiosas e barba muito rala. As crianças morriam de medo da dele. Não havia mercúrio, litargírio, enxofreio, borax, alvaíade ou cremor de tátaro que pudesse limpá-lo e curá-lo, livrando-o das manchas esbranquiçadas e das bexigas nas faces. Ele gostava muito de cebola e de alho, tanto comum quanto porro, e mais ainda de vinho forte, tinto como sangue. Depois de beber, desatava pairar e a gritar como louco. Além disso, quando bêbado, só falava latim, se bem que poucas palavras, duas ou três, que aprenderam de algum decreto. E não era para menos, pois não ouvia outra coisa o dia inteiro. E vocês sabem como um gaio é capaz de dizer louro tão bem quanto o papa. Mas se alguém o inquirisse mais a fundo, veria que sua sabedoria não passava disso. Que este o que de júris era o que vivia dizendo. Era um sujeito canalha, mas bonzinho. Melhor não se poderia achar, em troca de um quarto de galão de vinho, permitia que um camarada ficasse com a más e a doze meses a fio, sem denunciá-lo ao tribunal eclesiástico. E, o que mais? Ele próprio fazia das suas as escondidas. Quando apanhava um pecador em flagrante, aconselhava a não recear a excomunhão do arcediago, a menos que tivesse a alma em sua bolsa, pois era na bolsa que recaiu o castigo. E dizia, a bolsa é o inferno do arcediago. Neste ponto, em, sei bem que estava errado, quem tem culpa deve acautelar-se contra o significavite que entrega o pecador ao braço secular, e deve temer a excomunhão, pois esta mata as almas tanto quanto a absolvição as salva. Graças à intimidação, ele tinha a seu dispor os garotos e as meninas da diocese, conhecendo-lhes os segredos e dando-lhes conselhos. Pusera sobre a cabeça uma grinalda, grande como as que se veiam nos mastos às portas das tavernas, e levava um pão redondo, que, brincadeira, fingia ser um escudo. Com ele cavalgava um gentil vendedor de indulgências do hospital de Roncesvales, seu amigo e compadre, recém-chegado da Santa Sé de Roma. Vinha cantando bem alto, meu amor, venha comigo, e o oficial eclesiástico o acompanhava modulando baixo. Seu canto era duas vezes mais agudo que o som de qualquer trombeta. Esse vendedor de indulgências tinha cabelos amarelados cor de cera, que caíam sobre os ombros lisos como feixes de fios de linho, espalhando-se em madeixas finas e bem separadas umas das outras. Trouxa, não usava o capuz, preferindo trazê-lo enrolado na sacola enquanto colocava na cabeça apenas um gorrinho, sobre os cabelos soltos. Imaginava assim estar na última moda. Seus olhos arregalados lembravam-se de um coelho, com uma Verônica costurada no tal gorrinho. Trazia à frente, sobre a cela, uma sacola de viagem, recheada de perdões papais ainda quentes do forno. Falava com a voz fina de uma cabra, e não tinha barba no rosto, que era liso como se tivesse sido escanhoado aquele instante. Desconfio que era um castrado, ou um veado. Mas em sua atividade, de Beiru e Kawari, não havia vendedor de indulgências que se igualasse a ele. Levava em seu malote uma freonha de travesseiro que garantia ser o véu de Nossa Senhora, e afirmava possuir também um pedaço da vela do barco de São Pedro no dia em que ele resolveu andar sobre as águas e teve que ser amparado Jesus, e tinha uma cruz de latão cravejada de pedras falsas, assim como uma caixa de vidro contendo alcinhos de porco. No entanto, com essas relíquias, quando calhava de topar com algum pobre pároco do campo, coletava mais dinheiro num só dia do que o outro durante um ano inteiro. E assim, com falsos elogios e engodos, fazia o pároco e os seus fiéis de bobos. Entretanto, para fazer-lhe justiça, é preciso não esquecer que, na igreja, era um clérigo dos mais dignos, lia muito bem o versículo do dia a narrativa litúrgica, e, melhor que tudo, sabia cantar o ofertório. Afinal, não ignorava que, encerrada essa parte da missa, chegava a hora de pregar e de afiar a língua para arrecadar tanto dinheiro quanto lhe fosse possível. Não é à toa que cantava com tal vigor e alegria. Agora que fielmente lhes descrevia em resumo a condição, os trajes, o número dos peregrinos e também o motivo por que essa comitiva se reuniu em solto arque, nesta simpática hospedaria conhecida como Tabardo, encostada à taverna do sino, chegou a hora de contar-lhes como se passaram as coisas na noite em que apiamos naquela pousada. E depois descreverei nossa viagem e todo o resto da peregrinação. Antes, em, peço-lhes, gentileza, que não debitem à imoralidade o fato de eu falar com freio que exa ao abordar minha matéria, reproduzindo as palavras e as ações dos companheiros exatamente como foram. Vocês sabem tão bem quanto é o que quem conta o conto de outro. Se tiver senso de responsabilidade, tem a obrigação de repetir tão fielmente quanto possível todas as suas palavras, ainda que sejam grosseiras e indecentes. Caso contrário, o seu relato não corresponderá à realidade, perdendo-se em ficções e circunlóquios. O autor não deve poupar ninguém, nem mesmo seu irmão, e deve empregar, sem discriminação, todos os termos. O próprio Cristo usou de linguagem freianca nas santas escrituras, e não me consta que haja ali qualquer imoralidade. Também Platão afirmou, para os que podem lê-lo, que as palavras devem ser gêmeas do ato. Peço-lhes igualmente que me perdoem se, aqui nesta história, nem sempre selecionei pessoas à altura da posição que ocupam. Vocês já devem ter percebido que não sou muito inteligente. Nosso albergueiro recebeu festivamente a cada um de nós, acomodando-nos sem demora para ser e servindo-nos do melhor que tinha. O seu vinho era forte, e bebemos à vontade. O homem tinha jeito para mestre de cerimônias nos banquetes. Era corpulento e de olhar brilhante. Melhor burguês não havia enchei apside. Apesar de sempre dizer o que realmente pensava, procurava expressar-se com equilíbrio e tato. Ademais, estava sempre alegre. É, isso, após a ceia, e depois de termos acertando as nossas contas, começou, entre outras coisas, a fazer brincadeiras e a planejar divertimentos. Foi então que nos disse, Agora, meus senhores, sinceramente, quero dar-lhes as boas-vindas de todo o coração, pois asseguro-lhes, sem mentira, que este ano ainda não tinha visto reunida neste albergue tanta gente simpática como agora. Gostaria de descobrir um modo de entretê-los, e acho que já sei como fazê-lo. Acaba de ocorrer minha ideia de uma boa distração, que nada vai lhes custar. Todos vocês estão indo para a cantoária. Ótimo! Deus os ajude, e que possam receber do bendito mártir a devida recompensa. Mas sei muito bem que, no caminho, irão com certeza conversar e fazer pilhérias, pois ninguém acha graça em cavalgar o tempo todo calado como uma pedra. Assim sendo, o que pretendo, como eu disse, e ajudar a comitiva a divertir-se, tornando mais agradável o trajeto. E se todos aceitarem a minha orientação, fazendo tudo como eu disser, amanhã, quando tomarem a estrada, juro-lhes, pela alma de meu pai que já morreu, que se não gostarem do que vou propor, podem cortar meu pescoço. Aí está, quem concordar levante a mão. Nossa resposta veio logo. Como a todos pareceu que não valia discutir, acedemos de imediato ao que queria, rogando-lhe que fizesse o favor de anunciar o seu veredicto. Senhores, respondeu, ouçam agora a melhor parte. E espero que não tratem esta minha sugestão com pouco caso. Este é o ponto, para encurtar a longa estrada. Proponho que cada um de vocês conte dois contos na viagem de ida a cantuária, e que mais tarde, na volta, cada um conte mais dois, sempre a respeito de casos antigos do passado, e quem se sair melhor, isto é, quem narrar a história mais rica de conteúdo e de mais graça. Ao regressarmos receberá de prêmio uma bela ceia, oferecida a todos nós, aqui mesmo na estalagem, sentado junto a este pilar. E, para que haja mais animação, estou disposto a reunir-me a vocês às minhas próprias custas, para ser seu guia. E quem contradisser meu julgamento, terá que pagar as despesas de viagem de nós todos. Se estiverem de acordo, digam-me logo, sem mais conversa, e amanhã bem cedinho estarei pronto. Prometemos-lhe que sim, jurando atender-lhe com muito prazer, e solicitando-lhe que cumprisse a sua parte, ou seja, que assumisse a chefia de nossa comitiva, fosse o juiz e o marcador das histórias, e fixasse um preço para ceia ser servida. Em troca, seguiríamos suas determinações em todos os assuntos, grandes e pequenos, submetendo-nos unanimemente ao que resolvesse. Dito isso, buscou-se o vinho e, após bebermos, fomos todos sem tardança para a cama. Na manhã seguinte, assim que o dia começou a raiar, lá veio despertar-nos o albergueiro, o nosso galo madrugador, e, reunido o grupo todo, pusemos-nos a caminho, trotando mansamente até o regato de Santo Tomás. Após atravessá-lo, nosso albergueiro puxou as redas do cavalo e disse, senhores, escutem-me, favor, vocês conhecem nosso trato e, se é que para vocês o dia se afina com a noite, devem estar lembrados dele. Vejamos, então, quem vai contar a primeira história? E não se esqueçam de que, assim como espero beber vinho e cerveja o resto de meus dias, também espero ser o juiz, e aquele que se rebelar terá que pagar todos os gastos desta viagem. Agora, antes de prosseguirmos, vamos tirar a sorte, quem ficar com o pedaço da palha mais curto é quem começa. Senhor Cavaleiro, chamo ele, meu patrão e meu senhor, queira tirar um, cumprindo o que decidi. E continuou, aproxime-se, senhora prioreza, e o senhor também, senhor estudante, deixe de lado a modéstia, e nada de estudos agora. E os outros, venham todos. Os peregrinos prontamente obedeceram e, para abreviar a história, fosse acaso ou ventura, o fato é que o sorteado foi o cavaleiro, o que alegrou e satisfez a todos. Em vista disso, como já sabem, devia ele, direito e dever, submeter-se às regras, apresentando a sua narrativa. Que mais é preciso que se diga? Compreendendo o bom homem que assim tinha que ser, tratando-se de pessoa sensata e fiel a seus empenhos, acedeu de boa vontade, e disse à comitiva, já que me coube dar início ao jogo, ora, em nome do senhor, louvado seja o destino. Mas continuemos a viagem, e ouçam o que tenho a dizer. E, com tais palavras, retomamos a marcha, enquanto ele, com o semblante risonho, principiava o seu conto, narrando o que se segue. Aqui termina o prólogo deste livro, e aqui tem início o primeiro conto, que é o conto do cavaleiro. O conto do cavaleiro Ian, que dorma os patrias, se ticas poste as peras gentis para Elia, laurigero, e se antigamente, como narram velhas crônicas, havia um duque chamado Teseu, que era senhor e governante de Atenas. Era tão grande conquistador que o outro maior, naquele tempo, não existia sob o sol. Muitas nações opulentas subjugara, e, com sua habilidade e seu valor, dominara também o reino das Amazonas, que então era conhecido Cítia, casando-se com Hipólita, a sua soberana. Depois, cercado de pompa e glória, trouxe a consigo para a sua terra, juntamente com Emília, a jovem irmã da rainha. E assim, ao som de instrumentos de júbilo, eu deixo o nobre duque vitorioso em sua cavalgada em direção a Atenas, com seu exército em armas. Não fosse uma longa história, eu também descreveria como Teseu derrotou o reino das Amazonas com seus bravos cavaleiros, e a grande batalha entre as guerreiras e os atenienses, e como estes assediaram a corajosa Hipólita, a bela rainha da Cítia, e a esplêndida festa de núpcias, e a tempestade na volta. Mas tenho que renunciar a tudo isso. Deus, é vasto demais o meu campo, e os touros de meu arado não são muito vigorosos. O resto deste meu conto é já bastante extenso, e não quero atrapalhar meus companheiros, que cada peregrino possa contar a sua história, e vamos ver quem ganhará a tal ceia. Vou retomar, portanto, o meu relato. Quando, orgulhoso e feliz, o referido duque estava próximo de sua cidade, eis que, lançando os olhos para o lado, deparou com um grupo de senhoras, todas vestidas de negro e ajoelhadas aos pares à beira do caminho. Erguiam tal alarido e tal clamor como nunca se ouviu igual em nosso mundo, e só pararam a lamentação no instante em que conseguiram segurar as redas de seu corcel. Quem sois vós? Bradou ele, que, em meu regresso, perturbais minha alegria com o pranto. Tendes tamanha inveja das honras que conquistei, que o demonstrais com queixumes e com gritos. Ou quem vos insultou ou ofendeu? Dizem-me, se for mal que se possa reparar, que motivo estás todas de luto? Tornando-a-se de um desfalecimento, a mais idosa das damas, pálida como a morte, de tal forma dirigiu-se ao duque que dava só de vê-la e ouvi-la. Senhor, a quem a fortuna fez vitorioso e permite viver como conquistador, não nos entristeça em vossa glória e vossa fama, nós só queremos compaixão e ajuda. Tende predade de nossa dor e nossa angústia, que vossa fidelguia derrame ao menos uma lágrima a estas míseras mulheres. Pois, Senhor, não há entre nós nenhuma que não tenha sido duquesa ou rainha. Hoje, no entanto, graças a fortuna e a sua roda inconstante, que não deixam que perdure a sorte, caímos todas na desgraça, como podeis constatar. Senhor, faz quinze dias que estamos aqui, no templo da deusa clemência, a aguardar vossa chegada. Socorrei-nos, nobre duque, pois está a vosso alcance. Eu, infeliz, que choro e imploro assim, fui mulher de Capanel, o rei que morreu em Tebas naquele dia fatal. Todas nós, que erguemos nossos lamentos em voltas negros trajes, perdemos nossos esposos no cerco de tal cidade. E agora, ó mágoa, o velho creonte, que se tornou senhor de Tebas, desejando, cheio de ira e rancor, infamar os corpos dos maridos nossos, que lá foram trucidados, a fim de satisfazer sua sede de vingança e tirania, mandou empilhar os cadáveres para repasto dos cães, não permitindo, de maneira alguma, o seu sepultamento ou cremação. Depois dessas palavras, todas jogaram-se de bruços sobre o solo, chorando amargamente, tende predade de nós, pobres mulheres, deixando a nossa agonia penetrar em vosso peito. Ouvindo-as falar assim, como ouvido, o gentil duque apeou de seu cavalo, partia-lhe o coração ver todas aquelas damas, que outrora foram ditosas, em semelhante estado de abatimento e miséria. Estendeu-lhes as mãos a fim de soerguê-las e generosamente as consolou, jurando, sua honra de cavaleiro, que empenharia todas as suas forças para punir o despótico creonte, de tal forma que, muito tempo ainda, recordaria a Grécia a vingança de Teseu, aquele que deu morte a quem fez merecê-la. Em seguida, sem mais delongas, desfreia o do seu estandarte, e marchou contra Tebas com todo o seu exército. Embora as portas de sua terra, não quis deter-se ali nem para repousar meio-dia, pôs-se a caminho aquela mesma noite, ordenando que a rainha Hipólita e sua irmã, mais nova, a bela Emília, prosseguissem na direção de Atenas. Ele próprio, hein, saiu em busca do inimigo, e isso foi tudo. A rubra figura de Marte, armada de lance e de escudo, brilhava tanto no seu lábaro grande e cândido, que iluminava todos os campos, e junto ao lábaro tremulava o seu pendão, de ouro riquíssimo, onde se distinguia a imagem do Minotauro, que Teseu vencera em Creta. Assim avançava o Duque, assim avançava esse bravo, acompanhado da nata de toda a cavalaria, até que chegou a Tebas e apeou num prado formoso, pois lá travaria a batalha. E, para ser breve, ali enfrentou Creonte, o rei de Tebas, e ali o justiçou em campo aberto, como viria o paladino, e pôs em debandada os inimigos. Depois, tomou de assalto a cidade, e fez tudo vir abaixo, paredes e vigas e traves. Finalmente, restituiu às damas os ossos de seus maridos para os ritos fúnebres de praxe. Longo seria descrever, em, clamor e o lamento das mulheres durante a cremação dos corpos, e as homenagens que Teseu, nobre conquistador, prestou-lhes quando delas se apartou. Tornemos, pois, a nossa narrativa. Após a morte de Creonte e a tomada de Tebas, Teseu, o ilustre duque, pernoitou no campo, já que o reino inteiro estava à sua mercê. Enquanto isso, os saqueadores aproveitaram a ocasião para apelhar os mortos que a batalha e a derrota haviam amontoado, apoderando-se de suas roupas e armaduras. E aconteceu então que, em meio aos corpos, encontraram dois jovens cavaleiros, cobertos de sangrentas e profundas chagas, que, deitados lado a lado, usavam o mesmo brasão, ornado de lavores minuciosos. Um deles era Arcita, o outro se chamava Palhamon. Estavam ambos entre a vida e a morte. Assim mesmo, suas armaduras e seus outros apetrechos, os arautos descobriram que eram do sangue real de Tebas, nascidos de duas irmãs. Os saqueadores os tiraram então da pilha de cadáveres e os levaram para a tenda de Teseu, que prontamente os mandou para Atenas, condenados à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de resgate. Depois desses eventos, o nobre duque reuniu seu exército e cavalgou de volta à sua cidade, coroado de louros como um conquistador, e lá vive o respeitado e feliz o resto de seus dias. Que mais posso dizer? Enquanto isso, naturalmente, Arcita e Palhamon, em meio a dores e angústias, permaneciam enclausurados numa torre, de onde nenhum ouro do mundo poderia libertá-los. E assim se passaram os dias e assim se passaram os anos, até que uma vez, em uma manhã de maio, Emília, mais bela que o lírio no seu verde talo e mais viçosa que os botões da primavera, antes que o sol raiasse, como só ia fazer, se levantou da cama e se vestiu. Aquele amés que não tolera ociosos, a suave estação desperta o coração gentil e o faz deixar o sono, conclamando-o, acorda, venha honrar-me com teus ritos. Foi esse o apelo secreto que tirou do leito Emília, lembrando-lhe as cerimônias em louvor de maio. Formosas eram suas vestes, e os louros cabelos, atados em longa trança, pendiam-lhe sobre as costas pela extensão de uma jardá. E, assim que o sol despontou, foi passear no jardim, andando sem rumo certo, a colher flores brancas e vermelhas, com as quais teceria uma grinalda para sua cabeça, e a cantar celestialmente como um anjo. A grande torre, tão maciça e forte, e que era a principal masmorra do castelo, fazia limite com o muro do jardim em que folgava Emília. O sol brilhava, e claro estava o céu. Palamon, o prisioneiro infeliz, como era hábito seu, havia subido, com a devida permissão do carcereiro, a um aposento mais alto, do qual se avistava inteira aquela nobre cidade, bem como o belo jardim, com seus ramos verdejantes, onde perambulava a jovem encantadora, o triste prisioneiro Palamon, medindo a referida cela com as suas passadas, a queixar-se de seus padecimentos e a moldizer o dia em que nascera. De repente, sorte ou acaso, deu com os olhos na formosa Emília, através das grades de ferro, grossas e quadradas como vigas, de uma pequena janela. Então, pálido, aí, soltou um grito ansinante, como se lhe tivesse envarado o coração. O grito despertou a Arcita, que disse, meu primo, o que te dói? E que essa palidez mortal? Que clamor! O que foi que te feriu? Pelo amor de Deus, aceita com paciência a vida de prisioneiro, pois nada podemos fazer contra a diversidade que a fortuna nos reservou. Isso nos foi dado algum aspecto oposição de Saturno, em alguma configuração astral. E não temos como nos opor a isso. Assim estavam os céus no dia em que nascemos. E assim nos cabe sofrer. E isso é tudo. Palamon, no entanto, retorqueio, oh não, meu primo, enganaste muito no que estás imaginando. Não foi esta prisão o motivo de meu grito. Foi, através dos olhos, ferido no coração. E isto há de ser meu fim. O encanto daquela dama que no jardim posso ver, a caminhar sem destino, foi a causa de meu grito e de todo o meu sofrer. Não sei se é mulher ou deusa. Oh não, só pode ser Vênus. E, dizendo tais palavras, ele se pôs de joelhos, e orou, oh Vênus, se a vossa vontade transfigurar-vos assim naquele orto perante a minha pessoa, tão pobre e infeliz, ajudai-me a escapar desta masmorra. E, se decreto eterno, for minha sina morrer neste cárcere, compadecei-vos de nossa estirpe que a tirania vilipendiou. Ao ouvir isso, correu Arcita a espiar a dama no seu passeio, e essa visão de beleza de tal maneira o abalou, que, se profundamente ferido se achava Palamon, mais profundamente ainda ficou ferido Arcita. Isso, com o suspiro de fazer piedade, exclamou, vai me matar a fresca formosura daquela que ali embaixo perambula. Se não me conceder sua mercê e sua graça, permitindo-me ao menos que a reveja, bem sei que vou morrer. Não posso dizer mais. A essas palavras, Palamon voltou-se despeitado. Tu dizes isso a sério ou a sua troça? Não, retrucou-lhe Arcita, a sério, minha fé. Livre-me Deus, que nunca fui homem de trouças. Palamon fechou o sobressenho. Nada honroso te seria mostrar-te falso e desleal comigo, que sou teu primo e teu irmão de sangue. Lembra-te do solene juramento que nós dois fizemos, comprometendo-nos, mesmo sob tortura e até que a morte nos separasse, a não prejudicar-nos mutuamente, nem no amor nem em coisa alguma. Prometeste, caro irmão, tudo fazer para ajudar-me em tudo. Assim como em tudo eu também vou te ajudar. Foram esses nossos votos, e não consigo imaginar que agora queiras cometer pejúrio. Eu te confiei meu segredo, e, em troca, me dizes ser tua intenção amar a dama que eu amo e servo, e que sempre hei de servir enquanto vida tiver. Oh não, falso Arcita, isso não. Fui eu o primeiro a amá-la, e, se te contei minhas penas, foi porque eu acreditava que, sendo meu irmão jurado, irias lutar meu bem, como algo que te impuseste. Estás, como cavaleiro, na obrigação de ajudar-me naquilo que for possível, e, se assim não agires, te digo, não passas de vir o traidor. Cheio de desdém, respondeu-lhe Arcita, se alguém aqui for traidor, há de certo e não eu, visto que fui o primeiro a querê-la como amante. Que me dizes? Ainda há pouco não sabia se era mulher ou deusa. Teu sentimento é de santa devoção, o meu, pelo contrário, é amor criatura de carne e osso. Foi isso que te contei o que se passava em minha alma, como meu primo e como irmão de sangue. Posso até admitir que tu amaste primeiro. Mas, e daí? Desconheces porventura o adagio do antigo sábio, que diz, quem pode dar leis a quem ama? A lei maior para qualquer habitante desta terra é o próprio amor. Não é a tua que, sua causa, o direito positivo e os seus decretos são infringidos todo dia, em todos os escalões. Um homem é uma quando tem que amar, malgrado os ditames da razão. Mesmo arriscando a vida, não pode fugir a isso, não importa se a mulher é virgem, viúva ou casada. Além do mais, convenhamos, é pouco provável que caias alguma vez nas graças daquela dama. Tampouco é provável que eu caia, pois fomos ambos condenados à prisão perpétua e resgate algum nos salva. Somos iguais aos dois cães que o dia todo brigaram o osso, e, no mais aceso da porfia, apareceu um milha freio e levou embora a ambicionada presa. É assim mesmo, caro irmão, como diz o ditado, na corte é cada um si. Podes amá-la à vontade, se for esse o teu desejo, mas eu também vou amá-la, e para todos sempre. A verdade, meu caro, é que temos ambos que apodrecer no calabouço. Deixemos cada qual ter suas próprias ilusões. Longa e acirrada foi a contenda entre os dois. Entretanto, urge o tempo. É, isso, vamos logo ao ponto. Aconteceu um dia, para abreviar a história, que um nobre duque, chamado Pirito, amigo de Teseu desde a mais tenra infância, veio visitar seu companheiro e passar algum tempo com ele, como era seu costume. E isso porque o queria muito, e o sentimento era recíproco. Aliás, de acordo com os velhos textos, tão grande era a estima de um pelo outro que, quando um morreu, o outro foi procurá-lo nas profundezas do inferno. Mas esse é um fato que agora não vem ao caso. Esse duque Pirito gostava muito de Arcita, a quem conhecerem Tebas havia muitos anos. Isso, tanto rogou e insistiu, que o duque Teseu decidiu libertá-lo, sem reclamar nenhum resgate, deixando-o partir para onde bem entendesse. Dentro da condição que agora vou mencionar, a exigência de Teseu foi, em resumo, que Arcita nunca mais voltasse ali, pois, se a qualquer momento, de dia ou de noite, fosse encontrado em território eterniense, seria imediatamente preso e decapitado. Foi essa a promessa que teve que fazer. Assim sendo, não havia remédio ou jeito. Tudo o que lhe restava era dizer adeus e retornar mais que depressa a sua terra. E que ficasse atento, pois grande era a ameaça a lhe pairar sobre a cabeça. Oh, que profunda foi a dor de Arcita. Sentia a morte atravessar-lhe o coração. Chorava, gritava, clamava que dava ponto e vírgula e cogitava até mesmo o suicídio. Dizia, maldito dia em que nasci. Minha prisão agora piorou, e agora é minha sina viver eternamente e não mais no purgatório, em, no próprio inferno. Aí, que um dia conheci Pirito, não fosse isso, eu ainda estaria com Teseu, acorrentado para sempre em seus grilhões. Mas, em compensação, provaria a aventura em vez da dor. Para mim já seria suficiente apenas a visão de quem eu sirvo, se bem que nunca tenha a sua mercê. Oh, foste tu, meu caro primo Palamon, o grande vencedor desta aventura, pois que, ditoso, ficaste na prisão. Na prisão? Oh não, jamais, no paraíso. Teu lance de dados da fortuna, cobre-te a visão daquela fada, e a minha sua ausência. perto dela, não te será impossível, já que és um cavaleiro valoroso e digno, e já que a sorte muda tanto, um acaso feliz conseguir o teu intento. Mas a mim, exilado e desprovido de todos os favores, em desespero tal que não há terra ou água ou fogo ou ar, nem criatura formada a esses quatro elementos, que possam consolar-me ou socorrer-me, ah, só resta morrer de angústia e de tristeza. Adeus vida, e desejo, e alegria. Aí, que tantas vezes as pessoas culpam a providência ou a fortuna, quando, de fato, são mais generosas do que elas mesmas podem perceber. Este quer a riqueza, que vai ser a causa de sua morte ou sua doença. Aquele quer livrar-se da prisão, e tomba vítima de sua criadagem quando retorna à casa. Há malhas infinitos neste mundo, e não sabemos bem o que pedimos, vamos às cegas como os pobres ratos. Se um ébrio sabe que possui um lar, ele não sabe como chegar lá, e ache escorregado o seu caminho. Assim andamos nós em nossas vidas, perseguimos nós todos a aventura, tomando quase sempre o rumo errado. É o que se dá com todos. E comigo, que, se antes esperava piamente ter de volta a alegria e o bem-estar, se me livrasse da prisão, vejo agora, apartado de meu bem, pois não te posso ver, ó doce Emília, que de fato estou morto, e para sempre. Palamon, sua vez, assim que soube da partida de Arcita, pôs-se a lamentar de tal maneira que a grande torre ressoava com seus gemidos e clamores. Até mesmo os grilhões em torno de seus tornozelos molharam-se de lágrimas amargas. Aí, chorava ele, Arcita, meu primo, foste tu, Deus, quem colheu o freio de nossa rivalidade. Agora estás livre em Tebas e pouco te importas com o meu sofrer. Agora, com teu valor e tua habilidade, podes muito bem reunir os homens de nossa linhagem, mover guerra implacável contra esta cidade e, com a ajuda do destino, ou algum tratado, obter a mão daquela pela qual devo morrer. Sim, na escala das possibilidades, como és livre e és um grande comandante, tens muito mais vantagens que eu, que estou aqui a definhar nesta gaiola. Minha sina é viver com os lamentos e as lamúrias, entre as angústias que a prisão me traz em meio às penas que me traz o amor, dobrando a minha mágoa e o meu tormento. Então o fogo do ciúme se acendeu em seu peito, e com tal fúria se alastrou no coração, que ele ficou pálido como o lenho do bucheiro ou como a freilha cinza morta. E ele bradou, deuses cruéis, que governais o mundo com o poder de vosso verbo eterno, em tábuas de diamante e registrando o vosso designio e vossas concessões. Bem sei que para vós a humanidade é só um rebanho trêmulo no aprisco, pois o homem morre como os outros animais, também conhece o cativeiro e a servidão, e também sofreia a enfermidade e o contratempo. Muitas vezes, Deus, sem culpa alguma, que presciência é esta, que castiga a inocência imaculada? E o que mais me condõe é ver que o homem, amor ao divino, está obrigado a renunciar à sua vontade, enquanto o animal satisfaz os seus desejos. Além do mais, os seres inferiores, quando morrem, não são jamais punidos. O homem, pelo contrário, chora e geme, depois de tudo o que já padeceu. Infelizmente, é assim que as coisas são. Os sacerdotes talvez saibam o motivo, tudo o que sei é que o mundo é sofrimento. Aí, quanto traidor não seis, quanto ladrão, que depois de fazer o mal aos justos ficou livre para ir aonde quisesse. Eu, em, permaneço aqui cativo, causa de Saturno e também Juno, que, enlouquecida de despeito, destruiu quase toda a nobre estirpe de Tebas e arrasou suas muralhas. E, se isso não bastasse, eis do outro lado a figura de Vênus, a atacar-me meu ciúme e meu temor de Arcita. Agora, contudo, deixarei Palamon em paz alguns instantes, lá dentro da prisão onde se encontra, e sobre a Arcita novamente vou falar. O verão ia passando, e as noites longas redobravam a intensa angústia do amante livre e educativo. Não sei dos dois qual o destino mais cruel. Palamon, em suma, não podia deixar sua masmorra, estando fadado a uma morte entre grades e cadeias. Arcita, soube de ser decapitado, achava-se proscrito para sempre, impedido de rever a sua dama. Aos amantes apresento esta questão, quem o mais desditoso? Arcita ou Palamon? Este avistava a amada todo dia, mas não podia abandonar o cárcere. Aquele tinha toda a liberdade, mas nunca mais veria o seu amor. Julgai como quiserdes, porque agora vou prosseguir com minha narrativa. Dois de volta a Tebas, Arcita enlanguecia, sempre suspirando aí de mim. Não poder mais avistar a sua amada. Para dar uma ideia da intensidade de seu sofrimento, eu diria que ninguém neste mundo passou, ou irá passar, tantas aflições. Não dormia mais, não comia, não bebia, ficara magro e seco como uma vara. Seus olhos encovados assustavam, sua tez perder a cor, tornando-se pálida como a cinza freilha. Estava sempre sozinho, gemendo solitário a noite inteira, a se queixar da sorte. E, se acaso ouvisse o som de canto ou de instrumento, entregava-se a um choro convulsivo e nada o fazia parar. Seu espírito andava debilitado e abatido, e ele mudara tanto que ninguém, mesmo que ouvisse suas inflexões e sua voz, seria capaz de reconhecê-lo. Em tal estado de alma, ele, aos olhos de todo mundo, não apenas sofreia do mal de Eros, a doença dos apaixonados, mas também de uma obsessão que o humor melancólico gerara na parte anterior do cérebro, onde está a célula da fantasia. Em suma, tudo se achava alterado no triste amante Arcita, seu caráter e sua aparência, mas que devo discorrer o dia inteiro a respeito de suas penas. Depois de sofrer um ano ou dois aquele cruel tormento e aquelas dores e angústias, uma noite, em Tebas, pareceu-lhe no sono que a sua frente se postara o alado deus Mercúrio, convidando-o a alegrar-se. Trazia na mão a verga sonífera, o caduceu, e, sobre os cabelos brilhantes, o pé tá azul, o seu chapéu de viagem. Notou o jovem que o deus estava vestido exatamente como no dia em que fez Argo adormecer, e dizia, Deves ir para Atenas pois lá teus sofrimentos terão fim. Com isso, Arcita despertou sobressaltado, Vou para Atenas agora mesmo, custe-me o que custar, bradou ele, Nem o medo da morte me impedirá de ver a mulher que eu amo e servo, pois não me importo de morrer em sua presença. E, assim dizendo, tomou-lhe um grande espelho, e observou quão mudada estava a sua cor e quão diferentes estavam seus traços. Ocorreu-lhe então que, com uma fisionomia tão modificada pelo mal de que estivera padecendo, poderia muito bem, desde que adotasse a identidade de uma pessoa humilde, viver incógnito em Atenas e ver diariamente a sua amada. Sem perda de tempo mudou as suas vestes, disfarçando-se de simples trabalhador. E, sem levar ninguém consigo, exceto um fiel escudeiro, que conhecia sua história e seu segredo e se trajava tão pobremente quanto ele, dirigiu-se na manhã seguinte à cidade de Teseu. Lá, um belo dia, foi até a corte, oferecendo seu portão como serviçal, ou aguadeiro, ou para o que quisessem. Ele então, para encurtar a narrativa, foi posto a trabalhar com um camareiro moque, ser esperto e saber vigiar muito bem o serviço dos demais criados. Estava diretamente subordinado a Emília. Sendo jovem e forte, dotado de grande ossatura, Arceta podia rachar lenha, buscar água e fazer tudo o que lhe mandassem. Um ano ou dois ficou nesse trabalho, como página de câmara da formosa Emília, dizendo chamar-se Filóstrato. Jamais houve necorte homem de sua condição que fosse tão estimado. Graças à sua conduta sempre gentil, sua fama se espalhara a toda parte. Diziam mesmo que seria um ato de justiça se Teseu o promovesse, designando-o para tarefas mais honrosas, onde pudesse evidenciar o seu valor. E de fato, não demorou muito. O duque, tendo em conta o bom nome que o jovem conquistara suas ações e suas palavras, trouxe-o para junto de si, fazendo o seu escudeiro pessoal e oferecendo-lhe pagamento condigno. Além do ouro que recebia de seu amo, ele também contava com suas próprias rendas, que, ano após ano, lhe eram secretamente enviadas de sua cidade. Nas despesas, contudo, era sempre cuidadoso e comedido, a fim de não levantar suspeitas. E assim viveu ele três anos, comportando-se de tal forma, na paz e na guerra, que cada vez mais se tornava merecedor da estima de Teseu. Nessa aventura deixo agora a Arcita, para falar um pouco sobre Palamon. Durante esses sete anos, na escuridão do forte e horrível cárcere, definiu o Palamon, atormentado pela dor e o desespero. Quem, se não ele, quase enlouquecido, sentia a dupla angústia e a dupla mágoa da opressão do amor e de saber se prisioneiro não um ano, em toda a vida. Que poeta poderia pintar, em nossa língua, toda a extensão de seu martírio? Eu certamente é que não. Isso mesmo, ligeiro vou passar este assunto. Aconteceu no sétimo ano, na terceira noite de maio, ou obra do ocaso ou do destino, pois o que está escrito tem mesmo que acontecer, que, logo após a meia-noite, Palamon escapou da prisão com a ajuda de um amigo, e fugiu da cidade o mais rápido que pôde. Para tanto, dera ele a beber ao carcereiro um vinho com especiarias, misturado com narcóticos e o fino ópio da cidade egípcia de Tebas, o que o fez dormir a noite inteira. Mais que o sacudissem, o infeliz não despertava. E, assim, Palamon se viu em liberdade. A noite, entretanto, era breve, e o dia estava para raiar. Precisava esconder-se. Isso, com passos temerosos, dirigiu-se o fugitivo para um bosque naquelas cercanias, onde pretendia ocultar-se o dia todo, e, quando caísse a noite, tomaria o rumo de Tebas, e lá solicitaria o auxílio dos amigos para mover guerra a Teseu. Quando então ou perderia a vida? Ou finalmente conquistaria a mão de Emília? Eram esses seus propósitos e suas pretensões. Voltar-me-ei agora novamente para Arcita, que mal podia imaginar quão próxima estava a sua desventura, até cair no laço que a fortuna lhe preparara. A enriqueita cotovia, a mensageira do sol, saudara a manhã cinzenta com sua alegre canção, e tão fúgido cego era o flamejante Febo, que o oriente todo sorria com sua luz, enquanto seus raios secavam as argenta e as gotinhas que pendiam das folhas. Arcita, que, na condição de escudeiro principal, se encontrava na corte de Teseu, levantou-se, viu que o dia estava maravilhoso, e, lembrando-se do objeto de seu amor, montou um fogoso ginete, e, desejando obsequiar o mês de maio, cavalgou para os campos onde pretendia folgar, a uma distância de uma ou duas milhas do palácio, e a prova ao destino que ele se encaminhasse exatamente para o bosque de que falei há pouco, buscando ramos de madresilva ou de roseiras silvestre, para tecer uma grinalda, e cantando à luz do sol, maio, sé bem-vindo, ó doce e formoso maio, que de todas as tuas flores e todo o teu verdor, algum verde o reserves para mim. E apeando do cavalo, com o coração palpitante, entrou depressa no bosque, logo trilhava uma senda nas vizinhanças do local onde Palamon, temendo ser morto, se esconder atrás de uma moita. Este não só não sabia que se tratava de Arcita, como sequer imaginava que pudesse ser ele. O outro, sua vez, havia se esquecido completo da velha verdade segundo a qual o campo tem olhos e o bosque tem ouvidos. É bom que o homem permaneça sempre atento, pois todo dia o aguardam situações inesperadas. Arcita jamais iria prever que seu antigo companheiro, oculto em silêncio entre a folhagem, se achava tão perto que podia ouvir todas as suas palavras. Depois de perambular a vontade de cantar com alegria o seu rondo, o jovem, de repente, caiu em profundo estado de melancolia, o que, aliás, sucede frequentemente aos apaixonados, com seus ânimos mutáveis, ora acima das mais altas copas, ora perdido entre os arbustos rasteiros, ora no alto, ora no fundo, tal como o balde na cisterna. Com efeito, assim como na sexta-feira ora faz sol, ora chove, assim também a volúvel Vênus perturba os corações dos que a seguem, pois ela é imprevisível como o seu próprio dia. Arcita, portanto, depois de cantar, começou a suspirar profundamente, e, tendo-se sentado, assim falou, aí, o dia em que nasci, Juno, quanto tempo ainda, com tua crueldade, moverás guerra à cidade de Tebas. Ó desgraça, na ruína se encontra agora o sangue real de Cádimo e de Anfião. Eu, que descendo de Cádimo, o fundador de Tebas, aquele que a construiu e que foi coroado o seu primeiro rei, eu, que linha direta pertenço a sua nobre estirpe, vejo-me agora cativo e escravo de meu inimigo mortal, a quem sirvo humildemente na condição de escudeiro. Entretanto, a maior vergonha que Juno me impôs foi não poder usar meu próprio nome, visto que, em lugar de Arcita, devo anunciar-me aqui como filóstrato, que nada significa. Aí, Ferumarte, aí, Juno, vossa ira destruiu nossa linhagem, com exceção de mim e do pobre Palamon, que Teseu fez definhar no cativeiro. E, como se tudo isso não fosse suficiente, como o golpe final ou amor, com seu dar de incendiado, tão devastadoramente atravessou meu coração sincero e desditoso, que minha morte parece desenhar-se com rapidez maior do que se moldou minha camisa. Emília, tu me matas com teus olhos, tu és a causa de meu fim. Todos os meus outros sofrimentos, juntos, não teriam para mim importância alguma, se eu ao menos pudesse fazer algo para te agradar. Assim dizendo, desmaiou, e só voltou a si depois de muito tempo. Palamon, sentindo-se naquele instante como se a lâmina freia de uma espada lhe transpassasse o coração, trêmulo de raiva, não pôde mais conter-se. Mal ouvir os queixumes de Arcita e, como um louco, já saltava para fora de seu esconderijo, gritando, ó falso Arcita, ó traidor imperdoso, que amas aquela pela qual sofreio e definho, ó tu que tens meu sangue e me juraste lealdade, como já te lembrei anteriormente, agora te apanhei, ó pérfido que ludibriaste o duque Teseu, alterando o próprio nome. Um de nós irá morrer, não mais has de amar minha Emília, somente eu irei amá-la, somente eu e ninguém mais, pois sou Palamon, o teu mortal inimigo. E se bem que aqui me encontre desarmado, porque foi com a ajuda de outros que eu me evadi do cárcere, eu te asseguro que, se não desistires da senhora Emília, irás pagar isso com a tua vida. Faz agora a escolha, pois não me escaparás. Arcita, com o coração cheio de desdém ao reconhecê-lo e ouvi-lo, laçou da espada qual o leão furioso, e bradou, Deus do céu, se não te houvera o amor debilitado e ensandecido, e se aqui a minha frente não te visse inerme, nunca mais deixarias este bosque, pois morrerias pelas minhas mãos. Eu denuncio o juramento e os votos que dizes que te fiz. Ó grande tolo, ainda não sabes que o sentimento é livre. Não importa o que faças, eu sempre irei amá-la. Todavia, já que és um digno cavaleiro e desejas em duelo disputar a nobre dama, dou-te minha palavra de que amanhã sem falta, sem o testemunho de quem quer que seja, poderás enfrentar-me como um bravo. Trarei as armas de que necessitas, permitirei que escolhas as melhores e deixes as piores para mim. E esta noite eide prover-te de alimentos e água, bem como de agasalhos para o teu repouso. Se me venceres no combate neste bosque e me matares, has de ficar então com minha dama. Respondeu Palamon, assim será. Depois disso, os dois se separaram, devendo reencontrar-se no dia seguinte, conforme a palavra empenhada. Ó cupido, que não conheces piedade, ó reinado que não admite companhia, bem dizem que nem o amor nem o poder repartem de bom grado as suas dádivas. Foi o que constataram Palamon e Arcita. Este último cavalgou de volta à cidade e, de manhã, tão logo despontou o sol, tomou as ocultas de duas armaduras com todos os seus respectivos apetrechos, suficientes e adequados a justa que ambos deveriam travar na clareira. E, sozinho como ao nascer, levou os arneses diante de si, no dorso de seu cavalo, e no bosque, na hora e no lugar fixados, encontrou-se com o primo. Ambos então sentiram fugires a cor do rosto, como acontece ao caçador no reino da traça quando, postado com a sua lança junto a uma fenda nas rochas, à espera do leão ou do urso, escuta a remetida da fera entre os arbustos, partindo galhos e folhas, e pensa consigo mesmo. Aí vem meu mortal inimigo. Sem dúvida, um de nós agora há de morrer, ou abato nesta fenda, ou ele me dilacera, se for esta a minha sina. Assim também empalideceram os rivais, na medida em que cada qual conhecia o valor do outro. Nenhum bom dia se ouviu, nenhuma outra saudação. Em silêncio, sem qualquer preâmbulo, gentis como dois irmãos, um ajudou o outro a se armar. Depois, erguendo as fortes lanças pontiagudas, tempos surpreendentemente longos investiram contra o outro. Se alguém os visse no embate, julgaria Palamon um leão furioso e arcita um tigre cruel. Feriam como javalis selvagens, cobertos de branca espuma em sua cólera louca. Lutavam sobre o sangue derramado, imersos até o tornozelo. E nesse encontro eu os deixo para falar de Teseu.destino, ministro geral que executa na terra inteira a providência determinada a Deus. É tão poderoso que, embora o mundo, pelo sim ou pelo não, tenha jurado o contrário de uma coisa, ela assim mesmo se concretiza, acontecendo às vezes em um dia o que depois não acontece em mil anos. De fato, os nossos desejos aqui, sejam eles de guerra, ou de paz, ou de ódio, ou de amor, são todos governados pela visão lá de cima. É o que demonstra agora o caso do potente Teseu, que tanto ardia no desejo de sair para a caça, atrás do enorme servo de maio, que o dia nem raiara em seu leito e ele já se achava vestido e pronto para cavalgar com os seus colteiros e cornos e cães. Com efeito, tanto lhe agradava a prática da montaria, que seu maior gozo e prazer era ser a morte do grande gamo, pois, além de servir a Marte, servia a Diana. Era um dia claro, como já disse, e Teseu, contente e feliz, partiu para a caçada em cavalgada majestosa, juntamente com Hipólita, a bela rainha, e Emília, vestida toda de verde. E, como lhe haviam dito que havia um gamo no bosque ali perto, o duque foi direto para lá, buscando logo a clareira onde o aninho, e mal costumava refugiar-se. Pretendia, atravessando um arroa e vencendo outros obstáculos em seu caminho, alcançá-lo após uma ou duas corridas, precedido, como gostava, toda a matilha. Quando, em, duque chegou ao local e lançou ao redor os olhos, protegidos uma das mãos contra o sol, imediatamente se deu conta da presença de Arcite e Palamon, lutando ferozmente como dois gevalis. Para frente e para trás moviam-se as espadas luzentes, tão assustadoras que o menor golpe parecia capaz de derrubar um carvalho. Ninguém da comitiva, entretanto, perceberam ainda quem eram os combatentes. Esporeando o corcel, o duque se pôs de um salto entre os dois, desembanhou a espada e brandou, alto, parai agora mesmo, ou morrereis decapitados. Em nome do potente Marte, aquele que vibrar mais um golpe há de pagar a audácia com a vida. Dizem-me quem sois vós, que aqui lutais com tamanha valentia, sem fiscais ou juízes, como se estivesses na lissa real. Palamon respondeu prontamente, dizendo, Senhor, para que mais palavras? Ambos merecemos morrer. Somos dois pobres infelizes, dois desgraçados, cansados da vida, e, como sois um governante justo e um juiz imparcial, não concedais a nós mercê nem proteção. Pela santa caridade, dai morte primeiro a mim, e, em seguida, a este meu companheiro, o matai antes a ele, pois, embora poucos saibais, é vosso inimigo mortal, é Arcita, que, proibido de voltar a vosso reino sob de morte, devendo, portanto, perder a cabeça, apresentou-se diante de vossa porta, dizendo chamar-se Filóstrato, e enganou muitos anos a vós, que dele fizestes o vosso escudeiro mor. É ele que ousa amar Emília. Quanto a mim, já que chegou o dia em que devo expirar, confesso-vos abertamente que sou o misero Palamon, que de modo condenável fugiu de vossa prisão. Sou também vosso inimigo mortal, e também amo ardentemente a encantadora Emília, tanto que quero morrer em sua presença. Eis porque vos suplico o julgamento e a morte. Mas fazei o mesmo com o meu companheiro, porque ambos merecemos morrer. No mesmo instante retrucou o ilustre Duque, o veredicto é rápido. Vós próprios, de vossa boca e vossa confissão, vos condenastes, e eu confirmo a sentença. Não será necessária a tortura com a corda. Pelo potente mártir Rubicundo, sereis executados. A essas palavras, a rainha, com verdadeiro sentimento feminino, pôs-se a chorar, secundada Emília e todas as outras damas, achavam uma que acontecesse tal desgraça, pois eram ambos fidalgos de alta estirpe, e a causa da contenda era somente o amor. E, vendo os grandes e profundos ferimentos ensanguentados dos dois rivais, gritaram todas juntas, da mais nobre a mais humilde, de nós mulheres, Senhor, tem de piedade. Caíram então de joelhos, procurando beijar seus pés. Diante disso, após algum tempo a sua ira aplacou-se, pois flui fácil a piedada nos corações gentis. Embora, a princípio, sua cólera o tivesse feito tremer, ele refletiu alguns instantes sobre as faltas que ambos haviam cometido e sobre as suas causas. É, mesmo que sua indignação os tivesse condenado, sua razão acabou perdoá-los, porque ele concluiu que ninguém mede seus atos quando movido pelo amor. Todos fazem o que podem seu bem, e até se evadem da prisão se necessário. Além disso, seu coração se condoeu das mulheres, que ainda continuavam a chorar, e seu espírito nobre pensou consigo mesmo, como a desprezível governante incapaz de piedade, que se mostra um leão, nas ações e nas palavras, tanto para os que o temem e se arrependem, quanto para os orgulhosos e arrogantes, que não voltam atrás do que iniciaram. Pouca sensatez tem o Senhor que não faz distinções em casos tais, pesando da mesma forma o atrevimento e a humildade. Assim, passado o momento de ira, ergueu os olhos brilhantes e disse em voz alta, bendito seja, como é grande e potente o Deus do amor. Seu poder prevalece contra todos os empecilhos. Seus prodígios lealmente comprovam a sua divindade, pois ele faz com os corações aquilo que bem entende. Vede o caso de Arsete e Palamon, haviam conseguido livrar-se de meu cárcere, e, sabendo que sou seu figadal inimigo e pronto a dar-lhes morte, poderia muito bem ter ficado em Tebas, vivendo como reis. Em vez disso, mesmo com os olhos abertos, o amor os trouxe aqui para morrerem. Dizem-me, não é mesmo uma grande loucura. Existe alguém que endoidece não estando apaixonado? Pelo amor de Deus lá no alto, olhai, vede como sangram. Não estão uma beleza? Essa é a recompensa e a paga com que o Senhor deles, o Deus do amor, premia os seus serviços. No entanto, os vassalhos de Copido, apesar de tudo o que lhes acontece, ainda se julgam muito sábios. E o mais engraçado de tudo é que aquela, pela qual andam sentindo toda essa paixão, deve ter eles a mesma gratidão que eu. Deus, ela sabe tanto desse ardor quanto os cucos ou as libres. Mas é assim mesmo, na vida o homem tem que provar de tudo, do quente e do freio, e tem que fazer alguma espécie de bobagem, ou na juventude ou na velhice. Descobri isso há muito tempo, pois eu também já fui um servo daquele Deus. Portanto, como conheço as penas do amor e sei quão duramente ele castiga as suas vítimas, tendo caído muitas vezes no seu laço, acolho o pedido da rainha, ajoelhada à minha frente, e de Emília, sua querida irmã, e vos perdoe plenamente a vossa ofensa. Quero apenas que me jureis que nunca mais atacareis o meu país, que nunca mais, nem de dia nem de noite, fareis guerra contra mim, mostrando-vos meus amigos em tudo o que fizerdes. Jurai isso, e eu vos concedo a absolvição total. Eles então juraram atender o seu justo pedido, e lhe imploraram proteção e mercê. E o duque, ao estender-lhe sua graça, assim falou, quanto à riqueza e à linhagem, não há dúvida de que ambos, no momento azado de casar-vos, sois dignos de qualquer dama, seja ela rainha ou princesa. Mas, falando minha cunhada Emília, que provocou todo esse atrito e ciúme, quero lembrar-vos de que, como sabéis, não poderá se unir aos dois ao mesmo tempo, nem que luteis ela a vida inteira. Um de vós, queira ou não queira, terá que ficar assobiando em uma folha de eira, porque ela não poderá disposar a ambos, maiores que sejam vosso desdém e vossa coleira. Isso mesmo, proponho-vos um modo de sabermos que destino a cada qual foi reservado. Quereis que vos diga aquilo que tenho em mente? Ouvi com atenção, eis o meu plano. Minha vontade é simplesmente, sem qualquer contestação, aceitai-as sem rodeios, se ela for de vosso agrado. Minha vontade é que partais agora para onde bem entender-des, livremente, sem riscos e sem resgates, e que, daqui a cinquenta semanas mais ou menos, retorneis, trazendo cada qual cem cavaleiros, inteiramente armados para a luta, a fim de disputá-la num torneio. E eu vos prometo sem falta, minha honra de cavaleiro, que aquele que souber se impor, ou, em outras palavras, aquele que, com os cem acompanhantes de que falei há pouco, matar seu oponente ou expulsá-lo da liça, a ele, a quem vai sorrir a sorte, eu hei de dar-me-lhe a esposa. Aqui mesmo pretendo erguer a liça, e, assim como confio na salvação de minha alma, assim espero ser um juiz justo e imparcial. É o que vos posso ofertar, e nada mais. Um de vós tem que morrer ou ser feito prisioneiro. Se achar sensata a minha sugestão, aceitai e dai-vos contentes. Esse há de ser o pacto e a decisão final. Quem, se não pala a mão, mostra um olhar risonho? Quem, se não arcita, dá pulos de alegria? Quem pode descrever, ou quem sabe pintar o júbilo que a todos invadiu, quando anunciou Teseu a graça generosa. Caíram todos de joelhos e agradeceram-lhe de todo o coração, sobretudo os tebanos, repetidas vezes. E assim os dois, esperançosos e felizes, apresentando as suas despedidas, cavalgaram de volta para Tebas, com seus muros antigos e grandiosos. Teseu, com certeza, seria julgado negligente se deixasse de falar dos gastos sem medida de Teseu, que se dedicou à construção da majestosa liça com tanto afinco, que neste mundo, ouso dizer, jamais houve tão nobre anfiteatro. O circuito, com cerca de uma milha, era murado em pedra e rodeado um fosso. A forma era redonda, na linha do compasso, e a arquibancada se erguia sessenta jardas, de modo que um homem sentado num dos degraus nunca obstruía a visão dos companheiros. Uma porta de mármore branco abria-se a leste, a qual se opunha a oeste uma outra igual. Outro local assim, com tantos portentos em tão pouco espaço, não existia na terra, pois não havia perito em aritmética ou geometria, nem retratista, nem escultor, a quem Teseu não desse sustento e salário para erguer e adornar o anfiteatro, para os seus ritos e seus sacrifícios, a oriente, sobre a porta mencionada, em honra de Vênus, a deusa do amor, mandara ele erguer um altar e oratório, e na porta a ocidente, em memória de Marte, outro templo ordenou que erigissem, que também lhe custou carradas de ouro. E ao norte, numa torre da muralha, que esteseu que surgisse, dignamente, um oratório muito elaborado, de alvo alabastro e de coral vermelho, dedicado a Diana e a castidade. Quase esquecia-me de descrever as pinturas e os finíssimos entalhes, a forma, o aspecto e todas as figuras que se viam naqueles oratórios. Primeiro, as cenas comoventes que mostrava nas paredes o templo erguido a Vênus, o sono interrompido, o freio e o suspiro, as lágrimas sagradas e as lamentações, os ataques ardentes do desejo, que afligem os escravos da paixão, as juras que reforçam os seus pactos, a esperança e o prazer, a luxúria e a loucura, a graça e a juventude, os risos e a riqueza, o encanto e a força, a falsidade e a adulação, o desperdício, a agitação e o ciúme, trazendo uma grinalda de fulvus mammequeres, com um coco pousado em sua mão, e festas, instrumentos, cantos, bailes, pompa e alegria, tudo o que segue o amor, tudo o que já citei e vou citar, estava em ordem pintado nas paredes, além de muito mais, que agora não recordo. Na verdade, todo um monte de Citeron, onde Vênus possui a principal morada, estava lá reproduzido, com seu jardim e suas maravilhas. Nem o ócio, o seu porteiro, seu vidô, nem Narciso, o formoso de outros tempos, nem a loucura do rei Salomão, nem a tremenda força de Hércules, nem as magias de Medéa e Circe, nem Turno, com seu bravo e ativo peito, nem o opulento creso, feito prisioneiro, tudo mostrava que nem sabedoria nem riqueza, beleza e astúcia, força e valentia conseguem competir com Vênus, que sempre guia o mundo como quer, presa em seu laço, aí, como aquela gente não deve ter chorado com frequência, e lembro aqui somente esses exemplos, embora possa dar milhares de outros. Lá a estátua de Vênus, em visão gloriosa, estava nua flutuando no mar largo, recoberta do umbigo para baixo, ondas verdes e brilhantes como vidro, tinha uma citara na mão direita, e, nos cabelos, lindos de se verem, a grinalda de rosas fresca e aulente, sobre a cabeça lhe adejavam pombas, e, à frente, estava o filho seu, cupido, com o parzinho de asas sobre os ombros, o seu arco, as suas flechas pontiagudas, e cego, como sempre o representam, e que agora não falar também das pinturas do que se viam nas paredes do templo do potente rubro e Marte, cobriam todo o muro, ao longo e ao largo, como na parte superior do tétrico edifício que era o grande santuário do deus na Trácia, a região freia e gelada onde Marte vivia soberano. Primeiro, haviam pintado na parede uma floresta, sem sinal de homens ou de feiras, com velhas árvores, nodosas, carcomidas, e com tocos pontudos e medonhos, um reboar estranho a percorria, com a tempestade ali partir os galhos. Num declive revoso, ao pé de um monte, surgiu o templo do deus Marte, o arme potente, feito de aço polido, cujo ingresso era profundo e estreito e assustador, e soprava de lá furioso vento, fazendo a porta trepidar. Só na entrada brilhava a luz do norte, pois nenhuma janela fora aberta a fim de iluminar seu interior. A porta era de eterno diamante, com chapas verticais e horizontais de duro ferro, e, para reforçá-lo, cada pilar que sustentava o templo, grosso como um tonel, também era desse mesmo metal, polido e faiscante. Lá avistei o negro elucubrar da vilania e suas intenções, a ira cruel, acesa como brasa, o ladrão sorrateiro e o pálido temor, o sorridente com a faca sob o manto, o aprisco arder entre a fumaça escura, a traição que no leito vem matar, a guerra aberta, com vermelhos ferimentos, a disputa, com lâminas sangrentas e acerbas ameaças. Estridente era um lúgubre lugar. Lá também avistei o suicida, com o sangue em pastalho e a cabeleira, o prego atravessando o crânio à noite, a morte freia-lhe com a boca escancarada. Bem no meio do templo se assentava o infortúnio, desconsolado e triste. Também seis a loucura gargalhar no seu furor, a revolta, o clamor e o ferro no traje, o cadáver na moita degolado, mil mortos, e não mortos pela peste, o tirano e o botinque rapinara, a cidade em ruínas arrasada, e avistei os navios dançando em chamas, o caçador trucidado pelos ursos, a porca que ao bebê comeu no berço, o pobre cozinheiro, que, apesar de sua longa concha, se escaldara, não se esqueceu desgraça alguma de má vorte, nem mesmo o carroceiro que é esmagado sob a roda do carro quando tomba. Também havia as profissões de Marte, como o barbeiro, o magarefion ferreiro, que forja na bigor nas lâminas cortantes, e, dominando a tudo, numa torre, seis a conquista toda engalanada, com a cabeça sob a ponta de uma espada pendurada a um delgado fio. Seis também retratado o assassinato de Júlio César, Marco Antônio e o Grande Neiro. Embora nesse tempo eles ainda não tivessem nascido, suas mortes ali foram previstas indícios de Marte, em configurações. As pinturas, assim, reproduziam o que estava pintado nas estrelas, as mortes, amor e os assassínios. Tais episódios bastam como exemplo, nem seria possível lembrar todos. Sobre um carro de guerra aparecia a estátua do deus Marte, todo armado, no olhar feroz mostrava o seu rancor, e fugiam-lhe em cima da cabeça dois emblemas, formados estrelas, que são na gelmancia conhecidos pelos nomes de Rubeus e Puella. Assim se apresentava o deus das armas. Um lobo de olhos rubros se postava à sua frente, a devorar um homem. Delicado pincel traçar o quadro para o louvor de Marte e sua glória. Ora me apreço, sem maior delonga, ao templo de Diana, a casta deusa, para fazer a sua descrição. Cobriam-lhe as paredes, de alto a baixo, cenas de Cassie de Pudica castidade. Ali seis como a mísera Calisto, após haver enfurecido Diana, foi transformada de mulher em ursa, e na estrela pular logo em seguida. Assim era a pintura. É o que vos digo. Também seu filho, como podem ver, foi mudado em estrela, com forma de árvore. Também seis Daphne, que Dana era às vezes conhecida. Não me refiro à deusa Diana, e sim à filha de Peneu, chamada Dana. Lá avistei Acteon, transmudado em servo, a ver surpreendido a deusa nua, e seis como seus cães o perseguiram e o devoraram, sem reconhecê-lo. Mais adiante observei como Atalanta corria atrás do javali selvagem, e notei Meleago e vários outros, que sofreriam causa de Diana. Muitos prodígios avistei, que agora não me sinto inclinado a recordar. Montada num veado, a deusa estava rodeada a pequenos cães de caça, descansava seus pés sobre uma lua, crescente, mas que logo minguaria. De verde fulvo se vestia a estátua, com um arco na mão, flechas na aljava, e, abaixados, seus olhos procuravam o tenebroso reino de Plutão. À sua frente estava uma mulher nos labores do parto, dirigindo-o a Lucina pelo comovente. Socorre-me, que sois a que mais pode. Para cobrir de tinta tão vivaz imagem, muitos florins terá gastado o artista. Construída liça, teseu, que tanto ouro despendera para adornar em todos os porminores o anfiteatro e os templos. Ficou muito satisfeito com o resultado. Agora, hein, vou deixá-lo alguns momentos e retornar a Palamon e a Arcita. O dia de seu regresso se aproxima, no qual, como já disse, cada um deveria, com um grupo de cem cavaleiros a seu lado, disputar o torneio. Dirigem-se, pois, para Atenas, fiéis ao compromisso, trazendo cada qual sua centena de homens, armados a rigor. Muitos não vacilavam em dizer que, desde que o mundo é mundo, jamais, pelos mares e terras de Deus, se vira companhia tão seleta no que concerne aos feitos e a cavalaria. Afinal, todos os que amavam o ideal cavaleiresco e aspiravam conquistar nome glorioso haviam solicitado inclusão naquele prélio. E felizes eram os escolhidos. De fato, se amanhã novamente se desse um caso igual, não há dúvida. Todos os valentes que amam com fervor e possuem algum mérito, seja na Inglaterra, seja em outras partes, fariam de tudo para estarem lá. A disputa de uma dama. Deus do céu, que coisa mais bonita de se ver. Com esse espírito avançavam os de Palamon. Vinham com ele numerosos cavaleiros, uns estavam protegidos uma cota de malha, outros vestiam coraça sob no levis de bão, outros uma armadura que guardava a frente e o dorso, uns portavam escudos para os cianos ou broquéis, outros tinham as pernas revestidas, trazendo uma hacha ou uma clava de aço. Nada se usa de novo que não seja antigo. Como se vê, portanto, cada qual estava armado como bem queria. Via-se na companhia de Palamon o próprio Licurgo, o grande rei da Trácia. Tinha barba negra e rosto másculo, onde os globos oculares refugiam entre o amarelo e o rubro. Como um grifo, olhava tudo a seu redor, baixo dos pelos retorcidos de suas grossas sobrancelhas. Seus membros eram enormes, seus músculos rígios e fortes, seus ombros largos e seus braços longos e roliços. Como era hábito no seu país, vinha de pé sobre um carro de ouro, atrelado a quatro touros brancos. Em vez de cota abrazonada, cobria-lhe a armadura e uma pele de urso, preta como carvão de tão velha, com as unhas do animal tintas de ouro rutilante, penteadas sobre as costas, a cabeleira comprida, de tão negra, brilhava como a plumagem do corvo. Sobre a cabeça, a aura e a coroa, larga como um braço, de notável peso, com ofuscantes engastes de delicados rubis e diamantes. Corriam a saltar em torno de seu carro vinte ou mais alães, grandes como novilhos, bons cães de fila para a caça do sérvio e do leão, e traziam focinheiras, coleiras de ouro e argolas para as correias. Sem fidalgos havia no seu secto, todos eles bem armados, corações firmes e fortes. Com arcita, como se lê nas crônicas, cavalgava o grande Emétrio, o rei das índias, igual a Marte, o deus das armas, sobre um cavalo baio com arreios de aço e manta de brocado recoberta de desenhos. Sua cota abrazonada era a seda da tárcia, recamada de grandes pérolas, redondas e alvas. O céu, recém forjada, era toda de ouro fino, e dos ombros dependia um manto curto, crivado de rubis vermelhos, faiscantes como fogo. Seus cabelos ondulados rolavam em anéis, louros e cintilantes como o sol. Seus lábios eram cheios, seu nariz, de alto espigão, seus brilhantes olhos, acitrinados, e sua cor, sanguínea. Salpicavam-lhe o rosto algumas sardas, umas escuras e outras amarelas, e seu modo de olhar lembrava-o do leão. Calculo que tivesse uns vinte e cinco anos, pois fazia tempo que a barba lhe despontara e sua voz era uma trompa trovejar. Trazia na cabeça a grinalda de verde louro, bela e viçosa, e na mão, a fim de distrair-se, uma águia domesticada, tão branca quanto o lírio. Vinham com ele sem fidalgos, todos, a não ser pelas cabeças descobertas, armados a rigor, ricamente, com todo tipo de apetrecho. Nessa nobre comitiva, sem qualquer dúvida, duques, condes e reis haviam se unido pela causa do amor e da cavalaria. Em torno daquele monarca, toda parte, corriam soltos muitos leões e leopardos mansos. E foi assim que, volta da hora prima, todos esses cavaleiros vieram à cidade e lá apearam. Teseu, o duque, o nobre cavaleiro, após trazê-los a seu reino e alojá-los segundo a condição de cada qual, ofereceu a todos um banquete, esforçando-se para dar-lhes o maior conforto e prestar-lhes as devidas homenagens. E o fez de modo que, na opinião de todos, ninguém seria capaz de aperfeiçoar sua hospitalidade. O canto dos menestrais, o serviço do banquete, os caríssimos presentes para grandes e pequenos, a rica decoração do palácio de Teseu, as precedências nos assentos sobre o estrado, as damas mais bonitas ou graciosas, quem mais se distinguiu nas danças e nos cantos, quem mostrou mais sentimento ao discorrer sobre o amor, que falcões se empuleiravam no alto, que cães deitavam-se no pavimento embaixo. De tudo isso não faço qualquer menção. Parece-me que o que interessa é o desfecho. É, isso, vou direto ao ponto, para quem quiser me ouvir. Fim da noite de domingo, bem antes que o sol raiasse, assim que Palamon escutou a contovia cantar, ele saltou da cama e, com coração devoto e ânimo esperançoso, foi visitar em Romaria a sua bendita e generosa Citerea, ou seja, Vênus, digno e venerável. Na exata hora da deusa, ele se encaminhou para o seu templo na liça, ajoelhou-se lá dentro e, em tom submisso e angustiado, dirigiu-lhe estas palavras. Ó mais bela dentre as belas, Vênus, senhora minha, filha de jovem e esposa de Vulcano, a quem o monte Citerum se tornou mais grato causa do amor de Adonis, tem de predade destas lágrimas amargas e acolhei em vosso peito a minha humilde prece, aí de mim, sem língua para narrar os efeitos e os tormentos deste meu inferno. Não pode o meu coração revelar-vos os seus males, e tão confuso me sinto que tudo o que sei dizer é apenas, mercê, preclara a senhora, que conheceis meu pensamento e as dores que me torturam. Se refletir-des sobre isso e tiver-des compaixão de meu sofrer, prometo-vos que hei de ser para sempre o vosso escravo, em tudo o que puder, e, sem tréguas, farei guerra ou castidade. Será esse o meu voto, se me der-des vossa ajuda. Não é fanfarroni esse que procuro as armas, nem suplico a vitória no encontro de amanhã, nem desejo a vangloria da fama de meus feitos soprada acima e abaixo. Minha ambição é conquistar Emília, e como vosso servidor morrer. O modo de fazê-lo deixo a vós. Nada me importa. Vós é que sabeis se convém que eu vença ou não, para que possa ter a dama nos meus braços, pois, se Marte é o Deus das armas, vosso poder também é grande lá no céu, e, se a prover a vós, a amada será minha, e de sempre adorar o vosso templo, e sobre o vosso altar, esteja onde estiver, acenderei o fogo e farei meus sacrifícios. Não sendo essa, em, vossa vontade, ó doce senhora minha, então vos rogo que amanhã, com uma lança, arcita-me através do coração. Depois de morto, pouco me importará se ele a tiver esposa. É esse, pois, em resumo, o intuito de minha prece, ó, dai-me o meu amor, bondosa e adorável senhora. Feita a oração, Palamon logo em seguida sacrificou a deusa com devoção comovente, observando fielmente todo o ritual, que aqui não posso descrever. Ao terminar, viu que a estátua de Vênus estremeceu, numa espécie de sinal, o que o fez acreditar que sua prece fora aceita. Apesar da demora do indício, ele tinha certeza de que seu rogo seria atendido, e voltou para casa com o coração exultante. Na terceira hora desigual, depois de Palamon haver saído em direção ao templo de Vênus, o sol se levantou, e levantou-se Emília, que correu para o templo de Diana. As donzelas que acompanhavam levaram o fogo, o incenso, os panos e tudo mais que o sacrifício requeria, de modo que nada faltava, nem mesmo, como era o costume, os cornos transbordantes de Hidromel, fumegando o templo, ornamentado com os panos, Emília, graciosamente, lavou o corpo na água de uma fonte. Não me atrevo, em, a dizer como cumpriu os seus ritos, a não serem linhos muito gerais. Sei que seria um prazer ouvir os porminores, e que para os bem-intencionados não há culpa, mas é bom para um homem ficar em liberdade. Soltaram e pentearam seus brilhantes cabelos, e sobre a cabeça colocaram-lhe uma bela e apropriada coroa de verde carvalho sério, dois fogos cuidou ela de acender sobre o altar, realizando as suas ações como vem descritas na Trebaida de Estácio e em outros livros antigos. Acesos os fogos, dirigiu ela as seguintes palavras a Diana, com uma expressão no olhar que dava dois pontos a casta deusa dos bosques verdejantes, que podeis visitar o céu, a terra e o mar, rainha do escuro e baixo reino de Plutão, deusa das puras donzelas, que há muitos anos conheceis meu coração e sabeis o que desejo, guarda-me de vossa vingança e vossa cólera, pelas quais a que teão pagou um preço tão cruel. Casta deusa, bem sabeis que o que mais quero é ser virgem toda a vida, e nunca tornar-me esposa nem amante. Como não ignorais, ainda integro o vosso secto, ainda sou donzela, e amo a caça, a montaria, e errar pelos bosques selvagens. Não pretendo casar-me e ter filhos, nem conhecer a companhia do homem. Ajuda-me, senhora, pois bem podeis e bem sabeis fazê-lo, pelas três formas que tendes. Quanto a Palamon, que tanto amor sente em mim, e quanto a Arcita, que me ama com tal fervor, para eles rogo apenas esta graça, trazer de novo a paz e a estima entre ambos, e afastar seus corações de mim, de modo que todo o seu amor ardente e seus desejos, o seu tormento constante e suas chamas ou se apaguem, ou se voltem para outra parte. Se, contudo, não quiser desconceder-me essa mercê, ou se o destino meu está traçado de tal forma que eu serei mesmo obrigada a receber um dos dois, enviai-me aquele que me tem mais afeto. Olhai, Deusa da Imaculada Castidade, estas lágrimas amargas em meu rosto, como sois também donzela e guardiã de todas nós, guardai-me e preservai-me a virgindade, e virgem vos servirei toda a vida. Durante a prece de Emília, as chamas ardiam tranquilamente sobre o altar. De repente, em, presenciou ela algo estranho, pois um dos fogos se extinguiu e se acendeu novamente. Logo a seguir, o outro fogo também se extinguiu, mas não voltou, e, ao se apagar, soltou um chiado semelhante ao da brasa molhada enquanto queima, e de extremidade do tição escorreram gotas que pareciam de sangue. Assustada, deu Emília um grito como o quinsandecida, pois não sabia o que significava aquilo, e, tendo gritado de pavor, desfez-se num pranto que despertava compaixão. Foi então que Diana apareceu diante dela, com o arco na mão e as vestes de caçadora, e lhe falou, Filha, onde lado essa tristeza? Entre os deuses supremos está decidido e pela palavra eterna confirmado que deveras desposar um dos dois jovens que sofreram e se afligem em tua causa. Mas qual dos dois não posso te dizer? Adeus, não devo demorar-me. Antes que te vás, as chamas que ardem sobre o meu altar irão te revelar a tua sina no amor. A essas palavras, as flechas na aljava da deusa se agitaram e tiniram, e ela foi se esvaneceu-se no ar. Atônita, disse ainda a milha, aí de mim, o que isto vem a ser? Coloco-me, Diana, sob a vossa proteção e a vossa inteira o dispor. É, pelo caminho mais curto, voltou logo para casa. Isso é tudo, nem há mais o que dizer. Na hora seguinte, hora de Marte, Arcita foi ao templo do feiro deus fazer seus sacrifícios, com todo o ritual da religião paga. Com o coração predoso e profunda devoção, dirigiu a Marte esta súplica, ó Deus potente, que nos freia e os reinos da traça sois venerado e ti do Senhor, e que, em todas as terras e nações, segurais nas mãos as rédeas da batalha, favorecendo a quem for de vosso agrado, aceitai o meu pio sacrifício. Se minha juventude merecê-lo e se minha força for digna de servir a vossa divindade, para que eu seja um dos vossos, peço-vos que vos apredeis de minhas penas, pelo sofreimento e pelo fogo vivo em que ardestes outrora de desejo, quando gozastes a beleza da linda, jovem e graciosa Vênus e ativestes toda a vossa em vossos braços, pelas angústias que também sentistes, tende predade de minhas duras penas, como sabeis, sou jovem e inexperiente, e, quero crer, mais maltratado pelo amor que qualquer outra criatura viva, pois aquela, quem sofreio, pouco se importa em saber se flutua ou voa ao fundo, e bem sei que, antes que ela me conceda a sua mercê, devo na liça conquistá-la pela força, e bem sei que sem a vossa graça e a vossa ajuda a minha força nada vale, isso, senhor, amanhã socorrei-me no torneio, pois o fogo que outrora vos queimou é o mesmo que agora me queima, e fazer que amanhã eu seja vitorioso, que o esforço seja meu, e seja a vossa glória, vosso templo soberano é o local que mais hei de venerar, lutando sempre vossa satisfação e vossas artes viris, e em vosso santuário vou expor meu estandarte e as armas todas de minha companhia, e sempre, até que eu morra, eterno fogo hei de manter em vosso altar, também vos faço esta promessa, serão vossos minha barba e meus cabelos, longos não terem sentido jamais o fio de navalha ou tesoura, e serei vosso servo a vida inteira, apredai-vos, senhor, de minhas duras mágoas, dá-me a vitória, é tudo o que vos peço, terminada a oração, as aldravas da porta e as próprias portas reboaram com freagor, o que assustou um pouco a Arcita, os fogos sobre o altar brilhante se avivaram, iluminando todo o templo, e um doce odor se desprendeu do pavimento, levando o jovem a estender a mão e a lançar mais incensos sobre as chamas, com outros ritos mais, finalmente, a estátua de Marte estremeceu em sua armadura, e ouviu-se um tácito murmúrio, que dizia, vitória, com isso, Arcita deu honra e glória a Marte, e, contente e esperançoso, retornou a seu alojamento, alegre como o pássaro ao despontar do sol, essa promessa logo provocou-nos em uma contenda tão violenta entre Vênus, a deusa do amor, e Marte, o deus grave e armipotente, que o próprio Júpiter não logrou a paz igual, até que o freio e o palio do Saturno, que conhecerá muitos casos no passado, descobriu um modo, com sua larga experiência, de contentar todas as partes, afinal, como se diz, a velhice leva muita vantagem, ter sabedoria e vivência, pode-se vencer o velho na corrida, não em na sagacidade, Saturno, portanto, para por fim aos atritos e temores, embora agindo contrariamente à sua natureza, tratou de achar remédio para tal discórdia, minha filha Vênus, disse ele, minha órbita, que segue um curso tão longo, tem mais poder do que se imagina, vem de mim o afogamento no mar pálido, vem de mim a prisão nas hórridas masmorras, vem de mim o estangulamento e a morte pela forca, os murmures e a revolta dos campônios, os descontentamentos e os venenos escondidos, minha vingança e meu castigo são maiores quando passo pelo signo de leão, de mim vem a ruína das altas mansões, vem a queda das torres e dos muros sobre o mineiro ou sobre o carpinteiro, fui eu quem matou o sanção, sacudindo o seu pilar, são minhas as doenças que provém do freio, as negras traições e as velhas intrigas, meu aspecto é do próprio pai da peste, não chores mais, eu hei de fazer tudo para que Palamon, teu paladino, conquiste a sua dama, como lhe prometeste, embora Marte apoie o cavaleiro seu, entre vós deve haver paz, em que pesa a diferença de vossos temperamentos, causadora de toda a divergência, sou teu avô, sempre pronto a te ajudar, não chores mais, vou atender o teu desejo, agora vou deixar os deuses lá na altura, Marte e Vênus, a deusa do amor, e vou contar, da maneira mais simples que puder, o desfecho dos fatos que narrei, quatro grande foi a festa em Atenas nesse dia, alegre estação de maio incutiu em todos tal animação, que eles passaram a segunda-feira em justas, bailes e nos altos rituais de Vênus, mas, devendo levantar-se cedo para assistirem ao grande combate, todos se recolheram quando veio a noite, na manhã seguinte, assim que o dia raiou, em toda parte nas hospedarias começaram os rumores e os ruídos de cavalos e de arneses, e bandos de fidalgos, montados em corsés e palafreens, cavalgavam rumo ao palácio, podia-se observar a preparação de armaduras raras e ricas, com minuciosos lavores de ouro e vesaria, com bordados e com aço, de escudos reluzentes, viseiras, mantas para os dinetes, capacetes de ouro, coraças e coltas brazonadas, havia senhores paramentados sobre as suas montadas, cavaleiros de escolta, e escudeiros, fixando as pontas dos chusos com pregos, afivelando os eunos, prendendo as correias dos escudos, ninguém estava à toa, os corsés espumejantes de suor mordiam os bridões de ouro, os armeiros esporeavam para cá e para lá, martelo e lima em punho, criados a pé e aldeões com várias curtas aglomeravam-se nas ruas, ouviam-se flautas, trompas, trombetas e clarins, que sopram sons sangrentos nas batalhas, o palácio estava apinhado de gente indo e vindo, duas pessoas aqui, três ali, debatendo, tentando prever a sorte dos dois cavaleiros tebanos, uns diziam isto, outros aquilo, uns davam razão ao homem de barba negra, outros ao calvo, outros ao estruto, alguns apostavam no lidador de olhar feroz e que sabia lutar, outros naquele com um machado de guerra que pesava vinte libras, assim ressoava o salão com as adivinhações, muito tempo depois que o sol nascera, o grande Teseu, despertado pela música e pelas a fama, permaneceu na câmara de seu palácio até que fossem trazidos ali os dois cavaleiros tebanos, ambos tratados com as mesmas honrarias. Depois o duque se postou a uma janela, vestido como um deus no trono, enquanto o povo se comprimia lá fora para vê-lo, homenageá-lo e ouvir suas ordens e proclamações. Um arauto, em cima de um palanque, gritou o silêncio, para calar a multidão, e quando o rumor se extinguiu, anunciou-lhe o decreto do poderoso governante. O Senhor Nosso, do alto de sua sabedoria, concluiu que o presente torneio, disputado até a morte, nada mais seria que inútil o derramamento de sangue nobre. Portanto, para evitar perdas desnecessárias, resolve aqui alterar sua ideia original. Assim sendo, ninguém, sob de morte, deverá mandar ou trazer para a lista armas de arremesso, achas de guerra ou punhais, ninguém deverá sacar, ou portar a cintura, espadas curtas, que podem matar com as pontas fendentes, e ninguém deverá fazer, com a aguda lança em riste, mais que uma investida a cavalo contra o adversário, podendo, em, desmontado, arremeter contra ele quantas vezes quiser, com vistas a defender-se. Outro sim, quem for derrotado não será morto, mas feito prisioneiro e levado para junto de uma das duas estacas que serão levantadas nas extremidades da liça, e lá deverá permanecer. E se, acaso, um dos dois capitães aprisionar ou matar seu oponente, o torneio estará encerrado. Deus vos proteja. Ide, e lutai com o denudo. Clavas e montantes podeis usar livremente. Avante. É o que o Senhor determina. A voz do povo tocou os céus. Tão alto foi o grito geral de alegria. Deus salve tal Senhor, tão generoso. Não quer que se derrame o sangue. E rompe a seguir a música das trompas, e a companhia inteira cavalgue para a liça, em cortejo pelas ruas da cidade, ornamentadas não com sarjas, mas brocados. Com a senhoria avançava o nobre duque, ladeado pelos dois tebanos, seguindo a rainha com Emília, e as comitivas de um e de outro, conforme a hierarquia. E assim atravessaram Atenas e em tempo chegaram a liça. Ainda não soara a hora prima quando Teseu toma assento na arquibancada, em lugar alto e suntuoso, acompanhado da rainha Hipólita, de Emília e das outras damas. A multidão também acorre a seus postos. E então, pela porta ocidental, dedicada a Marte, entrar Cita, com os cem bravos de seu secto, trazendo um pendão vermelho, e, no mesmo instante, Palamon, sob a proteção de Vênus, aparentar coragem no ânimo e no rosto, assuma a porta oriental, com bandeira de cor branca. Mais que se procurasse, no mundo não se achariam outras companhias como aquelas duas, tão semelhantes em tudo. De fato, haviam sido selecionadas com tal cuidado que ninguém, em seu juízo perfeito, poderia afirmar que uma superasse a outra em valor, em fidelguia ou em idade. Ambas então se alinharam na arena, formando duas fileiras, e procedeu-se à leitura dos nomes, para que não houvesse qualquer freialde. Feita a chamada, fecharam-se os portões e ouviu-se a conclamação. Agora, jovens bravos, cumpri vosso dever. Os arautos param de cavalgar para cima e para baixo, vibra o clangor das trompas e clarins. A leste e a oeste, prendem-se as lanças em ristes sob os braços, ferem os flancos, as esporas pontiagudas. Então é que se vê quem luta e quem cavalga, enquanto o chusso se espedaça contra o espesso escudo. Um aqui sente o pontaço debaixo do coração. A colar saltam as asses à altura de vinte pés, sacam aqui espadas fulgurantes como prata, que aos eumos logo talham e estraçalham. Além escorre o sangue em o reino dos rios vermelhos, e os ossos quebram seus golpes das grossas clavas. Estes se atiram onde o combate é mais aceso. Os fortes corsés tropeçam e tudo vem abaixo. Aquele rola como bola sobre os pés. Desmontado, este arremete com o coto de uma lança. Aquele é derrubado do cavalo. Este é ferido, feito prisioneiro, levado junto à estaca contra a sua vontade. E lá deve ficar, segundo o acordo. Aquele é conduzido à estaca do outro lado. Ezeu ordena às vezes uma pausa, para que possam restaurar-se, se quiserem, e beber. Mais de uma vez naquele dia os dois tebanos se viram frente a frente, atacando-se um ao outro, e um ao outro desmontando. Jamais fêmea de tigre no vale de Gargáfia, depois que lhe roubaram as crias pequeninas. Foi tão cruel no ataque ao caçador quanto a Arcita, no seu ciúme, contra o rival Palamon. Nenhum leão feroz em bem marim, enlouquecido pela fome ou acuado, deseja tanto sangue de sua presa quanto quer Palamon matar a Arcita. Seus eumos são mordidos pelos golpes enciumados. Vermelho brota o sangue de seus corpos. Tudo, em, tem fim. O sol ainda não for a repousar. Quando o forte rei Emetrio surpreende Palamon a bater-se contra a Arcita. Na carne crava ali bem fundo a espada. Pela força de vinte, embora resistir, o jovem é arrastado para a estaca. O gigantesco rei Likurgo acude em seu socorro, mas logo é desmontado. E o próprio rei Emetrio, malgrado a sua força, também é derribado de sua cela, a ponta de uma espada, pelo golpe que, ao ser preso, Palamon lhe desferiu. Mas tudo foi inútil. Ele foi vencido. Sua audácia de nada lhe adiantou. E, prisioneiro, foi obrigado a ficar perto da estaca pela força dos braços e do acordo. Quem, a não ser o pobre Palamon, agora está chorando não poder mais retornar à luta. Ao ver isso, teseu bradou aos que ainda combatiam, alto. Agora basta. Tudo está terminado. Vou mostrar-me juiz justo e imparcial. É a arcita de Tebas quem terá Emília, pois, graças à fortuna, a conquistou em luta honesta. Imediatamente a multidão alçou um grito de alegria, tão alto que parecia que a liça vinha abaixo. Agora o que se espera de Vênus lá na altura? Que diz agora? Que pode fazer a rainha do amor, a não ser chorar de despeito até que suas lágrimas tombem sobre a liça? Gritava ela, isto é, sem dúvida, um visame. Saturno a confortou. Acalma-te, minha filha. Marte venceu. Seu cavaleiro obteve a graça que pedira, mas, prometo-te, tua satisfação logo há de vir. Os trombeteiros, com os ruidosos minestrais, os arautos, com seus altos brados e clamores, regozijavam-se em sua alegria como Dom Arcita. Ouvi, no entanto, deixando alguns instantes o alarido. Que prodígio aconteceu então? O bravo Arcita, que remover o elmo para mostrar-se ao povo, fazia a volta da arena montado num cavalo, olhando fixo para cima, na direção de Emília. Esta, sua vez, devolvia-lhe o olhar afetuoso, e era tudo para ele, pelo que o coração sentia e o semblante demonstrava. De repente, ele levou-se do chão uma fúria infernal, mandada Plutão a pedido de Saturno, que assustou Corcel e o fez girar, saltar para o lado, e tropeçar durante o salto. Apanhando desprevenido, Arcita foi tirado ao solo de cabeça, ferindo o peito no arzão, e onde caiu ficou, como se estivesse morto. O sangue afluiu-lhe ao rosto, que enegreceu como o carvão ou como as penas do corvo. Logo o transportaram, na maior tristeza, para o palácio de Terzeu, onde o desembaraçaram da armadura e, rápida e carinhosamente, o colocaram numa cama, visto que ainda vivia e estava consciente, clamando sem parar Emília. O duque Terzeu, enquanto isso, retornou com todo o seu séquito para Atenas, em meio a gritos de júbilo e grandes pompas. Apesar do acidente, não queria ele ver ninguém aborrecido, mesmo porque, dizia-se, Arcita provavelmente iria se salvar, devendo recuperar-se logo. Além disso, muitos viam razão para contentamento no fato de ninguém haver morrido no torneio, ainda que todos estivessem bastante machucados, principalmente um, cujo esterno fora atingido um chusso. Quanto aos braços partidos e aos demais ferimentos, alguns os tratavam com pomadas, outros com simpatias, e outros com pulsões e ervas medicinais, buscando assim a saúde para os membros. O duque, de sua parte, fazia o possível para consolar e homenagear a todos, oferecendo aos fidalgos estrangeiros, como era a praxe, uma festa que atravessou a noite. Nem havia quem visse no encontro de armas algo mais que simples justo o torneio. A rigor, ninguém se considerava derrotado. Com efeito, cair do cavalo fora azar, e ser conduzido à força, um lutador sozinho, sem ninguém para ajudá-lo. Arrastado vinte cavaleiros, e empurrado mãos e pés e pernas, enquanto o seu cavalo era corrido a pauladas, lacaios e colteiros e valetes. Não podia ser julgado uma desonra, e muito menos um ato de covardia. Isso mesmo, para pôr fim a quaisquer rancores ou despeitos, o duque Teseu ordenou que se proclamasse o igual valor das duas companhias, e que todos os competidores se vissem como irmãos. O seguir, presenteou a todos segundo o seu grau hierárquico e decretou três dias de festejos. Depois, quando os reis visitantes deixaram sua cidade, acompanhou-os toda uma joanada. Finalmente, só restava dizer adeus, e passar bem, e todos regressaram sem problemas para as suas terras. Do combate não pretendo mais falar, voltando agora a Palamon e a Arcita. Incharam muito o peito de Arcita, e a chaga sobre o coração estava cada vez pior. Apesar do tratamento, o sangue coagulado apodrecia e a gangrena se espalhava seu tronco, de modo que nem sangrias, nem ventosas, nem remédios de ervas podiam ajudar. A virtude expulsiva, o animal, não conseguia anular ou expelir o veneno que debilitava a virtude chamada natural. Os bronquios dos pulmões estavam inflamados, e os músculos, a partir do peito, achavam-se contaminados em deterioração. De nada adiantavam, para salvar-lhe a vida, vomitórios para cima ou laxativos para baixo. Toda a região tinha sido atacada, e a natureza não lograva reagir. E, é claro, quando a natureza não atua, adeus, medicina, o homem já pode ser levado para a igreja. Arcita, portanto, estava à morte. Sentindo isso, mandou chamar-me-lhe seu querido primo Palamon, e falou-lhes assim, como se segue, o espírito acabrunhado dentro de meu coração não pode revelar-vos sequer uma parcela de minha dor profunda. Ó Senhora minha, que eu amo mais que tudo, mas, tendo minha vida chegado ao fim, ofereço-vos agora ao serviço de minha alma, acima de todas as criaturas. Aí, que desgraça! Aí, as duras penas, tão longas, que vós sofrei! Aí, a morte, minha Emília! Aí, separar-me de vós, minha rainha, minha noiva, Senhora de meu coração, término de minha existência! O que é este mundo? Que tantas ilusões! Ora o homem está com o seu amor, ora na tumba freilha, sozinho, sem a companhia de ninguém. Adeus, minha doce inimiga, minha Emília! Tomai-me suavemente em vossos braços, pelo amor de Deus, e ouvi o que tenho para dizer-vos. Muito tempo no passado lutei aqui com o meu primo Palamon e o odiei. Amor é vós e meu ciúme! Agora Júpiter guia minha alma para que eu possa falar corretamente, como um servo do amor, com todas as qualidades apropriadas, como a verdade, a humildade, a posição, a alta linhagem, a generosidade e tudo mais que ele requer, a fim de declarar-vos, pela esperança que tenho de que Júpiter me acolha, que neste mundo agora não conheço ninguém que mereça ser amado mais que Palamon, que vos serve e há de servir a vida inteira. Se alguma vez tiverdes que casar-vos, não vos esqueçais de Palamon, o gentil homem. Ditas essas palavras, sua voz emudeceu, pois dos pés para o peito já subir o freio da morte, que se alastrava, alcançando ademais os dois braços, onde a força vital se perdera e se extinguira. E quando a morte chegou ao coração triste e doente, também atingiu o intelecto que ali morava, e que sozinho resistia. Sua vista escureceu, o ar faltou-lhe, e ele, voltando os olhos para sua amada, disse ainda estas palavras, Predade, Emília. Depois, seu espírito mudou de casa, indo para onde não sei dizer, porque nunca estive lá. E, como não sou teólogo, prefiro calar-me. Assim, neste relato não há nada sobre almas, mesmo porque não vejo razão para reproduzir aqui as opiniões dos que escreveram sobre as suas moradas. Arcita está freio, guia e marte o seu espírito. E agora passo a falar de Emília. Emília gritava, e Palamon gemia. Teseu, ao ver sua cunhada desmaiar, cuidou logo de afastá-la do corpo. Que utilidade teria agora gastar o dia todo para descrever o pranto que ela derramou, de tarde e de manhã. Todos sabem que as mulheres, quando perdem os maridos, geralmente se lamentam assim, ou então ficam doentes e também acabam morrendo. Infinitos eram os prantos e as dores de velhos e de jovens. Em toda a cidade, causa da morte daquele tebano, eles choravam adultos e crianças. Não houve lamentações tão grandes nem quando Heitor foi trazido para a Troia logo depois de morto. Aí, que triste espetáculo, as pessoas arranhando suas faces e arrancando seus cabelos. Que tivestes que morrer. Clamavam as carpideiras. Não possuíais ouro suficiente e a bela emília? Ninguém podia consolar o duque. Salve Geu, seu velho pai, que, conhecendo as transmutações deste mundo e tendo presenciado muitas ascensões e muitas quedas, muita alegria depois da tristeza e muita tristeza depois da alegria, estava em condições de apontar-lhe exemplos e semelhanças. Assim como ninguém jamais morreu, disse ele, sem antes ter vivido na terra algum tempo, assim também ninguém viveu neste mundo sem algum dia morrer. Este mundo é apenas uma passagem, cheia de sofrimento, onde nós todos, indo e vindo, somos peregrinos. A morte é o fim dos males da vida. Disse, a seguir, várias outras coisas do mesmo Jaes, de modo a sabiamente levar conforto às pessoas que dele necessitavam. O duque Terzeu, com diligentes cuidados, passou então a refletir sobre o melhor lugar para o sepultamento do bom Arcita, um lugar apropriado à sua condição. Concluiu, fim, que deveria ser o local em que, pela primeira vez, Arcita e Palamon travaram um duelo pela sua dama. No mesmo bosque, verde e ameno, onde o jovem havia demonstrado seus desejos amorosos, suas mágoas e a ardente fogueira de sua paixão, faria ele ascender-se a fogueira para a realização das iséquias, ordenou, portanto, que se cortassem e abatessem os anosos carvalhos, e que se arrumassem as toras em pilhas para o fogo. Seus oficiais, com pés ligeiros ou a galope, apressaram-se a atendê-lo. Depois Terzeu encomendou um esquife, tudo recoberto de brocado, o mais custoso que havia. E com o mesmo tecido chapado a ouro foi vestido Arcita, que trazia na cabeça uma verde coroa de louros, e nas mãos, metidas em luvas brancas, uma espada afiada e reluzente. Assim foi ele, com o rosto descoberto, colocado sobre o esquife, enquanto o duque se desfazia em prantos comoventes. E, na manhã seguinte, para que o povo todo pudesse vê-lo, o corpo foi exposto, tão logo clareou o dia, no salão nobre do palácio, onde ecoaram gritos e lamentos. Lá compareceu o triste Tebano Palamon, com a barba ondulada em desalinho, cabelos cobertos de cinza, e vestes pretas salpicadas de lágrimas. E, superando em aflição a todos, lá veio Milha, a mais desconsolada de toda a companhia. Para que o sepultamento, em seu nível, fosse mais nobre e rico, o duque Teseu mandou que se trouxessem três cavalos, com arrios reforçados, aços cintilantes e recobertos mantas com o brasão de Dom Arcita. Montadas nesses animais, que eram grandes e brancos, vinham as pessoas que a tradição determina. Uma segurava o escudo do morto, outra a sua lança, e a terceira o seu arco turco. Cavalgavam com o ar tristonho e passo cadenciado, em direção ao bosque, como ouvireis. Os gregos mais nobres, caminhando lentamente, com os olhos vermelhos e úmidos, carregavam o esquife nos ombros pela rua principal da cidade, toda atapetada de panos negros, que também revestiam as casas, pendendo do alto. À direita, vinha o velho Egeu e, do outro lado, o duque, ambos sustendo nas mãos vasilhas e finíssimo ouro, cheias de mel, leite, sangue e vinho. Atrás vinha Palamon, acompanhado de grande secto, e, a seguir, a chorosa Emília, trazendo fogo que, segundo o costume da E, seria usado no ofício fúnebre. Duro foi o trabalho e grande a preparação para o serviço solene e a construção da pira, que atingia o céu com o seu verde topo e se estendia com seus braços a uma distância de vinte toezas, ou seja, era essa a largura dos galhos empilhados. Em torno da base, primeiro, colocaram muita palha, mas como acenderam o fogo no alto, os nomes das árvores que usaram, ou como foram derrubadas. Nada disso vou contar, nem como os deuses, ninfas, faunos e amadríadas, correram para cima e para baixo, privados das habitações em que viviam em paz e no sossego, nem como todos os animais e pássaros fugiram assustados quando o bosque foi cortado, nem como o solo, que nunca virou sol brilhante, recebeu pasmado a luz, nem como o fogo foi primeiro alimentado com a palha, depois com varas secas partidas em três, depois com ramos verdes e com especiarias, depois com pedrarias e brocados, com grinaldes de que pendia muitas flores, com mirrins sensuodorosos, nem vou dizer como a cita jazia no meio de tudo isso, nem as riquezas em torno de seu corpo, nem como a milha, como era o costume, acendeu o fogo para a cerimônia fúnebre, nem como desmaiou quando atiçaram as chamas, nem o que falou ou pensou, nem as joias que lançaram a fogueira depois que ela cresceu, crepitando com freagor, nem como alguns atiraram seus escudos, outros suas lanças, e outros as vestes que usavam, ao fogo, que ardia furiosamente, nem como os gregos, formando enorme bando, cavalgaram três vezes pela esquerda ao redor da pira, bradando a plenos pulmões e batendo três vezes as lanças, enquanto as mulheres três vezes gritavam, nem como Emília foi levada embora, nem como a cita foi cremada até se reduzir à cinza freilha, nem como foi o velório aquela noite, nem como se desenrolaram os jogos fúnebres, quem melhor lutou no untado de óleo, quem melhor se conduziu em qualquer situação, nem vou dizer, finalmente, como voltaram todos para Atenas quando os jogos terminaram, desejo apenas ir direto ao ponto e concluir a minha longa história, com a evolução dos tempos e o passar dos anos, todos os gregos, de comum acordo, acabaram deixar luto e as lágrimas, parece-me que houve então, em Atenas, um encontro para a discussão de certas questões e problemas, entre os quais a necessidade de firmarem alianças entre os estados a fim de garantirem plenamente a docilidade dos tebanos, com vistas a isso, o nobre Teseu logo mandou chamar o gentil Palamon, sem revelar-lhe, em, a causa ou motivo da convocação, assim mesmo, vestido de preto e com ar abatido, ele atendeu prontamente, a sua chegada, o duque também chamou Emília, quando todos se sentaram e se fez silêncio, Teseu, antes que viesse qualquer palavra de seu sábio peito, aguardou alguns instantes, passando os olhos com vagar pelo recinto, depois, com o semblante sério, deu um leve suspiro e manifestou sua vontade, quando o primeiro motor da causa suprema criou a bela cadeia do amor, grande foi a consequência e elevado o seu intento, bem sabia-lhe o porquê e o que visava, pois com a bela cadeia do amor prendeu o fogo, o ar, a água e a terra dentro de limites que não podiam exceder, da mesma forma, aquele príncipe motor primeiro estabeleceu aqui embaixo, em nosso mundo miserável, para tudo que nele é gerado, dias e prazos certos, que podem ser diminuídos, mas jamais ultrapassados, não precisamos aqui invocar autoridades, basta-nos a experiência para a comprovação desse fatos, que estou lembrando para explicar meu pensamento, essa ordem estabelecida pode-se perceber que aquele motor primeiro é estável e eterno, conseguinte, apenas um tolo deixará de ver que todas as partes derivam desse todo, uma vez que a natureza jamais poderia provir de um pedaço ou são de uma coisa, e sim de algo perfeito e estável, descendo daí para o corruptível, com sua sábia providência, portanto, ele determinou a disposição de tudo de tal maneira que todas as espécies de coisas e suas progressões devem, em verdade, existir sucessivamente, mas não eternamente, é algo que se entende sem dificuldade, algo que salta aos olhos, verde, exemplo, o carvalho, que, depois que começa a brotar, passa um período tão longo de crescimento e tem uma vida tão longa, no entanto, um dia essa árvore também definha, observa como a pedra dura sobre os nossos pés, sobre a qual nós pisamos e passamos, vai se desgastando a margem do caminho, como o rio largo às vezes fica seco, como as grandes cidades decaem e se vão, como vedes, tudo tem um fim, assim sendo, também os seres humanos, homens e mulheres, em uma destas duas idades, na juventude ou na velhice, devem necessariamente morrer, não importa se reis ou pagens, alguns na cama, outros no mar profundo, outros em campo aberto, como bem sabéis, nada pode impedir isso, todos tem que trilhar a mesma estrada, posso, portanto, afirmar que tudo que existe morre, quem faz que as coisas sejam assim, se não o próprio Júpiter, o rei supremo, o príncipe e a causa de tudo, é ele quem compele tudo a reverter a fonte da qual tudo proveio, e nenhum ser vivente, seja qual for a sua condição, consegue lutar contra isso, eu acho, pois, prudente passar a ver como um bem o inevitável, aceitando-se o que não se pode recusar, notadamente o destino de que todos compartilham, grande loucura resmungar ou rebelar-se contra quem pode tudo conduzir, depois, maior é a glória de um homem, quando se vai no auge da fama e na flor de sua idade, quando consolidado se acha o seu renome, pois jamais fará algo que envergonhou a si próprio ou seus amigos, e estes devem sentir-se mais felizes vendo que exala o último suspiro quando honrado, do que vê-lo enfreia aquecido pela idade, com todos os seus feitos esquecidos, não, é bem melhor para a própria dignidade morrer quando é maior nosso renome, a atitude contrária é a teimosia, que vamos resmungar, que vamos ficar tristes, ao ver o bom arcita, a flor da cavalaria, partir com honra e glória desta prisão horrível da existência, que agora seu primo e sua noiva choram o bem-estar daquele que tanto os quis, será que lhe isso vai sentir-se grato? Não, Deus, de forma alguma, assim agindo, não só não recuperam sua felicidade, como também ofendem a alma dele e a si próprios, e conclusão tirar de tantos argumentos, somente esta, após a desventura devemos alegrar-nos, agradecendo a Júpiter todas as suas graças, portanto, antes que nós daqui nos vamos, acho melhor fazer de duas tristezas uma alegria, perfeita e duradoura, devemos sempre começar a trabalhar onde a aflição é mais intensa, irmã, disse ele, é meu pensar, apoiado todo este conselho, que deves te apredar do gentil Palamon, teu nobre paladino, que te serve com sua vontade, seu coração e suas forças desde o primeiro dia em que te viu, tomando o esposo e senhor, dame tua mão, pois este é o nosso acordo, mostra agora a tua compaixão feminina, Deus, ele é filho do irmão Delmhei, e mesmo que fosse um simples aspirante a cavaleiro, penso que ele, após servir a ti tantos anos, e passar tantas agruras tua causa, merece alguma consideração, a graça é maior do que o direito, voltou-se ele em seguida para Palamon, o cavaleiro, creio que não preciso argumentar para te convencer a aceitar minha proposta, aproxima-te, e toma a mão de tua senhora, logo foi feito um laço, a que chamam de casamento ou matrimônio, na presença do conselho e dos barões, e assim, em meio a júbilos e melodias, Palamon disposou a sua Emília, e Deus, o criador do vasto mundo, mandou-lhe enfim o amor que tanto lhe custou, agora Palamon está contente, vivendo na aventura, na riqueza e na saúde, amado eternamente Emília, e ele a serve com tanta gentileza, que jamais houve entre ambos sequer uma palavra de ciúme ou de agressão, assim termina o conto de Palamon e Emília, e Deus salve esta bela companhia, amém. Aqui se encerra o conto do cavaleiro, o conto do moleiro, seguem-se aqui as palavras entre o albergueiro e o moleiro, quando o cavaleiro acabou de contar a sua história, não havia jovem ou velho, em toda a comitiva, que não a proclamasse uma narrativa nobre e digna de ser conservada na memória, do agrado principalmente das pessoas requintadas, nosso albergueiro riu e praguejou, que eu me dane, mas a coisa está indo que é uma beleza, e agora que abrirão a fivela da mala, vamos ver quem vai contar a história seguinte, pois não há dúvida de que a brincadeira começou muito bem, senhor monge, contínuos agora, se puder, algo para pagar a história do cavaleiro, o moleiro, que estava pálido de bêbado e mal conseguia equilibrar-se em cima do cavalo, não se mostrava disposto a tirar o chapéu, ou o capuz, para fazer cortesia a quem quer que fosse, assim, com voz de Pilatos no teatro, pôs-se a gritar, jurando pelos braços, pelo sangue e pelos ossos de Jesus, eu conheço uma história que vem a calhar para a ocasião, e é com ela que vou pagar o conto do cavaleiro, nosso albergueiro, percebendo que ele tomara uma bebedeira de cerveja, disse, devagar aí, robin, meu querido irmão, alguém melhor que você é quem vai contar primeiro, calma, vamos fazer as coisas direito, Deus, berrou o outro, isso é que não, ou falo agora mesmo, ou vou-me embora, respondeu o albergueiro, diabos, pois que fale, você não passa de um tolo, não está certo da cabeça, muito bem, disse o moleiro, agora escutem todos, mas antes devo declarar que estou bêbado, sei disso pelo som de minha voz, portanto, peço-lhes que, se acaso eu falar ou disser qualquer coisa imprópria, deixem isso conta da cerveja de solto arque, vou narrar-lhes história e a vida de um carpinteiro e de sua mulher, e como um estudante fez aquele artesão de bobo, nesse ponto, o feitor o interrompeu, feche essa matraca, esqueça suas obscenidades de bêbado libertino, além de grande besteira, é pecado ofender ou difamar um homem e manchar a reputação das mulheres, há muitas outras coisas sobre o que falar, imediatamente, o bêbado do moleiro retrucou, Oswald, meu caro irmão, só quem não tem mulher não pode ficar cornudo, não estou dizendo com isso que você seja um, mesmo porque há muitas mulheres boas, umas mil para cada uma que não presta, a menos que esteja louco, até você sabe disso, então, que ficar tão furioso com minha história, Deus, assim como você, eu também tenho mulher, mas, pelos touros do meu arado, eu é que não vou ficar imaginando mais coisas do que convém em achar que tenho cornos, pelo contrário, prefiro acreditar que não, um marido não deve querer saber nem os segredos de Deus, nem os de sua mulher, basta que tenha seu dispor aquilo de que precisa, quanto ao resto, é melhor não indagar, tudo o que posso acrescentar é que esse moleiro não se calou em consideração ninguém, contando a sua história indecente como bem entendeu, lamento ter que reproduzi-la aqui, isso, peço as pessoas mais refinadas que, pelo amor de Deus, não atribuam qualquer propósito maldoso ao meu relato, apenas repito os contos de todos eles, bons ou ruins, porque senão estaria falseando uma parte de minha matéria, assim sendo, quem não desejar ouvi-la, tudo o que tem a fazer é virar a página e escolher alguma outra narrativa, há de encontrar diversas, longas e breves, de assuntos históricos concernentes à fidalguia, bem como a moral e a santidade, se vocês escolherem mal, a culpa não será minha, o moleiro é um crápula, e isso ninguém ignora, o mesmo se pode dizer do feitor, entre muitos outros mais, e ambos só sabiam falar de coisas obscenas, estejam de sobreaviso, depois, não culpem a mim, além disso, para que levar a sério uma simples brincadeira, aqui termina o prólogo, aqui iniciou-me eu ler o seu conto, vivia antigamente em Oxford um camarada rico, carpinteiro de profissão, que aceitava pensionistas em casa, com ele morava um estudante pobre, que fizeram o curso de artes, mas cuja inclinação era toda para astrologia, tanto assim que, quando perguntado em certas horas, era capaz, meio de cálculos, de fazer prognósticos, para saber quando iria chover, ou fazer seca, ou o que iria acontecer, com referência a muitas coisas, eu nem poderia dizer todas, esse estudante era conhecido, como o Beno Nicholas, vivia a cata de prazeres, e aventuras amorosas, e agia sempre com esperteza, e descrição, escondendo-se atrás, de uma aparência delicada de moça, tinha na hospedaria, um quarto só para si, sem companhia alguma, graciosamente enfeitado, com plantinhas aromáticas, aliás, ele próprio tinha o perfume, da raiz do Alcaçuz, ou da Zeduária, seu Almageste, e os seus demais livros, grandes e pequenos, o Astrolápio, necessário ao exercício, de sua arte, e as pedras de seu abacujazinho, espalhados em prateleiras, junto à cabeceira, de sua cama, O armário para as roupas, era revestido, de freios escarlate, e sobre ele, descansava, um alegre saltério, instrumento, que tocava, todas as noites, tão docemente, que o quarto inteiro, ressoava com sua música, cantava o Angelus, a Virgínia, e depois o hino do rei, e quem o ouvia, frequentemente, abençoava, sua garganta melodiosa, e assim, passava o seu tempo, esse gentil estudante, graças à ajuda, dos amigos, e ao que ele próprio, conseguia apurar, quanto ao carpinteiro, casar-se, não fazia muito, com uma mulher, que ele amava mais, que a própria vida, e que tinha 18 anos de idade, era ciumento, mantendo-a sob sete chaves, pois, como era velho, e ela fogosa e jovem, tinha medo de ser corneado, não sendo instruído, desconhecia Dionísio Catão, que recomendava o casamento, entre iguais, os homens devem procurar, e sempre alguém, nas mesmas condições, dado que a juventude, e a idade, muitas vezes, entram em atrito, mas, tendo caído na armadilha, tinha, como tantos outros, que conviver com essa preocupação, a jovem esposa, era encantadora, com seu corpo pequeno, e esbelto de doninha, usava um cinto, com debrons de seda, e, preso em torno dos quadris, um avental branquinho, como o leite da manhã, tudo cheio de babados, branca também era a camisa, com uma gola bordada, na frente e atrás, de seda preta como carvão, tanto dentro quanto fora, as trenas da touca branca, combinavam com a gola, e a fita larga nos cabelos, atada no alto, também era de seda, e, sem dúvida, seus olhos eram maliciosos, sob duas sobrancelhas depiladas, arqueadas e negras, como a brunha, ela era mais bonita de se ver, do que a pereira nova, e mais suave, do que a lã do cordeirinho, pendia-lhe a da cintura, uma bolsa de couro, com burlas de seda, e contas de latão, mas sabe o que seja, não há homem neste mundo, mesmo que o tenha percorrido, de alto abaixo, capaz de imaginar, tão graciosa bonequinha, ou moça igual, sua tês luzia, mais que o nobre, recém-cunhado, na torre de Londres, quanto a seu canto, era forte e vivo, como o da andorinha, quando pousa num celeiro, saltava e brincava, como o cabritinho, ou um bezerro, atrás da mãe, sua boca era gostosa, como cerveja doce, ou hidromel, ou como pilha de maçã, sobre feno ou lúrse, era enriquenta, como um potro brincalhão, comprida como um mastro, e reta como uma flecha, fechava-lhe o decote, um broche grande, como a protuberância, no centro dos escudos, subiam-lhe pelas pernas, as giras, com que atava os seus sapatos, era uma primavera, ou cardamina, digna de ser levada, para a cama, um fidalgo, ou desposada, a um rico labrador, então, meu senhor, e meu senhor ali, deu-se o caso, que um dia, o belo nicholas, começou a rir, e a brincar, com a jovem esposa, aproveitando-se, de que o marido, estava fora, emozenei, e nisso, furtivamente, apanhou-a pela boceta, dizendo, meu amor, se você não me der o que desejo, esta minha paixão, vai me matar, em seguida, agarrando-a firme, pelos quadris, sussurrou, meu bem, venha comigo agora mesmo, se não, que Deus me ajude, vou morrer, ela, em, saltou como o poto, que está no cercadinho, para ser ferrado, e, desviando rapidamente a cabeça, respondeu, eu é que não vou beijar você, ora, deixe disso, Nicholas, deixe disso, ou começam a gritar, socorro, acudam, faça-me o favor, de não pôr mais as mãos em mim, Nicholas passou então, a implorar piedade, e falou tão bonito, e fez tantas promessas, que ela afinal, acabou cedendo, jurando-lhe, santo Tomás de Quente, que estaria a seu dispor, assim que surgisse, a primeira oportunidade, meu marido, explicou ela, é tão ciumento, que, se você não tiver, muita paciência, e muita descrição, tenho certeza, de que será o meu fim, é preciso agir, com o máximo cuidado, neste caso, ora, pode deixar, retorque o Nicholas, certo, teria desperdiçado, seu tempo estudante, que não fosse capaz, de enganar um carpinteiro, e assim, como eu já disse, eles combinaram, e prometeram, aguardar a ocasião apropriada, e Nicholas, tendo jurado isso, após afagar, muitas vezes, as coxas da jovem, e após beijá-la, com ardor, apanhou, o seu saltério, e se pôs a tocá-lo, e a cantar alegremente, pouco depois, aconteceu que, tendo chegado, um dia santo, a boa mulher, foi a igreja da paróquia, cumprir os seus deveres, cristãos, luz e ele, a testa, como o próprio dia, de tanto que a lavara, ao terminar o seu trabalho, Ora, havia nessa igreja, um sacristão de nome Absalom, seu cabelo encaracolado, repartido ao meio, numa linha direita e igual, tinha o brilho do ouro, esparramando-se atrás, como um leque grande e largo, sua pele era rosada, seus olhos, cinzentos como o ganso, seus sapatos, estavam cheios, de aberturas rendilhadas, que lembravam, as janelas da igreja, de São Paulo, com belas calças, de cor escarlate, andava sempre, bem arrumadinho, dentro de uma túnica, azul claro, muito bonita, inteiramente, recoberta de rendas aplicadas, sobre ela, vestia alegres, sobrepeliz, alva como um ramo, em plena florescência, era, de fato, um rapaz muito jovial, ouça-me Deus, além de tudo, sabia fazer sangrias, barbear, cortar cabelo, e redigir escrituras, de terras e recibos, sapateava e dançava, de vinte modos diferentes, como era prática, naquele tempo em Oxford, atirando as pernas, para frente e para trás, também tocava canções, num pequeno alaúde, e, às vezes, cantava com voz aguda e poderosa, acompanhando-se com a guitarra, não havia na cidade cervejaria ou taverna, com alegres garçonetes, que ele não visitasse em suas estripulias, mas, para dizer a verdade, era um pouco implicante em matéria de peidos, e tinha uma língua perigosa, esse Absalom, tão divertido e brincalhão, foi quem naquele dia santo carregou o turíbulo, jogando incenso nas mulheres da paróquia, e, ao mesmo tempo, atirava sobre elas muitos olhares amorosos, principalmente sobre a mulher do carpinteiro, pareceu-lhe que só de olhar para ela, já gozava um paraíso, de tanto que era formosa e doce e provocante, eu até diria que, se ela fosse um ratinho e ele um gato, pularia em cima dela ali mesmo, este sacristão, este alegre Absalom tinha tal espírito de galanteador, que recusava os donativos das senhoras para não ferir o cavaleirismo, naquela noite a lua brilhava esplendorosa, e Absalom tomou de sua guitarra com a intenção de despertar suas amadas, e lá se foi, feliz e namorado, até que chegou a casa do carpinteiro logo após cantar o galo, e, postando-se sob o peitorio de uma janela, entoou com voz doce e gentil, bem afinada ao som de sua guitarra, se teu querer, ó dama, for assim, volta o teu pensamento para mim, o carpinteiro acordou, escutou a música, e logo se virou para a mulher, que, Alizon, você não está ouvindo Absalom, a cantar sob a janela de nosso quarto, respondeu ela ao marido, sim, Deus, John, estou ouvindo, sim, e assim caminham as coisas, afinal, o que se pode desejar melhor que o ótimo, dia após dia, o alegre Absalom vem cortejá-la com insistência, a tal ponto que já começa a desesperar-se, já não dorme noite e dia, penteia a cabeleira esparramada e se enfeita, solicita intermediários e procuração, jura tornar-se o seu criado, canta e gorjeia como um roxinol, manda-lhe vinho temperado com especiarias, hidromel, cerveja aromatizada, e bolos chiando de quentes, e, como ela era da cidade, chega a ofertar-lhe dinheiro, pois há quem se deixe conquistar riquezas, quem pancadas, quem afagos, uma vez, para mostrar sua agilidade e seu talento, representa Herodes no palco levantado, entretanto, de nada lhe serve tudo isso, ela ama tanto o belo nicholas que, não importa o que o outro faça, apaga para os seus esforços, sempre há de ser o desprezo, é como se ela visse em Absalom apenas um macaquinho, transformando em zombaria o que ele faz com seriedade, com efeito, é muito certo o provérbio que diz, longe dos olhos, longe do coração, pois, mais que Absalom delírio sem fureça, estando longe de sua vista, perde lugar para nicholas, que está sempre ao redor dela, isso, vai adiante, belo nicholas, e esqueça Absalom, com seus lamentos e seus cantos cheios de ais, e foi o que se deu num sábado, quando, tendo outra vez o carpinteiro viajado para Osenei, o belo nicholas e Elison acertaram que poriam em prática um estratagema para enganar aquele marido ciumento e simplório, e que, se tudo corresse bem, ela dormiria a noite inteira em seus braços, como era desejo dele e também dela, logo em seguida, sem dizer outras palavras, nicholas, não pretendendo perder mais tempo, sorrateiramente levou para o seu quarto comida e bebida para um dia ou dois, pedindo a jovem que dissesse a seu marido, caso perguntasse ele, que não sabia onde estava, pois não puseram os olhos nele o dia todo, que achava que devia estar doente, porque a criada o chamara aos gritos, e ele, apesar de tudo, não dera resposta alguma, assim se passaram as coisas naquele sábado, e nicholas permaneceu quietinho em seu quarto, comendo, bebendo ou distraindo-se como julgou melhor, até domingo, quando o sol se recolheu, o tolo do carpinteiro ficou muito preocupado com nicholas, imaginando o que estaria acontecendo, e disse, Santo Tomás, receio que nicholas não esteja passando bem, queira Deus que ele não morra de repente, na verdade, este mundo é tão imprevisível, hoje mesmo seis levarem para a igreja um cadáver, que ainda na última segunda-feira estava trabalhando, vá até lá, ordenou-lhe a um criado, chame a porta, ou bata com uma pedra, olhe como estão as coisas, e venha correndo contar-me tudo, o criado subiu as escadas resolutamente, deteve-se diante da porta do quarto, chamou e bateu como louco, ei, que se passa, que faz aí, senhor nicholas, como pode dormir o dia inteiro, foi tudo inútil, não ouviu sequer uma palavra, descobriu então um buraco, numa tábua mais embaixo, que o gato usava para entrar e sair, espiou ali, e finalmente conseguiu vislumbrá-lo, nicholas, parado, estava com o olhar fixo no alto, como se pescurtasse a lua nova, o criado desceu a escada aos pulos, e logo contou ao patrão em que estado havia encontrado um homem, o carpinteiro começou a persignar-se, e foi dizendo, que Santa Freia e Desvida nos proteja, uma pessoa nunca sabe o que o futuro lhe reserva, este homem deve estar sofrendo de algum tipo de loucura ou angústia, tudo causa de sua astromia, sempre achei que essa história tinha que acabar assim, a gente não pode querer saber os desígnios de Deus, sim, abençoada é o ignorante, que só conhece o próprio credo, houve um outro estudante de astromia que teve o mesmo destino, saiu pelo campo para olhar as estrelas e ver o que estava para acontecer, quando caiu num buraco margoso, isso ele não viu, apesar de tudo, Santo Tomás, eu tenho muita do belo nicholas, ele vai levar um bom pito causa destes seus estudos, e sou eu que vou dá-lo, juro Cristo Rei, Robim, arranje-me uma vara para eu forçar a porta abaixo, enquanto você a levanta, aposto que desta vez nós o arrancamos dos tais estudos, e foi postar-se diante da entrada do quarto, seu criado, que era um rapaz forte como exigia a ocasião, agarrou sem demora o ferrolho, e logo pôs abaixo a porta, Nicholas continuou imóvel como uma pedra, sempre com o olhar perdido no alto, o carpinteiro, jogando fora de si, segurou-o com força pelos ombros e o sacudiu violentamente, ao mesmo tempo em que berrava, que é isso, Nicholas, que é isso agora, vamos, olhe para mim, acorde, e pense na paixão de Cristo, eu vou benzer você contra duendes e maus espíritos, e imediatamente rezou o esconjuro noturno nos quatro cantos da casa, e no batente da porta que dava para a rua, Jesus Cristo e também São Benedito, guardai-nos contra o espírito maldito, que o Padre nosso branco nos dê paz, ó, irmã de São Pedro, onde estarás? Depois de longo tempo, o belo Nicholas começou a suspirar profundamente, exclamando, aí, outra vez o mundo todo terá que ser destruído? Atalhou o carpinteiro, o que você está dizendo? Ora, pense em Deus, como nós que trabalhamos, respondeu Nicholas, traga-me algo para beber, depois, quero falar-lhe em particular de uma coisa que interessa a você e a mim, é algo que não pretendo contar para mais ninguém, o carpinteiro desceu, e voltou trazendo uma jarra grande, com um quarto de galhão de cerveja das mais fortes, e, depois de cada qual haver bebido a sua parte, Nicholas fechou bem a porta, fez o carpinteiro sentar-se a seu lado, e disse, John, meu caro e estimado hospedeiro, você vai jurar-me aqui, sua honra, que não há de revelar este segredo para pessoa alguma, pois é um segredo de Cristo que lhe vou contar, e se você não guardá-lo para si, você estará perdido, porque, se trair-me, o castigo que vai sofrer será a loucura, não, Deus me livre, pelo sagrado sangue de Jesus, exclamou Simplório, não costumo dar com a língua nos dentes e, ainda que eu mesmo diga, nunca fui mexeriqueiro, pode falar o que quiser, não vou contar nada para nenhuma mulher ou criança, juro aquele contra quem o inferno não pôde prevalecer, nesse caso, John, continuou Nicholas, não vou mentir para você, descobri, meio de minha astrologia, enquanto examinava a lua nova, que agora, na próxima segunda-feira, um pouco antes do amanhecer, vai cair uma chuva tão pesada e violenta que, comparado com ela, o dilúvio de Noé não chegou nem a metade, o mundo, prosseguiu ele, em menos de uma hora ficará inundado, tão terrível será a tempestade, e a humanidade inteira vai se afogar e morrer, o carpinteiro apavorou-se, ó, minha mulher, ela também vai se afogar, ó, minha alisão, e quase desmaiou de dor, depois perguntou, não há nenhum remédio para essa desgraça, claro que sim, Deus, replicou o belo Nicholas, basta orientar-se pela ciência e conselhos, o que você não deve a seguir a própria cabeça, pois, como dizia Salomão, que falava sempre a verdade, siga os conselhos e nunca se arrependerá, isso, se você se deixar guiar bons conselhos, garanto-lhe que, mesmo sem vê-las ou mastros, hei de salvar a ela, a você e a mim, nunca ouviu falar de como Noé se salvou, ao ser avisado nosso senhor, de que o mundo inteiro se perderia sob as águas, sim, murmurou o carpinteiro, há muito tempo atrás, e também não ouviu falar das dificuldades de Noé com os que o acompanhavam, insistiu Nicholas, teve tanto trabalho em levar sua mulher para dentro da arca, que apostou como teria dado todas as suas ovelhas negras, para que ela pudesse ter um barco só para si, então você já sabe o que convém fazer, não sabe, a situação exige rapidez, e, num assunto urgente, não se deve perder tempo com palavreado e com demoras, traga depressa a esta casa, donas ontinas de madeira para cada um de nós, mas que sejam grandes, elas nos servirão de barcos, dentro delas coloque alimentos para um dia, um dia apenas, não se preocupe com o resto, as águas irão baixar e desaparecer no meio da manhã do dia seguinte, Robin, hein, não deverá saber disso, o seu criado, nem sua criada Gil, não poderei salvá-los, nem me pergunte que, pois, ainda que insista, não vou contar os segredos do senhor, se estiver bom do juízo, há de bastar-lhe o ter recebido uma graça tão grande quanto a de Noé, quanto a sua mulher, não tenha receio, que vou salvá-la, agora vá, não perca tempo, e quando tiver arranjado aquelas três tinas, pendure-as bem alto no teto, para que ninguém descubra os nossos preparativos, depois de ter feito tudo como eu disse, depois de ter arrumado dentro delas os alimentos, e também machadinhas, para partirmos as cordas e libertarmos as tinas quando as águas subirem, depois de ter feito um buraco no alto da comeira, para que possamos passar livremente sobre estábulo em direção ao jardim, e depois de ter cessado a grande chuva, então aposto como você há de flutuar feliz como a patinha branca atrás do pato, aí eu vou chamá-lo, ei, Alizon, ei, John, podem sorrir, o dilúvio está passando, e você vai responder-me, olá, Nicholas, bom dia, já posso vê-lo, amanheceu, então seremos donos de nossas vidas e de todo o mundo, como Noé e sua mulher, mas tenho que preveni-lo de uma coisa, cuidado para que, na noite em que subirmos a bordo, não mais se diga uma palavra, nem apelos nem gritos, apenas se deve rezar, pois esta é a preciosa determinação de Deus, outra coisa, pendure a sua tina e de sua mulher bem afastadas uma da outra, para que não haja pecado entre vocês dois, se não há atos, simples trocas de olhares, são essas as recomendações, vá, Deus o proteja, amanhã é noite, quando todos estiverem dormindo, subiremos até as nossas tinas e, sentados dentro delas, aguardaremos a graça do Senhor, agora vá fazer o que é preciso, não tenho tempo para alongar este sermão, dizem que para bom entendedor meia palavra basta, você é bom entendedor, não preciso dizer mais nada, vá, e salve as nossas vidas, é o que lhe peço, o otário do carpinteiro foi então cuidar, de suas tarefas, murmurando a todo instante aí de mim, e que desgraça, também confidenciou a história a sua mulher, embora ela estivesse a par de tudo, e soubesse melhor do que lhe todo o propósito da artimanha, comportou-se como se fosse morrer, exclamando, aí, então corra, ajude-nos a escapar, se não morremos todos, sou sua fiel, legítima esposa, vá logo, meu maridinho adorado, e ajude a nos salvar, ó, que coisa poderosa é o sentimento, a quem morre causa da imaginação, tão profundas podem ser as impressões, o carpinteiro ingênuo começa a tremer, parece terante os olhos o dilúvio de Noé, rolando como os vagalhões do oceano para afogar a Lison, a sua queridinha, chora, geme, desespera-se, grunha e suspira sem parar, depois vai, arranja uma tina em forma de amassadeira, e mais uma dorna e mais outra, e as despacha secretamente para casa, onde as pendura no teto, com as próprias mãos fez três escadas, com os degraus e as laterais, para o acesso até as tinas presas às vigas, em seguida, abasteceu a tina e as donas com pão, queijo e uma jarra de boa cerveja, o suficiente para um dia, antes, em, de se entregar a esses arranjos, enviou seu criado e sua criada para Londres, com uma incumbência qualquer, e na segunda-feira, quando a noite se aproximava, trancou a porta da rua sem acender luz de vela, arrumou tudo como devia, e lá se foram os três pelas escadas acima, ficaram sentados quietos um bom pedaço, Nicholas quebrou o silêncio, agora, um padre nosso é, psiu, e psiu, disse John, e psiu, disse Alizon, o carpinteiro fez as suas orações e então calou-se, depois rezou mais um pouco e novamente se calou, à espera da chuva e atento para ouvi-la, contudo, na hora do toque de cobrir o fogo, ou talvez um pouco mais tarde, cansado de tanto trabalho, caiu num sono profundo, sentindo-se ainda oprimido, deu alguns gemidos agoniados, depois, devido a má posição da cabeça, passou a roncar, logo Nicholas deslizou escada abaixo, seguido silenciosamente Alizon, sem dizer palavra, foram ambos para a cama, a cama do carpinteiro, e lá houve diversão e melodia, e lá ficaram Alizon e Nicholas nos labores da alegria e do prazer, até que o sino dos laudes tocou e os freiades na capela começaram a cantar, enquanto esses fatos todos se passavam, aquele sacristão galanteador, Absalom, que vivia atormentado pela paixão, na segunda-feira também fora com alguns amigos ao Zenei para espairecer e divertir-se, e lá, mero acaso, encontrou-se com um membro da abadia local, a quem perguntou discretamente a respeito de John, o carpinteiro, saindo com ele da igreja, respondeu-lhe o outro, não sei, desde sábado que não venha aqui trabalhar, acho que nosso abadio mandou buscar madeira, pois ele costumava ir buscar madeira e demorasse um ou dois dias na granja, ou talvez esteja em casa, o fato é que não sei dizer com certeza onde se encontra, Absalom, todo aceso e feliz, pensou, esta noite tenho que ficar acordado, pois a verdade é que hoje não se espassar pela porta de sua casa desde que o dia raiou, minha alma, assim que o galho cantar vou bater de leve aquela janela abaixo de seu quarto, então vou dizer a lesão toda minha paixão, e tenho certeza de que pelo menos conseguirei beijá-la, minha fé, algum consolo acho que vou obter, afinal, minha boca coçou o dia inteiro, e isso no mínimo é sinal de beijos, além de tudo, também sonhei que estava numa festa, isso, agora vou tratar de dormir uma hora ou duas, e depois passarei a acordar do resto da noite e vou me divertir, ao canto do primeiro galo, Absalom, o alegre conquistador, já estava de pé, todo atarefado em se vestir com elegância, antes de tudo, hein, antes mesmo de pentear a cabeleira, mastigou um grão de cardamomo e alcaçuz para perfumar o hálito, e, a fim de se tornar mais atraente ainda, colocou-se o balinho raminho de uma planta que dava sorte no amor, em seguida, caminhou até a casa do carpinteiro, dirigiu-se à janela do quarto e deu alguns tossidos abafados, o que você está fazendo, meu favo de mel, minha doce elison, meu lindo passarinho, minha canela perfumada, acorde, meu amor, e venha falar comigo, você nem se preocupa com meu sofrimento, nem pense em mim, que você estou sempre a derramar o meu suor, e não é de se admirar que eu chore sui você, pois ando balindo como o cordeirinho atrás da teta, é tão grande, meu bem, minha paixão, que meu lamento é igual ao da fiel pombinha, estou comendo tão pouco quanto uma donzela, saia daí, grande idiota, respondeu a jovem, que Deus me ajude, não quero saber de beijoquinhas, Jesus, Absalom, amo um outro bem melhor do que você, boba de mim se não amasse, isso, caia fora, ou jogo-lhe uma pedra, e deixe-me dormir em paz, com vinte diabos, aí, pobre de mim, resmungou Absalom, como o amor sincero é maltratado, então, já que não posso ter coisa melhor, me dê pelo menos um beijo, pelo amor de Jesus e amor a mim, mas depois você vai-se embora, perguntou ela, claro, meu bem, garantiu o sacristão, então prepare-se, disse ela, que eu já vou, e conchichou para Nisholas, agora preste atenção, que você vai morrer de rir, lá fora Absalom ajoelhou-se e murmurou, tudo está indo às mil maravilhas, pois depois disso espero que muito mais há de vir, sua graça, meu amor, e sua mercê, ó meu gentil passarinho, ela abriu a janela sem tardança, dizendo, vamos, acabe logo com isso, antes que os vizinhos vejam, Absalom enxugou os lábios, a noite estava escura como carvão, ou como breu, e ela pôs a bunda para fora da janela, Absalom, que não enxergava nada, deu-lhe, antes que percebesse, um ardoroso beijo bem no cu, logo pulou para trás, achando que alguma coisa estava errada, sabia que as mulheres não têm barba, no entanto, sentir uma coisa áspera e cabeluda, gritou então, ó, meu Deus, o que é que eu fiz? Ah, ah, foi a resposta de Alisson, batendo-lhe com força a janela na ponto, e Absalom foi se afastando com passos melancólicos, uma barba, uma barba, gargalhava o belo Nisholas, pelo santo corpo de Deus, essa foi ótima, o ingênuo Absalom, que ainda teve tempo de ouvir tudo, começou a morder os lábios de raiva e a dizer consigo mesmo, você vai me pagar, quem agora esfrega, quem limpa a boca, com pó, com areia, com palha, com pano, com lascas, se não Absalom, a gritar a todo instante aí de mim, mesmo que eu tenha que entregar minha alma a Satanás, rosnou ele, prefiro vingar tal Afreionta a ser dono de toda esta cidade, e prosseguiu, aí, que naquela hora não virei o rosto, seu amor ardente arrefecer e se apagara, e, a partir daquele beijo no cu, estava curado de sua doença, achando que todas as amantes do mundo não valiam juntas um pé de agrião, e chorava como criança que apanhou, com passos ligeiros foi-se pela rua até a oficina de ferreiro de mestre Gervase, que, especialista em forjar peças de arado, estava, naquele instante, ocupado em afiar relhas e cegas, Absalom bateu de leve, abra, Gervase, depressa, quem está aí? Sou eu, Absalom, o que? Absalom? Pela cruz de Cristo, acordado tão cedo, bendito seja Deus, o que está acontecendo? Aposto como alguma bela rapariga é quem anda lhe roubando o sossego, São Neute, você sabe muito bem aonde quero chegar, o outro fez-se de surdo diante dessas caçoadas, não respondeu palavra, pois outras coisas, de que Gervase sequer suspeitava, lhe andavam pela cabeça, apenas disse, meu caro amigo, será que poderia emprestar-me esta cega em brasa aqui no fogo? Preciso dela para um servicinho, prometo que logo a devolvo, Gervase lhe respondeu, claro, nem que fosse ouro ou uma sacola com moedas sem conta, asseguro-lhe, assim como sou um bom ferreiro, que haveria de emprestar-lhe, mas, pelo inimigo de Cristo, o que vai fazer com ela? Absalom replicou, quanto a isso, deixe estar, conto-lhe tudo outra vez, e apanhando a barra de ferro pela ponta que estava Freilha, passou porta fora de mansinho e foi direto à janela do carpinteiro, primeiro tossiu, depois bateu, como fizeram anteriormente, logo ouviu a voz de Alisson, quem está batendo aí, aposto como é um ladrão, ó não, Deus, meu doce amor, disse ele, é o seu Absalom, minha adorada, vim lhe trazer um anel de ouro, pela salvação de minha alma, quem o deu para mim foi minha própria mãe, é de grande valor, e todo trabalhado, será seu, se você me der um beijo, Nisholas, que tinha se levantado para ermijar, ouviu essa conversa ao passar ali, e achou que poderia pregar-lhe uma peça ainda maior, desta vez faria Absalom beijar seu próprio cu, assim, abriu sem perda de tempo a janela, e logo pôs todo o traseiro para fora, das nádegas até as coxas, Absalom, o sacristão, sussurrou, fale, meu gentil passarinho, não consigo ver onde você está, em resposta, Nisholas soltou um peido forte como o trovão, uma alufada que quase o deixou cego, mas Absalom estava pronto com o ferro quente em riste, e atingiu Nisholas em pleno olho do cu, e lá se foi bem um palmo de pele em toda a volta, a cega em brasa queimou tanto o seu traseiro, que ele pensou que fosse morrer de dor naquele instante, então pôs-se a gritar como louco, socorro, água, água, socorro, pelo amor de Deus, nisso o carpinteiro despertou, e, ao ouvir que alguém gritava água desesperadamente, imaginou, aí de mim, aí vem o dilúvio de Noel, ato contínuo, sentou-se na tina com o tronco ereto, cortou a corda com a machadinha, e despencou, não parou para vender nem o pão nem a cerveja até estatelar-se no chão, e lá ficou desmaiado, Alizon e Nisholas saíram em disparada, gritando aí socorro pela rua, os vizinhos a correram todos, grandes e pequenos, postando-se em torno do homem que jazia sem sentidos, branco e pálido, porque na queda havia quebrado um braço, mas assim mesmo teve que engolir suas misérias, pois logo que começou a falar foi prontamente desmentido Alizon e pelo belo Nisholas, contaram os dois a todos que ele havia enlouquecido, e que ficara tão obcicado pela dilúvio de Noel que, em seu delírio fantasioso, comprara três tinas e as pendurara no teto, pedindo a eles, pelo amor de Deus, que também subissem lá e lhe fizessem companhia, o povo então começou a rir de sua extravagância, as pessoas olhavam e examinavam o teto, e tratavam seu infortúnio como se fosse piada, as palavras do carpinteiro não faziam diferença, tudo era inútil, ninguém lhe dava ouvidos, pelo contrário, repeliano com maldições e grandes pragas, e a cidade inteira o considerou louco varrido, mesmo os mais esclarecidos, quando conversavam entre si, diziam, é, irmão, o homem ficou doido, e todo mundo ria daquele grande rebuliço, dessa forma, apesar de toda vigilância e todo ciúme, comeram a mulher do carpinteiro, e Absalão lhe beijou o olho de baixo, e Nisholas queimou a bunda, e assim chega ao fim esta história, e Deus nos abençoe a todos, a que o moleiro termina o seu conto, o conto do feitor, prólogo do conto do feitor, depois de ouvirem esse caso engraçado de Absalão e do Belunicholas, pessoas diferentes manifestaram diferentes opiniões, mas quase todos riram e divertiram-se, não seis ninguém levar a história a mal, a não ser Oswald, o feitor, que, ser carpinteiro de profissão, ficou um pouco ofendido, e deu de queixar-se e resmungar, vale a me Deus, disse ele, se eu também gostasse de libertinagem, poderia melhor ainda dar-lhe o troco que pretendo, pois vou contar como passaram a perna num moleiro metido, mas já estou velho, e há prazeres que a idade não permite mais, foi-se o tempo de comer grama no pasto, agora tenho que ficar no estábulo e contentar-me com forragem, os anos que vivi estão escritos nestes cabelos brancos, e meu coração está ressecado como estes cabelos, até parece que sou uma nêspera, que, quanto mais passa o tempo, mais fica ruim, acabando apodrecer no lixo ou na palha, temo que assim somos os velhos, em vez de maduros, ficamos podres, seja lá como for, enquanto o mundo tocar para nós, nós dançaremos, pois existe um prego atravessado em nossa ilusão, o de termos a cabeça branca e o rabo verde, como um aleoporro, a potência pode ter chegado ao fim, mas o gosto pelas mulheres continua o mesmo, e, como não mais podemos fazer sexo, divertimo-nos falando dele, como que a revolver as cinzas em busca do fogo antigo, os idosos guardam acesas pelo menos quatro brasas, a presunção, a mentira, a cólera e a cobiça, essas quatro brasas jamais se apagam, nossos velhos membros podem estar entrevados, mas os desejos lá dentro não frequejam nunca, essa é a verdade, eu, exemplo, durante esses anos todos, desde que a minha torrente da vida começou a correr, sempre fui muito sofrego e fogoso, e assim continuei sendo, até que a torneira deixou passar quase todo o liquido, e o barril ficou praticamente enxuto, a minha torrente da vida agora é uma goteira, e quando se chega a esse ponto, mais que a língua tola se põe a tagarelar sobre as façanhas de outrora, tudo o que resta é a caduquice, nada mais, nosso albergueiro interrompeu esse longo sermão, como o tom autoritário de um rei, onde vamos parar com toda essa conversa, será que teremos que ficar o dia inteiro discutindo as santas escrituras, acho que foi aquele diabo que fez do sapateiro um médico ou um marujo, quem resolveu transformar um feitor em pregador, conte logo a sua história, homem, chega de perder tempo, olha ali a cidade de Depetiford, e já é quase a hora prima, olha ali Greenwich, aquela terra de velhacos, já está mais do que na hora de começar o seu conto, bem, senhores, retomou Oswald, o feitor, espero que ninguém se zangue se eu retribuir as caçoadas de ainda pouco, mesmo porque é com a brutalidade que se repelha a brutalidade, este moleiro bêbado acaba de nos contar como um carpinteiro foi corneado, e provavelmente fez isso para mofar de mim, porque sabe muito bem que eu exerci aquele ofício, agora, com a sua permissão, vou devolver o que lhe devo, e nos mesmos termos chulos que ele usou, oxalá um dia ele ainda quebre o pescoço, que era a todo custo ver um cisco em meu olho, mas não enxerga a trave no olho dele, aqui tem início o conto do feitor, em Trumpington, não longe de Cambridge, corre sob uma ponte um regato que passa ao lado de um moinho, e é a pura verdade isso que estou dizendo, ali vivia, já há muito tempo, um moleiro exibicionista e vaidoso como um pavão, sabia tocar gaita de folhe, pescar, remendar redes, tornear vasos, lutar e atirar flechas, o cinta, trazia sempre uma faca respeitável, afiada como a lâmina de uma espada, e, dentro da bolsa, um enorme punhal, para não se falar da daga de chefiel de que escondia nas calças, naturalmente, ninguém tinha coragem de mexer com ele, com aquela redonda, o nariz achatado e a cabeça pelada como a de um macaco, era um verdadeiro valentão de feira, desses que vivem jurando que vão ajustar contas com quem tiver a audácia de desafiá-los, além de tudo isso, era também um sorrateiro ladrão de trigo e de farinha, useiro e vezeiro em lesar os seus fregueses, seu apelido era Sinkin o Brigão, era casado com uma mulher de família nobre, o pai dela era nada menos que o pároco da cidade, no dia em que uniu seu sangue ao de Sinkin, trouxe como dorte uma grande coleção de panelas de cobre, como ela fora criada num convento, Sinkin costumava dizer para todo mundo, que ele nunca teria se casado com uma mulher, que não tivesse tido boa formação, e que não fosse virgem, ou seja, que não fosse digna de sua condição de plebeu, e ela, toda impertigada como uma pega, não lhe ficava atrás em matéria de orgulho, era um espetáculo e tanto ver os dois passeando juntos nos dias de festa, ele vinha na frente, com o capuz atado sob o queixo e as calças de vermelho vivo, e ela atrás, metida numa cota da mesma cor, intimidados, todos a chamavam de madame, e, cruzando-se com ela, ninguém lhe dirigia gracejos ou brincadeiras, a não ser que quisesse ver Sinkin caí-lhe em cima com punhal e faca e adaga, como sabem, os homens ciumentos são perigosíssimos, e, no caso do moleiro, isso se tornava um pouco mais sério, causa da origem ligeiramente duvidosa da mulher, limpa como água de fossa, o que a enchia de desdém e de insolência, de fato, ela achava que todas as damas deveriam mostrar-lhe o maior respeito, tanto pelos laços de família, quanto pela educação que receberam no convento, o casal tinha uma filha de 20 anos e nenhum filho mais, exceto uma criança de 6 meses, um bebê gorducho que ainda não saíra do berço, a moça era rechonchuda e crescidinha, de nariz chato, olhos cinza azulados como vidro, quadris largos e seios firmes e redondos, os cabelos eram muito bonitos, não vou mentir, tem dela os seus encantos, o pároco da cidade havia decidido deixar-lhe todos os seus bens, terras e casarão, é, isso, sempre fazia muitas restrições aos seus pretendentes, já que as riquezas da Santa Madre Igreja deveriam ser gastas em benefício da descendência do sangue da Santa Madre Igreja, esperava o cura que pelo menos ela se casasse com algum sangue ilustre da aristocracia, assim ele estaria honrando o seu santo sangue, mesmo que, para fazê-lo, tivesse que devorar a Santa Igreja, o moleiro, sem dúvida, alferia bons lucros da moagem do trigo e do malte de toda aquela região, um de seus melhores fregueses era uma grande escola da Universidade de Cambridge, conhecida como Solar Hall, um dia, em, aconteceu que o provedor, encarregado de levar o trigo e o malte daquela escola para a moedura, caiu doente de uma hora para a outra, e todo mundo achava que ele estava nas últimas, em vista disso, o moleiro passou a roubar trigo e farinha cem vezes mais que antes, porque, se antes roubava com certa descrição, depois perdeu completamente as estribeiras, o diretor da escola protestou e ficou bravo, mas de nada adiantou, o moleiro não fez o menor caso de suas queixas, gritou mais alto ainda e jurou que era mentira, foi então que dois pobres estudantes da escola de que falei, dois jovens tuirrões, que gostavam de aventuras e queriam distrair-se e divertir-se, pediram insistentemente ao diretor que lhes desse autorização, pelo menos uma vez, para irem ao moinho e supervisionarem a moagem do trigo, garantiram que dariam seus pescoços se o moleiro, a força ou astúcia, ficasse com meio punhado de trigo a mais do que permitia a taxa de serviço, e tanto imploraram e tanto fizeram que o diretor enfim lhes deu licença, um deles chamava-se John, o outro, Alain, eram ambos da mesma cidade, Strother, que fica lá no norte, não sei bem onde, Alain aprontou depressos seus apetrechos e ajeitou o saco de trigo no dorso do cavalo, depois, juntamente com John, pôs-se a caminho, levando a cinto uma boa espada e um broquel, não precisava de guia, porque John conhecia a estrada, e assim chegou ao moinho, onde logo descarregou o saco, Alain foi o primeiro a falar, com o seu forte sotaque do norte da Inglaterra, Bom dia, Simon, como vai? E como estão sua linda filha e sua patroa? Alain, bem-vindo, respondeu-se em quem? Minha vida, e John também, que novidade é essa? Que fazem aqui? Deus, Simon, disse John, com o mesmo sotaque do companheiro, a necessidade não tem amigos, como dizem os sábios, quem não tem quem o sirva deve ser o seu próprio criado, se é que tem alguma coisa na cabeça, nosso provedor, coitado, pelo jeito como range os molares está mais morto que vivo, isso é que eu e o Alain nos encarregamos de trazer o trigo e levar a farinha, será que você poderia prestar o serviço? Não queremos nos atrasar, é claro que sim, retrucou-se em quem? Podem contar comigo, mas o que vão ficar fazendo enquanto trabalho? Deus, acho que vou ficar aqui mesmo, grudado a tremonha, olhando o trigo escorrer lá para dentro, disse John, juro meu pai que nunca seis uma tremonha funcionando, com seu balanço para cá e para lá, é o que vai fazer, John, indagou Alain, então eu vou ficar mais embaixo, vendo a farinha cair na gamela, esse vai ser o meu passatempo, palavra, John, nesse ponto somos iguais, eu também nunca seis como é que um moleiro trabalha, o moleiro sorriu da ingenuidade deles, e pensou, estão querendo bancar os espertinhos, pensam que ninguém é capaz de tapeá-los, mas vão ver, apesar das sutilezas de sua filosofia, ainda vou lhes passar a perna, quanto mais artimanhas arquitetarem, mais farinha vou roubar deles, como disse a ego para o lobo, os homens mais sabidos não são os mais estudados, estou pouco me importando com a sua cultura, assim que se apresentou a ocasião, esgueirou-se ele até a porta e saiu despercebido, uma vez fora, olhou bem para todos os lados, e descobriu o cavalo dos estudantes atado a uma árvore freondosa atrás do moinho, encaminhou-se para lá, pé ante pé, e, num gesto rápido, tirou o cabresto do animal, vendo-se livre, o cavalo galopou imediatamente para o brejo, ao encontro das éguas selvagens, correndo para cima e para baixo, e dando relinchos de alegria, feito isso, o moleiro voltou para dentro, sem dizer a palavra, retomou o seu trabalho, rindo e brincando com os estudantes, até que o trigo todo estivesse moído, depois de ensacada a farinha e amarrada a boca do saco, Jó foi buscar o cavalo, e foi então que deu sua falta, desesperado, por se agritar, socorro, oh, que azar, nosso cavalo fugiu, Alain, pelos ossos de Cristo, se, homem, corre até aqui, aí de nós, perdemos o palafreio do diretor, Alain esqueceu-se de tudo, do trigo, da farinha, da vigilância, da economia, e veio berrando, o que, para que lado ele foi, a mulher do moleiro veio aos pulos lá de dentro, que ponto de exclamação, o cavalo de vocês correu a todo galope para o brejo, atrás das éguas selvagens, maldita mão que o prendeu, devia aprender como se amarra uma rede, oh, exclamou John, pelo amor de Deus, Alain, tira a espada da cinta, como estou fazendo, para que não atrapalhe a corrida, pode acreditar, sou rápido como um cabrito montês, de nós dois juntos é posto como ele não há de escapar, que você não deixou o animal no estábulo, ora, bolas, Deus, Alain, você é mesmo um burro, e lá se foram os dois ingênuos estudantes, Alain e John, em louca disparada em direção ao brejo, tão logo se afastaram, o moleiro tirou o meio alqueire da farinha deles e o entregou a mulher para que fizesse um bolo, e disse, os estudantes estavam muito desconfiados, mesmo assim, foram tapeados o moleiro, apesar de toda a sua leitura, bem feito, olhe, lavam eles, divirtam-se, crianças, palavra, não vai ser fácil pegar aquele bicho, os coitados dos estudantes corriam para cima e para baixo, e gritavam, ó com acento circunflexo, ó com acento circunflexo, devagar, pare, pare, venha cá, cuidado, atrás, assobia de lá que eu cerco aqui, mas, para não cumpridar a história, mais que fizessem não conseguiram deter o animal antes que fosse noite fechada, porque ele era fogoso demais, finalmente o apanharam, dentro de uma valeta, Alain e John voltaram exaustos e encharcados como gado debaixo de chuva, maldito dia em que nasci, resmungava John, depois desse fracasso, tudo o que nos espera o pouco ocaso e o desprezo, nosso trigo foi roubado, todo mundo vai rir de nós, o diretor, os colegas, e principalmente o moleiro, ó, que desgraça, com tais lamures percorreu John o caminho da volta, segurando firmemente as redas de Bayard, chegando ao moinho, encontraram o moleiro sentado ao pé do fogo, pois era noite, sendo impossível seguir viagem àquela hora, imploraram-lhe pelo amor de Deus que lhes desse abrigo e alojamento em troca de seu rico dinheirinho, respondeu o moleiro, o que tenho é pouco, se não fizerem questão, está a suas ordens, a casa é pequena, mas, como vocês estudaram filosofia, devem estar acostumados, com seus argumentos sutis, a transformar lugarzinhos de vinte pés em recintos com uma milha de largura, se o que ofereço não bastar, criem espaço com o palavreado, como de hábito, Simão, disse John, foi uma boa resposta, gosto de gente brincalhona, é como dizem, não há muito o que escolher, ou se tome o que se traz, ou se tome o que se encontra, mas o que eu gostaria mesmo de pedir-lhe, caro hospedeiro, é que nos arranjasse alguma coisa para comer e para beber, temos que retemperar as nossas forças, pode estar certo de que pagaremos tudo direitinho, afinal, afinal, ninguém atrai um falcão com as mãos vazias, veja, dê uma olhada em nosso dinheiro, temos tudo isto para gastar, o moleiro mandou a filha Trumpington buscar pão e cerveja, assou um ganso para os hóspedes, e amarrou o cavalo de modo que não mais pudesse fugir, no único quarto que havia na casa arrumou para eles uma cama com lençóis e cobertores bem estendidos, distante apenas dez ou doze pés de seu próprio leito, a filha iria dormir em cama separada, mas ali juntinho no mesmo aposento, era o que se podia fazer, em vista da falta de espaço, todos então se aram, conversaram, riram, e beberam cerveja forte da melhor, e, volta da meia noite, foram todos para a cama, o moleiro tinha mesmo enxido a dois pontos beber a tanto que, em vez de vermelho, estava pálido, solo sabe falava pelo nariz, como se estivesse com roquidão ou resfrelhado, foi o primeiro a ir deitar-se, seguiu a mulher, que, de tanto que molhar o bico, estava alegre e faladeira como um papagaio, antes de acomodar-se, ajeitou o bercinho ao pé da cama, para embalar o bebê e dar-lhe de mamar, finalmente, quando o fundo da jarra ficou seco, a filha do moleiro foi para sua cama e Johnny e Alain foram para deles, e isso é tudo, ninguém precisava de calmante, o moleiro, todavia, após tanta cerveja, roncava no sono como um cavalo, pouco se importando também com o comportamento do traseiro, a esposa o acompanhava com entusiasmo, fazendo o baixo contínuo, até a moça roncava, par com Pagni, o estudante a Jean, ao ouvir essa música toda, cutucou Johnny e cochichou, você está dormindo, já ouviu alguma vez um coral como esse, escute só, acho que estão rezando as orações da noite, tomara que a erisipela tome conta deles, é possível uma coisa dessas, oh, a nata da desgraça é pouco para essa família, sei que esta noite não vou conseguir pregar olho, mas não faz mal, pelo contrário, isso até poderá ser muito bom, pois, minha alma, John, confidenciou ele, se eu puder, vou dar uma trepada na moçoila, John, é a própria justiça que nos dá direito a desforra, porque há uma lei que diz, quando alguém em um ponto é agravado, em outro ele será recompensado, roubar o nosso trigo, não há como negar, também tivemos que passar maus bocados neste dia, ora, já que não pretendem indenizar-me pelos danos, eu tenho mesmo é que tirar minha desforra, Deus, é assim que vai ser, John aconselhou, Alan, cuidado, o moleiro é um homem perigoso e, se de repente ele acordar, vai ser o fim do mundo para nós, mas Alan não lhe deu ouvidos, estou pouco me importando, e levantou-se e esgueirou-se para junto da jovem, que, deitada de costas, dormia profundamente, quando chegou bem perto, foi para cima dela antes que ela desce pela coisa e pudesse gritar, e, para encurtar o caso, logo estavam trabalhando, deixemos, pois, que Alan se divirta, e vamos falar de John, uma ou duas braças ali perto, John continuava deitado, meditando e torturando-se em silêncio, pensava, aí de mim, que enrascada, agora ficou bem claro que eu sou mesmo um idiota, meu companheiro, pelo menos, obteve uma compensação pelo mal que lhe fizeram, está com a filha do moleiro em seus braços, não sendo um palerma, pode agora satisfazer os seus desejos, enquanto eu continuo jogado nesta cama como um saco de merda, um dia, quando souberem desta história, todos vão chamar-me de bobo, de maricas, Deus, eu também tenho que sair e tentar a sorte, como dizem, quem não arrisca, não petisca, e levantou-se então, foi de mansinho até o berço do bebê, apanhou-o e, sempre de mansinho, o trouxe para o pé da sua cama, pouco tempo depois, a mulher do moleiro parou o ronco, despertou, e foi lá fora mijar, quando voltou, deu pela falta do berço, tateou aqui e ali, mas nada de achá-lo, nossa, pensou ela, que engano eu ia fazendo, quase que fui parar na cama dos estudantes, Deus me livre, aí sim é que a coisa iria ficar preta, e, voltando-se para um outro lado, avançou até encontrar o berço, e, sempre apalpando, topou com a cama, sem saber onde estava a causa da escuridão, mas muito confiante devido à presença do berço, enfiou-se ela sob os lençóis ao lado do estudante, e, quietinha, ajeitou-se para dormir, Jona aguardou um pouco, depois, deu um salto e foi rígio para cima da boa mulher, fazia muito tempo que ela não experimentava uma trepada tão vigorosa, pois o rapaz ia fundo e arremetia como doido, e assim ficaram os dois estudantes gozando essas delícias, até ouvirem o canto do terceiro galo, após labutar a noite inteira, de madrugada Lã estava exausto, disse então, adeus, Moli, minha doçura, logo o dia vai raiar, não posso mais ficar aqui, mas quero que você saiba, pela salvação de minha alma, que, não importa onde eu estiver, sempre vou ser o seu fiel estudante, então vá, meu amor, disse ela, adeus, antes, hein, preciso dizer-lhe uma coisa, quando você se for, ao passar pelo moinho, lembre-se de que, atrás da porta dos fundos, irá encontrar um bolo de meio alqueire, feito com a farinha que, com minha ajuda, meu pai roubou de vocês, meu amorzinho, que Deus o acompanhe e proteja, e, ao dizer isso, quase se desmanchou em lágrimas, Lã levantou-se e pensou, antes que amanheça, vou voltar para junto de meu companheiro, mas, de repente, sua mão esbarrou no berço, Deus, errei o caminho, acho que o exercício desta noite, me deixou com a cabeça atordoada, foi isso que me fez perder o rumo, ainda bem que o bercinho me alertou, aqui estão o moleiro e a mulher, e, com mil demônios, não só foi direto para a cama do moleiro, como também se deitou ao lado dele, imaginando tratar-se do seu colega John, então, apertou de leve a garganta de outro e sussurrou, ó cabeça de porco, acorde, John, pela alma de Cristo, escute só a história que tenho para lhe contar, juro São Tiago que nesta curta noite, consegui dar nada menos que três belas trepadas na filha do moleiro, enquanto você ficou aqui tremendo de medo como um patife, o que, você fez isso, vagabundo, berrou o moleiro, ah, traidor, estudante de uma figa, pela honra de Cristo, vou matá-lo, como teve a coragem de conspurcar minha filha, uma moça de boa família, e agarrou pelo gogó ao pobre Alain, que, sua vez, se atracou furiosamente com ele e lhe deu um violento soco no nariz, um rio de sangue escorreu-lhe pelo peito e, com boca e nariz quebrados, rolou com o rapaz pelo chão, contorciam-se como dois leitões dentro de um saco, ora se levantavam, ora caíam, e assim continuaram até que o moleiro tropeçou numa pedra e estatelou-se de costas sobre a sua mulher, que até então nem se apercebera dessa briga louca porque ferrara no sono na companhia de Jor, após uma anoitada sem dormir, com a queda, acordou muito assustada, socorro, Santa Cruz de Bromeu, em manos tuas, senhor, eu te suplico, acorde, simão, o diabo quer me levar, aí, meu coração, socorro, estou quase morta, tem um em cima de minha barriga e outro em minha cabeça, socorro, sim quem, ah, são os malditos estudantes que estão brigando, Jone pulou da cama o mais rápido que pôde se pôs a tatear aqui e ali pelas paredes à procura de um cajado, a mulher fez o mesmo, e, como conhecia melhor o interior da casa, foi a primeira a encontrá-lo, nesse instante, ela notou que o clarão da ilua cheia entrava no aposento um orifício, lançando um pequeno raio de luz, e, a essa luz, vislumbrou os dois homens engalfinhados, embora não tivesse modo de saber quem era quem, uma coisa branca, no entanto, chamou-lhe a atenção, e, seguindo os movimentos dessa coisa branca, achou que fosse o gorro de dormir de Alain, levantou então o cajado e aproximou-se aos poucos, finalmente, julgando atingir o estudante em cheio, desferiu o violento golpe na careca do moleiro, e lá desabou ele, gritando, socorro, estou morrendo, os estudantes mais que depressa aproveitaram a oportunidade para lhe dar uma boa surra, e o deixaram estendido, depois, vestiram suas roupas, apanharam seu cavalo, pegaram sua farinha, e lá se foram, e, ainda acima, ao passar pelo moinho, levaram aquele bolo de meio alqueire, assado com tanto capricho, dessa forma, o mulher orgulhoso levou uma boa tunda, além de ter moído a farinha de graça e arcado com as despesas da sede Alain John, e, o que é pior, comeram a mulher dele, e a filha dele também, eis aí no que dá ser um moleiro desonesto, isso, é uma grande verdade o provérbio que diz, quem semeia ventos, cole tempestades, muitas vezes o enganado é o próprio enganador, que Deus agora, do alto de sua majestade, abençoe todos os membros desta companhia, grandes e humildes, e aí está o troco ao conto do moleiro, aqui termina o conto do feitor, o conto do cozinheiro, prólogo do conto do cozinheiro, enquanto o feitor falava, o cozinheiro de Londres lhe dava tapinhas nas costas de tanta satisfação, ah, ah, gargalhava ele, pela paixão de Cristo, o moleiro levou mesmo uma bela lição nesse negócio de hospedagem, bem que Salomão já dizia, não deixe entrar qualquer um em sua casa, é um perigo dar pernoite a desconhecidos, temos antes que ver muito bem quem é que recebemos em nossa intimidade, assim como Roger de War e a meu nome, peço a Deus que nos trague muitas dores e desgraças, se não for verdade que nunca ouvi falar de um moleiro que tivesse sido tão judiado, quanta malvadeza lhe fizeram naquela escuridão, mas, pelo amor de Deus, não vamos deixar a coisa parar aqui, se quiserem ouvir a mim, que sou um pobre coitado, eu também gostaria de contar a história de uma pequena peça que pregaram em nossa cidade, disse o albergueiro em resposta, está bem, Roger, pode contar, desde que seja boa, veja lá, porque você já serviu muito pastelão a sangrar de cruz, já vendeu muita torta requentada, dessas que já estiveram duas vezes quentes e duas vezes freilhas, muitos peregrinos já lhe lançaram a maldição de Cristo, pelo mal que lhes fez a salsinha de seu ganso gordo, porque na sua cozinha há muita mosca voando solta, vá em frente, gentil Roger, só espero que não fique bravo com essas minhas brincadeiras, às vezes, é brincando que se dizem as verdades, minha fé, exclamou Roger, você tem toda a razão, mas, como dizem os flamengos, brincadeira séria é brincadeira ruim, isso, em riba e lei, peço que não se zangue se, antes de nos separarmos, eu contar uma história de estalajadeiro, mas não vou contá-lo agora, espere um pouco ainda, que antes do fim desta viagem, garanto que lhe dou o troco, em seguida, riu e fez troça, e depois contou a história, que agora vão ouvir, aqui termina o prólogo do conto do cozinheiro, aqui tem início o conto do cozinheiro, havia antigamente em nossa cidade, um aprendiz que trabalhava em uma mercearia, jovial como um pintacilgo no bosque, era ele um sujeito baixo, moreno com a amora madura, e com os cabelos negros bem repartidos e encaracolados, sabia dançar com tanto jeito e com tamanha graça, que todos o chamavam de perquinho farrista, assim como a colmei está cheia de mel, assim andava ele cheio de amor e desejo, feliz da garota que tinha encontro com ele, nas festas de casamento ele cantava e pulava sem parar, gostava mais da taverna que do trabalho, nos dias de procissão enchei a psíde, saia correndo para a rua, só voltando depois de assistir a passagem do cortejo inteiro e de dançar quanto queria, também costumava reunir a sua volta em bando da mesma laia, que só pensava em pular e cantar e divertir-se, marcando encontro nas ruas para os seus jogos de dados, e a verdade é que não havia na cidade quem soubesse lançar um par de dados melhor que perquinho, além disso, as escondidas, gastava dinheiro a rodo, foi o que o patrão descobriu em seu negócio, ao deparar tantas vezes com a gaveta vazia, de fato, o patrão tinha que arcar com muitas despesas, para sustentar o tal aprendiz farrista, que vivia atrás de dados, festas e mulheres, e o pior é que ele pagava sem ouvir a música, e isso, porque freia quentemente o furto e a folia, se confundem e se transmudam linguitarra ou enrabeca, como dizem, no seio da raia, meio da farra e honestidade nunca entram em acordo, esse alegre rapaz ficou com o patrão até quase o fim do aprendizado, apesar das constantes repreensões e das vezes em que foi levado à prisão de Neogat, com os ministréis à frente abrindo alas, finalmente, um dia, ao examinar a documentação de seu serviçal, lembrou-se o patrão daquele ditado que diz, jogue fora a maçã podre antes que contamine toda a pilha, o mesmo se aplicava ao criado relapso, era melhor livrar-se dele que deixá-lo influenciar todos os outros, assim, o seu patrão o despediu, e o mandou para a rua da amargura, e o alegre aprendiz civil desempregado, vai agora farrear a noite inteira, ou tome jeito, entretanto, como não há ladrão sem cúmplices que o ajudem a gastar ou a sugar aquilo que ele rouba ou surrupia, logo enviou-lhe sua cama e sua trouxa a um compadre do mesmo tipo, que também apreciava os dados, as arruaças e as estripulias, e que tinha uma mulher que, mantendo uma loja apenas como fachada, ganhava a vida como prostituta, ponto, do conto do cozinheiro Schauser não escreveu mais nada, o conto do magistrado as palavras do albergueiro para a companhia, observou nosso albergueiro que o sol brilhante percorreram um quarto do arco do dia artificial, e mais cerca de meia hora, embora não fosse um homem versado em ciências, ele pôde chegar a essa conclusão, primeiro, porque sabia que era o dia 18 de abril, o mês arauto da primavera, depois, porque notou que as sombras das árvores tinham os mesmos comprimentos que os corpos eretos que as projetavam, o que indicava que Febo, a luz e claro e radiante, subira no céu 45 graus, e, finalmente, porque essa posição, naquele dia e naquela latitude, só podia significar que eram 10 horas da manhã, assim sendo, fez virar o seu cavalo, e disse, senhores, quero avisar a toda a companhia que a quarta parte deste dia já se foi, agora, pelo amor de Deus e de São João, eu lhe suplico, não vamos mais perder tempo, o tempo, meus senhores, consome os dias e as noites, e, seja nossas fugas no sono, seja nossos descuídos na vigília, passa-nos como a torrente que nunca mais retorna, a descer da montanha para o vale, não é à toa que Sêneca e muitos outros filósofos lamentam mais a perda de tempo que a do ouro no cofre, os bens que se vão podem ser recuperados, mas o tempo que se gasta atinge a nós bem no fundo, pois não volta nunca mais, assim como não volta a virgindade que mal quem perdeu sua luxúria, isso, não vamos ficar mofando no ócio, senhor magistrado, chamo ele, Deus o proteja, conte-nos uma história, conforme foi acertado, seu livre assentimento, o senhor concordou em aceitar o meu juízo neste caso, quite agora o seu compromisso, cumprindo assim, pelo menos, a sua obrigação, de par de Elks, albergueiro, só posso anuir plenamente, respondeu o magistrado, jamais me passou pela cabeça quebrar minha palavra, promessa e dívida, e eu lhe asseguro que é com o maior prazer que pretendo desincumbir-me desse encargo, afinal, pelo direito, quem dita leis aos outros deve igualmente submeter-se a elas, é o que determina o texto de nosso código, o único problema é que não consigo pensar em alguma história aproveitável que Chaucer, com muita esperteza, já não tenha contado no inglês que ele sabe, com aquelas suas métricas e rimas canhestras, como ninguém ignora, pois é, caro irmão, e as histórias que ele não contou em um livro, contou em outro, na verdade, ele escreveu, aqui é colar, sobre mais amantes do que o próprio Ovidio menciona em suas epístolas, que são tão antigas, como é que agora eu posso contá-las, se todas já foram contadas, na juventude, escreveu ele sobre Seixi e Alcione, depois, falou sobre todas as demais, nobres esposas, mulheres enamoradas, que em consultar seu grosso volume sobre as mártires de Cupido, a legenda das mulheres exemplares, verá as largas e profundas feridas de Lucrécia e da Babilônia e Catisbe, a espada fatal de Dido causa do Falcionéas, a árvore em que a Filide se mudou pelo seu demofronte, os prantos de Dejanira bem como os de Hermione, as lágrimas de Psípilias de Ariadne, na ilha deserta em meio ao mar, Leandro a se afogar suero, as angústias de Helena, o sofreimento de Briseida e Lodamia, e a crueldade de Medéia ao enforcar os próprios filhos causa de Jasão, falso no amor, Ó hiperminestra, Penélope, ao ceste, também os seus louvores ele foram lembrados, mas, que a verdade seja dita, jamais ele escreveu uma palavra sequer sobre o mau exemplo de Canace, que amou pecaminosamente seu irmão, também jamais narrou, com base em Apolônio de Tiro, como o maldito rei Antíoco deflorou a própria filha, e quando ela se pôs a chorar, ele a jogou ao chão, muito consciencioso, portanto, ele nunca relatou em seus escritos essas abominações antinaturais, e, se puder evitá-las, eu é que não vou aqui reproduzi-las, que história, hein, eu poderei contar, como não tenho, podem crer, a pretensão de ser comparado às musas, conhecidas Pierides, e como, outro lado, não me importo nem um pouco em ter que vir atrás de Chaucer com uma mísera tigela de pelancas, vou narrar alguma coisa em prosa e deixar as rimas para ele, e, assim dizendo, freio anziu a testa, e começou a história que ouvirão a seguir, prólogo do conto do magistrado pobreza odiosa, ó triste condição, é fome e freio e sede misturados, pedir auxílio é grande humilhação, não pedir, é sentir nos teus costados a chaga exposta dos necessitados, quem vive nem de igência que desola tome emprestado, ou rouba, ou pede esmola, condenas Cristo amarguradamente, vendo que há gente bem aquinhoada, acusas teu vizinho injustamente, porque tem tudo enquanto não tens nada, a conta, dizes tu, será ajustada quando embrasas teu rabo for cozido, porque nunca ajudaste ao desvalido, as palavras do sábio ouve sopesa, melhor morrer que a fome estar sujeito, o teu próprio vizinho te despreza, se fores pobre, a Deus todo respeito, isso é que há também este preceito, aos pobres todo dia é um desaponto, cuidado, pois, não chegues a esse ponto, se acaso és pobre, teu irmão te odeia, evitam-te os amigos, aí, coitado, ó mercadores, com a bolsa cheia, nobres e hábeis, bem outro é vossofado, não tirais só um ponto em cada dado, mas cinco e seis, ganhando sempre mais, isso, alegres, no natal dançais, terra e mar buscais vossas divícias, os reinos conheceis, ponto ponto, vós sois os portadores de notícias e de histórias de paz e de confreonto, eu mesmo não teria agora um conto, se o mercador, nem sei de que lugar, não me houvesse ensinado o que contar, aqui inicia o magistrado seu conto, vivi outrora na Síria e um grupo de ricos mercantes, sérios e honestos, que mandavam para todas as partes do mundo as suas especiarias, os seus panos de ouro e os seus setinhos de belas cores, suas mercadorias costumavam ser tão úteis e tão novas que, comprando ou vendendo, era sempre um prazer negociar com eles, ponto aconteceu então que os chefes daquela confreia eternidade resolveram ir a Roma, não sei se para negócios ou para recreio, não enviaram intermediários, foram lá pessoalmente, e, lá chegando, hospedaram-se num lugar que julgaram conveniente a seus propósitos, demorando-se algum tempo naquela cidade, como pretendiam, acabou chegando ao conhecimento desses mercadores sírios a excelente fama da filha do imperador, a senhora Constância, de quem todo dia ouviam falar um pouco, eis o que, a uma só voz, todos diziam, nosso imperador de Roma, Deus o guarde, tem uma filha que, pela sua formosura e sua bondade, não encontra rival no mundo, pedimos a Deus que proteja sua honra, e que um dia ela possa ser rainha de toda a Europa, possui beleza sem orgulho, juventude, sem estovamento ou imaturidade, em tudo o que faz, guia-se pela virtude, nela, a humildade matou a prepotência, é o verdadeiro espelho da gentileza, seu coração é a morada dos sentimentos santos, sua mão é o agente da caridade, e verdadeiro era tudo isso, como Deus é verdadeiro, mas voltemos à história, depois que os mercadores carregaram de novo seus navios, e depois que viam a abençoada donzela, retornaram felizes para a Síria, onde, pelo que sei dizer, fizeram os negócios de costume e viveram, como sempre, na riqueza, acontece, em, que eles se achavam nas boas graças do sultão daquele país, o qual, toda vez que regressavam de uma viagem ao estrangeiro, costumava, com sua generosa corteza, recebê-los alegremente, inquirindo-os curioso a respeito dos diversos reinos, a fim de saber das maravilhas que haviam visto e ouvido, entre outras coisas, os comerciantes falaram-lhe especialmente da senhora Constância, elogiando tanto a sua grande nobreza, e com tantos pormenores, que o soberano, perdido em devaneios, ficou a imaginar os seus encantos, nada mais desejando ou pretendendo que amá-la pelo resto de seus dias, infelizmente, em, naquele grande livro que os homens chamam de céu, os astros, na hora em que o sultão nascera, haviam escrito, ó desgraça, que para ele o amor seria a morte, pois é nas estrelas, Deus, que sem dúvida está gravada, mais transparente que o vidro, a morte de todos nós, antes de muitos invernos, antes mesmo que nascessem, estava já previsto o fim de Heitor, de Aquiles, de Pompeu, de Júlio César, lá estava a guerra de Tebas, lá as mortes de Hércules, de Sansão, de Sócrates e de Turno, mas a mente do homem é muito embotada para decifriá-las completo, o sultão reuniu em seguida o conselho e, para não nos alongarmos neste assunto, expôs os seus propósitos, declarando que, se ele não pudesse ter a graça de logo desposar constância, certo morreria, pediu-lhes então que encontrassem depresso um modo de salvar-lhe a vida, Pessoas diferentes disseram coisas diferentes, trocaram argumentos, a favor e contra, desenvolveram sutilmente diversos raciocínios, falaram de magia e encantamento, fim, chegaram à conclusão de que nenhum remédio havia, a não ser o matrimônio, entretanto, para se falar com clareza, viram também que, do ponto de vista prático, uma grande dificuldade surgia na diferença das duas religiões, pois acreditavam que nenhum príncipe cristão aceitaria casar sua filha, sob as doces leis que nos foram ensinadas Malmé, nosso profeta, disse então o soberano, para não perder constância, prefiro ser batizado, tenho que ser dela, não posso escolher outra, favor, ponde de lado os argumentos, salvai a minha vida, cuidando de trazer-me aquela que será minha cura, pois não suporto mais esta dor, para que determine este ponto, direi apenas que, através de embaixadores e tratados, e pela mediação do Papa, com o apoio da igreja e da cavalaria, ambas interessadas na destruição da idolatria, e na propagação da santa lei de Cristo, chegaram finalmente a um acordo, pelos seus termos, o sultão, os seus barões e todos os seus demais súditos seriam batizados, depois disso, receberia ele a mão de constância, juntamente com certa quantia em ouro, julgada a suficiente garantia, ambos os lados juraram o acordo, e agora, bela constância, que Deus Todo-Poderoso te guie, creio que alguns esperam que eu descreva agora, todas as provisões que o imperador, em sua nobreza, fez para sua filha, a senhora constância, pode-se bem imaginar, contudo, que uma preparação dessa ordem, com vistas a tão elevada causa, não pode ser relatada em poucas palavras, limitar-me-ei, portanto, a dizer que muitos bispos, fidalgos, damas, cavaleiros de renome e várias outras pessoas, foram designados para acompanharem a noiva, e que se proclamou pela cidade, que todos os cidadãos deveriam orar devotamente, pedindo a Cristo que abençoasse o casamento, e favorecesse a viagem, fim, chegou o dia da partida, fim, digo, chegou o negro dia fatal, em que, sem mais delongas, todos deviam pôr-se a caminho, constância, vencida pela tristeza, levantou-se pálida, e, como não havia outro jeito, aprontou-se para as despedidas, aí, não é de se admirar que ela chorasse, afinal, não estava para ser mandada a uma nação estranha, longe das amigas que a tratavam com ternura, a fim de submeter-se ao julgo de um homem, cujo caráter desconhecia, os maridos são tão bons, e sempre o foram, as mulheres que o digam, quanto a mim, não digo nada, pai, disse ela, que com tanto carinho criaste tua jovem filha, tu infeliz criança, e tu, minha mãe, meu maior consolo em todas as coisas, com exceção de Jesus na altura, constância recomenda-se própria a vossa graça, pois devo ir para a Síria, e nunca mais voltar a pôr os olhos em vós, aí, vossa vontade, devo viver numa nação bárbara, que Cristo, que morreu nossa redenção, me dê forças para seguir os mandamentos seus, pobre de mim, se eu morresse, quem iria se importar com isso, as mulheres nascem para a servidão e o sofrimento, tendo que curvar-se aos desejos dos homens, penso que nem mesmo em Troia, quando Pirro enrompeu pela muralha, ou quando o ilho ardeu em chamas, nem mesmo em Tebas, nem mesmo em Roma, ameaçada a Níbal, que havia imposto três derrotas aos romanos, se ouviu o pranto tão triste e comovente como em seu quarto, esta separação, mas, chorando ou cantando, ela tinha que partir, ó motor primeiro, ó cruel firmamento, que, com teu movimento de uno, empurras e com peles do oriente para o oeste, tudo o que, naturalmente, se inclina para a direção oposta, foi tua força que dispôs no céu, no início desta árdua viagem, o feiro Marte, para arruinar tal matrimônio, infortunada ascensão tortuosa dos signos, foste tu que levaste o planeta regente de Ares, aí, a cair desemparado de seu ângulo para sua outra casa mais escura, sob o signo de escorpião, ó Marte, ó Atazir, ó configuração maléfica, ó lua debilitada, em posição infeliz, entraste em conjunção com Marte onde não és recebida, e foste expulsa de onde estarias bem, ah, imprudente imperador de Roma, não havia astrólogos em tua cidade? Será mesmo que todas as épocas são igualmente favoráveis? Será que não há como verificar a hora propícia para uma viagem, principalmente para as de pessoas de alta condição? A hora natal da jovem não era conhecida? Aí, como somos atrasados ou morosos? Para o navio foi levada a triste e formosa donzela, em meio a solenes pompas, que Jesus fique convosco, disse ela, ao que responderam todos, adeus, bela constância, era-lhe impossível esconder sua amargura, e a navegar eu a deixo, para de novo tomar o fio de minha meada, amando o sultão, que era um poço de maldade, sabendo do claro intuito do filho de abandonar os velhos sacrifícios, convocou imediatamente o seu conselho, que logo se apresentou para saber o que queria. Assim que viu sua gente reunida, ela sentou-se e disse o que a se segue, senhores, todos vós sabeis que meu filho está prestes a renunciar às santas leis do nosso Corão, transmitidas a nós Maomé, mensageiro de Deus. Faço, em, ao grande Alá este voto, será mais fácil a vida deixar este meu corpo, que a fé islâmica deixar meu coração, com efeito, que podemos nós esperar da nova crença, a não ser a escravidão e a penitência para os nossos corpos e, depois, a punição do inferno havermos renegado a nossa fé. Senhores, se prometerdes agir segundo a minha orientação, garanto a todos a salvação eterna. Todos então anuíram e juraram viver e morrer com ela, ficando sempre a seu lado, e tudo fazendo para o crescimento de sua força pela adesão de todos os seus amigos. E ela aí tomou nas mãos a empresa que ora passou a descrever. Conforme o que explicou a seus sequazes, primeiro fingiremos aceitar o cristianismo. A água freia não vai nos fazer tanto mal. Depois, prepararei um banquete e uma festa a fim de, espero, poder enganar o sultão. E lá, mesmo que sua esposa esteja branca e imaculada pela graça do batismo, não terá água a bastante para lavar o vermelho, ainda que traga consigo uma fonte a transbordar. Ó sultana, raios da iniquidade, mejeira, semiramis segunda, ó víbora de rosto feminino, como a serpente que está presa lá no inferno. Ó mulher falsa, tudo o que, pela força do mal, destrói a virtude e inocência, fuente que se gerou, ninho de todos os vícios. Ó satã, despeitado desde o dia em que te expulsaram de nossa herança, conheces o velho caminho para chegar à mulher. Foste tu quem fez Eva nos transformar em escravos, e agora és tu quem almeja destruir aquelas núpcias cristãs. E como sempre, ó miséria, quando pretendes trair, teu instrumento é a mulher. A sultana, que a que condeno e mal digo, dispensou a seguir o seu conselho. Mas que devo demorar-me nesta história. Cavalgo era um dia ao encontro do sultão. Declarou-lhe que queria deixar a sua fé e receber o cristianismo das mãos de um sacerdote, arrependendo-se de ter sido paga tanto tempo. Depois, solicitou ao soberano a honra de permitir-lhe dar uma festa aos cristãos. Pois, assegurou, tudo quero fazer para agradá-los. Respondeu-lhe o sultão, assim será. E ajoelhou-se diante dela para agradecer-lhe, nem sabia o que dizer, de tanto contentamento. Ela então beijou o filho, e voltou para sua casa. 2 – Quando os cristãos lançaram âncoras na Síria, com toda a sua ilustre comitiva, o sultão enviou mensageiros para anunciar a todo o país a chegada da esposa, e, primeiramente, a sua mãe, rogando-lhe que fosse saudar a rainha e recebê-la com honras, em nome de seu reino. A multidão no porto era enorme, e tanto os sírios quanto os romanos envergavam trajes esplendorosos. A mãe do sultão, demonstrando regozijo e ostentando opulência, recepcionou a donzela com o sorriso de uma mãe quando revê a filha amada. Depois, a passo cadenciado, em solene e cavalgada, foram todos à cidade, que não ficava longe. Duvido que o triunfo de César, tão decantado lucano, tenha sido mais nobre e majestoso que o cortejo formado pela editosa companhia. Que a sultana, esse escorpião, esse espírito maligno, estivesse preparando, sob a capa da afabilidade, aquele golpe mortal. Logo em seguia, o próprio sultão apareceu, vestido com tal riqueza que sua simples descrição já causaria assombro, e, feliz e jubiloso, deu as boas-vindas à noiva. Assim eu os deixo, no riso e na aventura, pois quero apenas o freuto, a essência desta história. E, quando acharam que era hora de encerrarem os festejos, foram todos descansar. Chegado o dia em que a velha sultana ia dar o banquete de que falei, para lá correram todos os cristãos, jovens e idosos. Podia-se ver ali magnificência e júbilo, e iguarias requintadas que nem posso descrever. Mas pagaram muito caro tudo isso. Ó dor inesperada, salpicada de amargura, sempre a suceder os prazeres deste mundo. Ó término da alegria das nossas lides terrenas, é sempre o sofreimento o fim dos regozijos. Para tua segurança, atenta a este conselho. No teu dia feliz, lembra o mal e o infortuno repentino que atrás dele hão de seguir. Pois, para ser conciso, direi, numa palavra, que o sultão e todos os cristãos foram apunhalados e trucidados à mesa, com exceção da senhora Constância. E tudo obra da velha sultana, aquela maldita bruxa, juntamente com os seus comparsas, para satisfazer a ambição de governar sozinha o país. Não houve na Síria um convertido sequer, um seguidor das ideias do sultão, que não tivesse sido retalhado antes que pudesse fugir. Quanto à Constância, colocar Ana, mais que depressa, num barco sem remuzir, Deus, disseram-lhe que encontrasse um jeito de velenjar de volta para a Itália. A bem da verdade, devolveram-lhe uma parte do tesouro que trouxera, e também forneceram-lhe boa provisão de alimentos. Com isso, e com as roupas que tinha, lá se foi ela a deriva pelo mar salgado. Ó minha Constância, cheia de bondade, ó jovem e amada filha do Imperador, que o Senhor da Fortuna seja o teu piloto. Naquela situação, ela persignou-se e, com voz emocionada, razou a seguinte oração à cruz de Cristo. Ó claro e bendito altar, ó Santa Cruz, rubra do precioso sangue do Cordeiro, que lavou o nosso mundo da velha iniquidade, protege-me do demônio e de suas garras no dia em que eu tiver que me afogar nas profundezas. Árvore vitoriosa, escudo dos fiéis, tu que, sozinha, foste digna de suster o Rei do Céu com suas novas chagas, o cândido Cordeiro ferido uma lança, tu que expulsas o demônio dos homens e das mulheres sobre os quais estendes fielmente os braços, vem proteger-me, vem dar-me forças para me emendar. Dias e anos flutuou essa criatura pelo da Grécia até o estreito de Marrocos, sempre é o sabor do acaso. Com muito magras refeições teve que contentar-se, esperando a morte a todo instante, antes que as ondas selvagens entelissem para o lugar onde iria chegar. Talvez se pergunte, que também ela não foi morta na festa. Quem a teria salvado? É com outra pergunta que respondo a essas perguntas. Quem salvou Daniel noém da caverna, onde todos, senhores e servos, foram devorados pelo leão sem qualquer possibilidade de fuga. Não foi Deus, que estava em seu coração. Também no caso de constância Deus quis mostrar sua graça miraculosa, para que víssemos, através dela, o poder de suas obras. Como sabem os doutos, Cristo, que é o balsamo de nossos males, muitas vezes usa suas forças para fazer coisas cujos propósitos são totalmente obscuros à razão humana, visto que, devido à nossa ignorância, não podemos conhecer sua sábia providência. Não tendo ela sido sacrificada na festa, quem impediu que se afogasse no mar? Ora, quem impediu que Jonas morresse no ventre do peixe, até que fosse cuspido fora em Nínive? Pode-se logo perceber que não foi outro, senão aquele que não deixou o povo hebreu se afogar, quando atravessou o mar com pés enxutos. Quem ordenou que os quatro espíritos da tempestade, que podem flagelar até o mar, no sul, no norte, no oriente e no ocidente, não perturbassem nem as águas nem as árvores? Em verdade, essa ordem partiu daquele que, no sono e na vigília, protegeu sempre da tormenta essa mulher, e onde conseguia ela o que comer e o que beber mais de três anos no barco, como suas provisões duravam tanto. Mas Quém, na gruta ou no deserto, alimentou Santa Maria do Egito. Só podia ser Cristo, que fez o grande milagre de dar de comer a cinco mil pessoas com apenas dois peixes e cinco pães. Foi Deus, Portanto, quem nas agruras lhe mandou sua abundância? E assim foi ela navegando pelo oceano até chegar ao nosso mar bravil da Inglaterra, quando, finalmente, as ondas a lançaram às costas da Nortumbria, ao pé de um castelo cujo nome desconheço. Seu barco encalhou de tal forma na areia, que nem a maré alta conseguia libertá-lo. Era vontade de Jesus que ela ali permanecesse. O condestável do castelo desceu para investigar o naufreágio, examinou toda a embarcação, e, em seu interior, encontrou a pobre mulher, assustada e exausta. Também achou o tesouro que ela trazia. Enquanto isso, a jovem lhe suplicava, em sua língua, que lhe tirasse a vida, para que assim se libertasse de seus terríveis temores. Falava ela uma espécie de latim corrompido, mas, assim mesmo, fazia-se entender. Terminadas as buscas, o condestável a levou à terra firme, onde ela se ajoelhou e agradeceu aquele enviado de Deus. Mas, para seu bem ou seu mal, resolveu, mesmo que isso lhe custasse a vida, não confiar a ninguém a sua verdadeira identidade. Disse que, perturbada pelo mar, ela perderá a memória. O condestável, e também sua mulher, ficaram tão comovidos que choraram de piedade. A partir de então, Constância se desdobrou no esforço de servir e agradar a todos. E todos os que ali moravam gostavam dela tão logo a conheciam. O guardião do castelo e sua esposa, a senhora Hermenegilda, eram ambos pagãos, assim como o resto do país. Apesar disso, Hermenegilda passou a amar a jovem como a própria vida. E Constância tanto orou ela e tanto derramou lágrimas amargas que Jesus intercedeu com sua graça e a converteu ao cristianismo. Os cristãos, naquele reino, não ousavam reunir-se. Outrora, os bretões cristianizados da ilha, diante da invasão dos pagãos, que terra e mar, conquistavam todas as plagas do norte, tiveram que abandonar o país e fugir para Gales, refugiando-se ali há algum tempo. Isso não significou, em, que todos eles tivessem se exilado. Havia ainda no lugar alguns bretões que, enganando os dominadores pagãos, adoravam Cristo secretamente. Três deles moravam perto do castelo, um dos quais era cego. Não podendo enxergar, via apenas com os olhos da mente, que iluminam os que não veem. Num belo dia de verão, quando o brilhante raiar o sol, o conde estável e sua mulher, acompanhados com instância, resolveram passear à beira-mar para se entreterem um pouco e se distraírem. E, no caminho, encontraram-se com aquele cego, encarquilhado e velho, com os olhos bem encerrados. Em nome de Cristo, gritou o coitado, Senhor Hermenegilda, devolve-me a visão. A essas palavras, a senhora apavorou-se, temendo que seu marido fosse matá-la e seu amor a Jesus. Constância, entretanto, a encorajou, suplicando-lhe que fizesse a vontade de Cristo, como filha de sua igreja. Espantou-se o condestável ao presenciar o milagre. O que isso quer dizer? Respondeu-lhe a jovem, Senhor, é o poder de Cristo que nos livra das ciladas do demônio. E tão clara foi ela ao expulso a fé que, antes do anoitecer, já havia convertido o condestável à religião de Jesus. Esse condestável não era, de fato, o senhor do castelo em cujas proximidades encontrará jovem. Era apenas o seu defensor, função que muitos infernos exerceram valentemente. Em nome de Aila, o rei da Nortumbria, um sábio monarca que, como não se ignora, combatia os escotos com mão de ferro. Mas é melhor voltar à minha história. Satã, que está sempre à espreita para nos apanhar, vendo a perfeição de constância, tratou logo de imaginar um modo de castigá-la às suas obras. Para isso, fez que um jovem cavaleiro, que vivia no mesmo local, sentisse-a lá um amor tão ardente, uma paixão tão voluptuosa, que lhe pareceu que ia morrer se não satisfizesse imediatamente o seu desejo. Ele a cortejou, mas sem qualquer proveito, de modo algum ela aceitava pecar. Despeitado, resolveu vingar-se, levando-a a uma morte ignóbil. Aguardou uma ocasião em que o conde estável estivesse ausente e, sem ser percebido, penetrou uma noite no quarto de Hermenegilda, onde ela e Constância dormiam após suas longas orações. Tentado Satanás, o cavaleiro aproximou-se da cama mansamente, degolou Hermenegilda, e colocou a lâmina ensanguentada ao lado de Constância. Depois, retirou-se. Que Deus o amaldiçoe! Logo em seguida retornou o conde estável, juntamente com Aila, o rei daquele país, e, vendo a esposa barbaramente assassinada, pôs-se a gritar e a retorcer as mãos. Não tardou muito a descobrir no leito a arma sangrenta junto de Constância. Aí, que podia ela dizer, fora de si de tanta dor? Contaram então toda a desgraça ao rei Aila, assim como a data, o local e as circunstâncias em que Constância foi encontrada num barco, como a que já narrei. Ao ver tão bondosa a criatura cair na aflição e no infortúnio, o coração do soberano estremeceu de piedade. Assim como o cordeiro é arrastado ao sacrifício, assim foi trazida a inocente a presença do monarca. E o falso cavaleiro, que forjara toda a trama, veio e acusou-a do crime. Mesmo assim, grandes lamentos se ouviam na multidão, que não podia admitir ser ela capaz de tamanha crueldade, pois todos conheciam sua virtude e sabiam que amava Hermana Gilda como a própria vida. Era o que todos confirmavam no recinto, salvo que trucidara a nobre dama com a sua lâmina. E o gentil rei, estimulado esse testemunho, decidiu que convinha investigar mais a fundo a questão, a fim de descobrir toda a verdade. Aí, Constância, não tens nenhum paladino, e sozinha não podes, ó desventura, defender-te na batalha. No entanto, aquele que morreu pela nossa redenção e aprisionou o Satã deverá ser hoje o teu campeão. Porque, se Cristo não fizer perante todos um milagre, sem culpa tu serás executada. Ajoelhando-se, assim rezou ela, Deus imortal, que salvaste Susana da falsa acusação, e tu, Virgem Misericordiosa, Maria, filha de Santa Ana, diante de cujo filho os anjos cantam Hosana, se não tenho culpa desse crime, socorre-me, se não irei morrer. Quem nunca viu na multidão o rosto daquele que é levado para a morte sem esperança de graça, e, vendo-o, não percebe de imediato, pela sua palidez, que, de todas as faces que divisa, aquela é a face do condenado. Assim estava Constância, a olhar a seu redor, ó rainhas, que vivem na prosperidade, ó duquesas, e vós todas, damas, chorais ela em sua diversidade. É filha do imperador, e está sozinha. Não tem ninguém a quem possa recorrer. Ó real sangue, em tal perigo, teus amigos estão longe no dia da aprovação, porque os corações gentis andam cheios de piedade. O rei sentiu ela tamanha compaixão que o pranto lhe escorreu dos olhos. Trazei de preço um livro, ordenou ele, e, se o cavaleiro jurar que foi mesmo a jovem quem matou essa mulher, no mesmo instante indicaremos o carrasco. Trouxeram um livro bretão, com os textos evangélicos, e sobre esse volume jurou o acusador que ela era culpada. Imediatamente, à vista de todos, uma mão o golpeou no pescoço, e ele veio ao chão pesado como uma pedra, com os dois olhos fora das órbitas, e então se ouviu no recinto uma voz que dizia, na presença do rei caluniaste a filha inocente da igreja. Fizeste isso, e eu me calei. Todos se espantaram diante desse prodígio, e, com exceção de constância, todos, atônitos, temeram o castigo. Grande foi o pavor e grande o arrependimento daqueles que, injustamente, haviam suspeitado daquela moça tão pura. E, graças a esse milagre e a mediação de constância, o rei e muitos dos presentes se converteram à sua fé. Sem perda de tempo, a ela julgou o cavaleiro, que foi executado sua falsidade. E, em seguida, Jesus, sua mercê, fez o monarca desposar solenemente a santa virgem, tão cândida e luminosa. É, dessa maneira, Cristo a fez rainha. A única pessoa que, certo, não gostou do casamento foi Dona Gilda, a mãe do soberano, cheia de perpotência. Sentia que o coração ia estourar ali no peito. Achava um ultraje a sua nobreza a escolha de seu filho, tomando companheiro e uma criatura completamente estranha. Não quero rechear a minha história com o joio ou com a palha, mas somente com o trigo. Isso, que deveria eu agora narrar o esplendor das núpcias, pintar os cerimoniais que as precederam, ou dizer quem soprou o corno ou a trombeta. O que interessa num conto é a sua essência. Eles comeram, beberam, dançaram, cantaram e riram. Depois, como é certo e apropriado, os noivos foram para a cama, pois, ainda quando as mulheres vivem na castidade, à noite elas precisam aceitar com paciência as coisas necessárias à satisfação daqueles que as desposaram com alianças, deixando de lado, algum tempo, a sua santidade. E assim o reconcebeu em constância um menino. Depois, devendo partir para Escócia em busca de seus inimigos, confiou a esposa aos cuidados de um bispido condestável. E lá ficou sozinha a bela constância, tão meiga e tão humilde, sempre quieta em seu quarto, acompanhar o avanço da gravidez e esperar a vontade de Cristo. Chegado o dia, deu à luz um menino, que, na pia batismal, recebeu o nome de Maurício. O condestável chamou então um mensageiro e escreveu para o rei, que se chamava Ela, transmitindo-lhe a boa nova, além de outras notícias pertinentes. E o mensageiro, apanhando a carta, pôs-se a caminho. Primeiro, cavalgou para a corte da mãe do soberano, na esperança de ganhar alguma coisa. Após saudá-la respeitosamente em seu idioma, disse-lhe, Senhora, rejubilate e sorri, e dá cem mil graças ao Senhor. Minha Senhora, a Rainha, deu à luz um filho que, sem dúvida, será a alegria e a felicidade de todo o reino. Eis a carta lacrada, contendo a novidade, que deverei levar a toda pressa. Se tens algo para teu filho o rei, sou um criado sempre a teu dispor. Dona Ejilda respondeu-lhe, Agora não. Todavia, passa a noite aqui, e amanhã cedo te direi o que desejo. O mensageiro então tomou cerveja e vinho até embebedar-se, e dormiu como um porco. Enquanto isso, a carta que levava foi surrupiada de sua caixa e substituída a outra, habilmente forjada, que, vazada em termos maldosos, era dirigida ao rei como se viesse da parte do condo estável. Dizia que a Rainha dera à luz uma criatura diabólica tão horrível que ninguém tinha coragem de ficar com ela no castelo. Dizia também que ela era um espírito maligno, que vier a ter ali a custa de feitiçarias e encantos, e que, isso mesmo, todos detestavam a sua companhia. Como sofreu o rei ao ler aquela carta? Entretanto, não revelou a ninguém a sua angústia, escrevendo em resposta o que se segue, agora que me inteirei de sua doutrina, o que Cristo manda sempre será bem-vindo. Senhor, seja feita a tua vontade e cumprida a tua ordem, pois submeto o meu desejo a teu querer. Amigos, feia ou bonita, protegei essa criança, e também minha esposa, até que eu volte. Quando Cristo quiser, há de dar-me um herdeiro mais de acordo com o meu gosto. Então, chorando intimamente, lacrou a carta com seu céu e entregou ao mensageiro, que se foi. Nada mais podia fazer. Ó mensageiro, sucumbindo à embriaguez, com teu hálito forte e teus membros vacilantes, nenhum segredo contigo está seguro. Tua mente é irresponsável, pairas como um gaio, e tua face se mostra transfigurada. Quando reina a bebida numa companhia, não há certo confidencias que resistam. Ó dona Gilda, não encontro em nossa língua palavras à altura de tua maldade e prepotência. Isso, eu passo o encargo ao demônio, deixando que ele mesmo descreva a tua traição. Fora, mulher masculinizada. Ó não, Deus, isso é pouco. Fora, espírito diabólico. Pois tenho plena certeza de que, embora teu corpo esteja na terra, tua alma já se acha no inferno. O mensageiro, de volta de sua missão, apeou de novo na corte da mãe do rei, que, contente em revê-lo, fez o que pôde para agradá-lo. Ele aproveitou para beber até estourar o cinto, depois, dormiu e roncou a noite inteira, como de hábito, até raiar o sol. Novamente, sua carta foi roubada e trocada a outra que era falsa, onde se lia, em nome da alta justiça, o rei ordena seu condestável, sob de enforcamento, que de forma alguma permita que Constância permaneça em seu reino mais que três dias e um quarto. Deverá ele colocá-lo de volta no barco onde foi encontrada, juntamente com sua criança e suas tralhas, impeli-la para longe da praia e intimá-la que não volte nunca mais. Ó minha Constância, bem pode agora teu espírito tremer e ser atormentado pesadelos no sono, pois é dona Gilda que urde a trama contra ti. Na manhã seguinte, quando despertou, o mensageiro tomou o caminho mais curto para o castelo, onde entregou a carta ao condestável. Este, ao ler as tristes palavras, pôs-se a repetir. Aí, que desgraça! Que desgraça! Cristo nosso Senhor, que este mundo não se acaba, se há tanto pecado em suas criaturas. Ó Deus poderoso, será essa a tua vontade? Sendo um juiz reto, como podes permitir que os inocentes sejam destruídos, enquanto os ímpios reinam na prosperidade? Ó bondosa Constância, como me aflige ser o teu carrasco ou então ter que morrer de modo infame? Não, não tenho escolha. Todos os que ali viviam, jovens e velhos, puseram-se a chorar quando souberam da carta amaldiçoada. E Constância, com mortal palidez no rosto, no quarto dia encaminhou-se para o barco, sem nenhuma revolta contra a vontade de Cristo, ajoelhou-se na praia e disse, Senhor, tudo o que mandas é bem-vindo. Amigos, aquele que me salvou da calúnia, quando eu estava convosco em terra, pode igualmente salvar-me do mal e da desgraça no meio do mar salgado, embora eu não saiba como. Se ele então era forte, agora também o é. Nele confio, e em sua mãe querida, que é a vela e os remos para mim. A criancinha em seus braços chorava, e ela, sempre de joelhos, lhe disse compadecida, quieto, filhinho, não vou te fazer mal. Assim falando, tirou o lenço de sua cabeça e protegeu com ele os olhinhos do bebê. Depois, ninando-o continuamente, ergueu os olhos para o céu, Maria, mãe e Cândida Virgem, cujo filho foi torturado na cruz amor à humanidade, que, instigação da mulher, se viu na perdição e condenada a morrer. Teus olhos benditos assistiram a todo o seu tormento, não há comparação entre a tua dor e a dor que nós sentimos. Viste teu filho ser morto, enquanto, Deus, vive ainda meu filhinho, senhora de luz, a quem todos os sofreedores recorrem, glória das mulheres, formosa virgem, porto seguro, estrela matutina, tem predade de meu filho, tu que, em tua misericórdia, sempre tens comiseração pelos miseráveis infelizes. Fim da prece, continuou ela, aí, pobre criancinha, qual a tua culpa, se jamais pecaste, que teu pai desumano quer eliminar-te. Ó Mercê, meu caro condestável, permite que meu filho fique aqui contigo. Se, em, receias salvá-lo, dá-lhe ao menos um beijo em nome de seu pai. Finalmente, voltando-se para a terra e fixando o olhar no horizonte, exclamou a Deus, marido impiedoso. Depois, erguendo-se, desceu a praia em direção ao barco, sempre buscando acalmar o pranto do filhinho, enquanto era seguida pelo povo todo. Fez então um aceno de despedida, persignou-se santamente, e entrou na embarcação. Naturalmente, o barco havia sido bem provido de alimentos para a longa viagem, assim como, com fartura, de outras coisas necessárias. Cabia agora a Deus Todo-Poderoso propiciar bom tempo e ventos favoráveis, levando-a de volta à sua terra. É tudo o que posso dizer. E lá se foi ela, abre caminho em meio às ondas. Três pouco tempo depois, o rei Ela voltou para casa e, ao chegar ao castelo de que falei, perguntou sua mulher e seu filhinho. O condestável sentiu um freio no coração, e contou-lhe tudo o que acontecera, conforme já narrei da melhor forma que pude, mostrando-lhe inclusive a carta com o seu lacre. E justificou-se, Senhor, como me ordenaste se soube de morte, eu tive que obedecer. O mensageiro foi então torturado até que confessasse e dissesse, sem rodeios e floreios, onde havia pousado em cada noite. E assim, graças à hábil inquirição e à dedução, pude-se concluir de onde partira toda a trama. Não sei dizer como, mas a verdade é que logo descobriram qual a mão que forjara as cartas e todo o veneno daquelas ações malditas. Conseguinte, Aela, sem vacilações, matou sua mãe pela traição que cometera. E assim morreu a velha dona Gilda, maldita a seja. Não há língua que possa descrever o sofreimento de Aela, a chorar noite e dia sua esposa e seu filho. Mas voltemos à constância, a flutuar sozinha no mar, na dor e na aflição. Mais de cinco anos viveu ela assim, desígnio de Cristo, antes que seu barco tocasse a terra. Finalmente, a mãe e o filhinho foram andar numa praia ao pé de um castelo pagão, cujo nome não consta em meu texto. Ó Deus Todo-Poderoso, que ajuda toda a humanidade, socorre Constância e seu filho, novamente insere o perigo nas mãos dos pagãos. Muita gente, curiosidade, descia do castelo para olhar o barco e sua tripulante. Uma noite, em Camareiro Mor do Castelão, um ladrão que renegara nossa crença, veio ali sozinho, que Deus o castigue, e disse que, bem ou mal, Constância teria que dormir com ele. A infeliz, em seu desespero, pôs-se a gritar, também seu filhinho gritava. Mas a Virgem Maria a salvou, pois, quando o malvado se atracou com ela, que resistia com todas as suas forças, ele escorregou e caiu no mar, e lá morreu afogado, como merecia. Assim Cristo manteve Constância Imaculada. Feio desejo da luxúria, eis aí teu fim. Não apenas debilitas a mente do homem, mas também destrói seu corpo. O resultado de tuas obras, ou de teus ardores cegos, é a dor e o sofreimento. Quantos não se perderam ou morreram a causa desse pecado, às vezes nem sequer pelo ato, mas só pelo pensamento. Um dia, essa freaca mulher encontrou forças para defender-se contra aquele renegado. Ó Golias, de estatura desmedida, como Davi, tão jovem e sem armadura, conseguiu vencerte. Como ousou em caráter o semblante assustador. É fácil de ver se aí a graça de Deus. E quem deu a Judite audace e coragem para matar Olofernes em sua tenda, libertando da escravidão o povo do Senhor. Afirmo, portanto, que, assim como Deus mandou a eles o espírito do vigor para que se livrassem do infortúnio, assim também deu força e vigor à constância. Depois disso, o barco prosseguiu em seu caminho, pela estreita passagem entre Celta e Gibraltar, sempre à deriva, tomando às vezes a direção do oeste, às vezes o do norte ou a do sul, às vezes o do leste, até que a mãe de Cristo, em sua infinita bondade, resolveu por fim a tanta aprovação, para mostrar como o fez. Vou deixar constância alguns momentos, voltando a falar do imperador romano. Depois de muito tempo, recebeu este mensagens da Síria, dando conta do massacre dos cristãos e do ultraje a sua filha a obra daquela traidora, a malvada e maldita sultana, que na festa não poupara grandes nem pequenos. O imperador convocou então de seus senadores para que, a testa de muitos outros nobres, conduzisse uma expedição de represália aos sírios. Chegando àquele país, os romanos, vários dias, queimaram, trucidaram, destruíram, depois, para não nos alongarmos, deram-se satisfeitos e decidiram voltar. Foi então que o vitorioso senador, velejando garbosamente de retorno a Roma, conforme diz a história, cruzou com o barco à deriva onde, em deplorável estado, se achava pobre constância. Nada pôde o Salvador descobrir a seu respeito, nem quem era nem que se via ali. E ela, terminantemente, recusou-se a revelar sua linhagem. Ele então a levou para Roma, entregando-a, juntamente com a criança, aos cuidados de sua esposa. É, dessa forma, constância passou a viver com a família do senador. Eis aí como Nossa Senhora livrou de suas aflições, assim como tem livrado a muitas outras pessoas. Longo tempo morou infeliz naquela casa, dedicando-se a obras santas, como era de seu feitio. A mulher do senador, na verdade, era sua tia. Contudo, após tantos anos, não a reconheceu. Mas vamos deixar a desditosa sob a sua proteção e voltemos a falar do rei Aela, que, soluçando, ainda chorava a perda de sua esposa. Aquele monarca começou a sentir tanto remorso a ver matado sua mãe, que um dia resolveu ir a Roma para fazer penitência, submetendo-se completamente às determinações do Papa e procurando assim obter o perdão de Jesus Cristo pelos pecados que cometera. Graças à comitiva que o precedera, logo se espalhou pela cidade a notícia de que o rei da Nortumbria estava para chegar em peregrinação, e, como era praxe, o senador, juntamente com outros de sua linhagem, cavalgou ao seu encontro, seja para ostentar a sua magnificência, seja para prestar-lhe as devidas honrarias. Grande foi a satisfação do romano em recebê-lo, e grande a alegria do visitante, com mútua troca de gentilezas. Um ou dois dias mais tarde, o senador compareceu a um banquete oferecido pelo rei Aela, e, se não me engano, o filho de Constância o acompanhou. Acham alguns que foi a mãe que insistiu junto a seu tutor para que o levasse. Eu, hein, não sei dizer, porque desconheço os pormenores, seja lá como for, ele foi à festa. E o fato é que, instruído pela mãe, o rapazinho, a certa altura, postou-se diante de Aela, olhando-o fixamente no rosto. Grande foi a surpresa do rei, que perguntou ao senador, quem é aquele belo menino? Não sei, respondeu o outro, Deus e São João. Ele tem mãe, mas pai nenhum que se conheça. E, em poucas palavras, contou-lhe como encontrará com a mãe, a respeito de quem comentou, Deus, nunca em minha vida eu soube de uma pessoa tão virtuosa, quanto ela. Jamais cês nem ouvi falar de outra mulher assim, solteira ou casada. É uma mulher que, certamente, prefere um punhal no peito a praticar o mal. Não, ninguém seria capaz de induzi-la a pecar. Os traços do rapazinho, tanto quanto possível, eram parecidos com os de Constância. E como o rei ainda se lembrava muito bem do rosto de sua esposa, começou a imaginar se não seria ela a sua mãe. Suspirando discretamente, tratou de deixar a mesa o mais depressa que pôde. Deus, pensava a ele, certo estou delirando. A própria razão me obriga a acreditar que minha esposa morreu no mar salgado. Depois, no entanto, fez outro raciocínio. Mas quem sabe se Cristo não a trouxe a salvo até aqui, assim como antes a levar a salvo até o meu país. À tarde, a fim de constatar essa miraculosa possibilidade, ele foi com o senador à casa deste. O romano o recebeu com todas as honras, e logo mandou chamar Constância. Ela, em, ao saber quem a procurava, não sentiu absolutamente ímpetos de dançar. Pelo contrário, não tinha vontade nem de levantar-se. Quando, fim, a ela viu sua mulher, saudou afetuosamente, chorando que dava ponto e vírgula, ele a reconheceu assim que pôs os olhos nela. Mas ela, ressentida, ficou muda como uma árvore, com o coração trancado na amargura, a recordar-se de sua crueldade. Duas vezes desmaiou ela na presença do marido, que, sem cessar o pranto, buscava desculpar-se, que Deus e todos os santos resplendentes tenham piedade de minha alma. Juro que não tenho culpa dos males que passaste com Maurício, meu filho, que tanto se parecer contigo. Pode levar-me o diabo, se isso não for verdade. E foi longo o soluçar e amargo a dos corações tristonhos antes que se acalmassem, profundamente como viam seus lamentos, que em novo lamentar se desdobravam. Peço-vos, em, que me dispensem da tarefa de descrever seu sofrimento, pois eu não poderia fazer isso nem mesmo até amanhã. Estou cansado de falar de coisas tristes. Fim, quando ficou comprovado que a ela era inocente, os dois se beijaram pelo menos cem vezes, e, com exceção da eterna bem-aventurança, jamais existiu, ou poderá existir, maior felicidade que a deles. Então ela rogou humildemente ao marido, como recompensa para sua longa e dura aprovação, que convidasse seu pai para jantar com ele um dia, deixando de lado, alguns instantes, sua imperial majestade. Ao fazê-lo, contudo, não deveria dizer-lhe palavra alguma a respeito dela. De acordo com alguns autores, foi Maurício quem teria levado a mensagem ao imperador. Acho, em, que a ela não seria tolo a ponto de enviar uma simples criança ao supremo dignitário e flor da cristandade. Em meu entender, quem cumpriu essa missão foi ele próprio. O imperador gentilmente aceitou o convite, examinando atentamente, durante a audiência, aquele menino que lembrava sua filha. Depois disso, a ela voltou para sua hospedaria, onde cuidou de preparar o banquete da melhor forma possível. Na manhã seguinte, o rei e sua esposa aprontaram-se para recepcionar o imperador, cavalgando ao seu encontro alegres e felizes. Assim que viu o pai, ela apeou e, em plena rua, ajoelhou-se a seus pés. Pai, tua jovem filha certo já se apagou de tua memória. Eu sou a pobre Constância, que outrora mandaste a Síria. Sou eu aquela que abandonaram num barco para morrer no mar salgado. Agora, meu pai tão generoso, suplico-te mercê. Não mais me envias para junto dos pagãos. E agradeça ao senhor meu esposo, aqui presente, sua grande bondade. Quem poderia retratar a alegria e a emoção dos três naquele encontro? Mas preciso terminar a minha história. O dia passa rápido. Não posso me alongar. Todos, muito felizes, foram então banquetear-se. E a mesa os deixo, mil vezes mais ditosos do que posso sugerir. O menino Maurício foi, mais tarde, sagrado imperador pelo Papa, vivendo sempre cristamente e honrando a Santa Igreja. Mas vou deixar de lado a sua vida, porque meu conto trata especificamente de Constância. Quem quiser saber mais sobre Maurício da Vila era antiga a história de Roma, mesmo porque de muita coisa não me lembro. Quanto ao rei Aila, no momento oportuno, acompanhado de sua Constância, sua santa e doce esposa, voltou diretamente para a Inglaterra, e lá viveu em paz e na aventura. Mas, posso assegurar-vos, essa felicidade não durou muito, pois as alegrias deste mundo são efêmeras, mudando, como as marés, da noite para o dia. Quem jamais viveu um dia sequer em júbilo perfeito, sem remorsos de consciência, sem os tormentos da ira, do desejo ou do temor, sem inveja, paixão, orgulho, ofensa. E essa opinião é reforçada pela brevidade da aventura que Aila conheceu com sua Constância. De fato, a morte, que exige o seu tributo de grandes e de humildes, levou embora o rei, nem bem se passar um ano, deixando a infeliz esposa na tristeza mais profunda. Que Deus proteja sua alma. Pare concluir, direi que, logo depois, a senhora Constância retornou a Roma, onde a santa criatura reencontrou com saúde suas velhas amizades. Finalmente, haviam terminado as suas aventuras. Ao rever o Pai, caiu de joelhos, e, com o coração internecido, chorou de alegria, e cem mil vezes deu graças ao Senhor. Depois, praticando a virtude e a caridade, viveu com Ele até que a morte os separasse. Aqui me despeço, meu conto chegou ao fim. Que Jesus Cristo, que tem o poder de mudar a dor em alegria, nos conduza a sua graça, guardando a todos os que aqui se encontram. Amém. Aqui termina o conto do magistrado. O conto do homem do mar concluído o conto do magistrado. Segue-se o prólogo do homem do. Nosso albergueiro ficou de pé nos estribos e exclamou. Boa gente, escutem todos. Foi mesmo um conto edificante, próprio para a ocasião. E depois, apontando um de nós, disse, Senhor Parco, pelos ossos de Cristo, conte-nos agora uma história, conforme prometeu. Estou vendo que esses homens estudados sabem um monte de coisas boas, pela grandeza de Deus. Respondeu o Parco, Benedicite, que bicho mordeu um homem, para usar assim o santo nome de Deus em vão. O albergueiro retrucou, Oi, Janquim, é você que está aí, Padreco. Sinto o cheiro de um fanático no ar. E, voltando-se para os outros, atenção, boa gente, prestem todos atenção. Pela santa paixão de Cristo, esperem, porque agora vamos ouvir uma prédica, este Loulard que quer nos fazer um sermão. Não, pela alma de meu pai, de jeito nenhum. Interveio o homem do, pregar a que é que não vai. Ele não tem nada que ficar aí a ensinar-nos ou a explicar-nos o Evangelho. Todos nós aqui acreditamos em Deus. Ele só iria semear dúvidas e sujar de joio o nosso trigo. Isso, albergueiro, Estou lhe avisando, quem agora vai lhes contar uma história à minha alegre pessoa. E o sino que pretendo tocar é tão animado, que há de acordar a comitiva inteira. Só que meu conto não tem nada de filosofia, nem de ciência fílcica, nem daqueles termos arrevesados dos juristas. Tenho pouco latim no papo. Aqui termina o prólogo do homem do. Neste ponto, o homem do inicia a sua história. Vivi outrora em Saint Denis, um mercador que, ser rico, era considerado esperto. Estava casado com uma mulher de extraordinária beleza. E, ademais, apreciadora da vida social e dos prazeres mundanos. Ainda que o dinheiro que se gasta nas festas e nos bailes valha muito mais que os sorrisos e os cumprimentos que se ganham. Os olhares e os galanteios passam como sombras na parede. E azar daquele que tem que pagar a conta. As mulheres, hein, não se importam com isso. Ora, quem deve pagar é o idiota do marido. É ele quem deve nos vestir. Quem deve nos cobrir de joias. Afinal, quando exibimos nossos ricos trajes, dançando alegremente, é ele quem faz boa figura aos olhos da sociedade. E munido ele não paga. Ou porque não pode. Ou porque julga a tais despesas uma tolice ou um desperdício. Então outro homem é quem vai ter que assumir o encargo ou emprestar-nos o dinheiro. O que não deixa de ser perigoso. Esse nobre mercador possuía uma bela casa. E era espantoso o número de visitas que recebia ali. Seja sua hospitalidade. Seja pelos encantos da mulher. Mas ouçam minha história. Entre os hóspedes habituais, importantes ou humildes, figurava um monge, atrevido, bem feito de feições, com uns a trinta anos de idade, que, virava e mexia, estava aparecendo lá. Esse jovem monge de bela aparência, chamado Dom John, buscou entrar na intimidade do bom homem tão logo conheceu. De modo que, em pouco tempo, era tratado com tal familiaridade que parecia um velho amigo da casa. Ainda mais que, como o comerciante e o monge de quem fala, viam ambos nascido na mesma aldeia. Este insistia em afirmar que eram primos. A ideia agradava ao mercador, entusiasmando-o como o dia ao passarinho, pois no fundo achava uma honra aquele parentesco. Cimentaram assim sua amizade eterna, com mútuas garantias de freia e eternidade enquanto durassem suas vidas. Naquela casa Dom John sempre se mostrava generoso, principalmente com o seu dinheiro, não poupando gastos para agradar a todos. Não se esquecia de presentear nem mesmo o pagem mais humilde. E, quando chegava, trazia sempre uma coisa boa para cada um, a começar pelo patrão, e depois para toda a criadagem. Naturalmente, todo mundo se alegrava com sua vinda, tal como a ave se alegra com o raiar do sol. Mas, sobre isso, acho que já falei o suficiente. Então, um belo dia, aconteceu que o mercador resolveu aprontar sua bagagem a fim de viajar para a cidade de Bruges, onde pretendia comprar algumas mercadorias. Diante disso, mandou a Paris um mensageiro, convidando Dom John a passar um ou dois dias com ele e sua mulher em Saint-Denis, para que se distraíssem um pouco antes de sua viagem a Bruges. O nobre monge, sendo um homem de alta responsabilidade e um administrador, tinha a licença permanente do abade para sair quando quisesse, pois estava sempre precisando cavalgar toda parte para vistoriar as quintas e os celeiros da abadia. Isso, veio sem demora a Saint-Denis. Quem teria ali a recepção mais calorosa que Dom John, nosso querido primo, um homem tão gentil, como de hábito, trouxe ele consigo duas barricas de vinho, uma cheia de malvazia e outra do melhor vernexia, além de muita caça. E, dois dias, lá ficaram eles a comer, a beber e a rir, o mercador e o monge. No terceiro dia, contudo, assim que se levantou, o mercador pôs-se a pensar seriamente nos negócios. Subiu então para o seu escritório a fim de, isolado do mundo, fazer um balanço de como estavam as coisas para ele aquele ano, e como havia investido o seu dinheiro, e se havia tido lucro ou prejuízo. Espalhou a sua frente, sobre a mesa, todos os seus livros e sacos de moedas. E, como seu butim e o seu tesouro não eram pouca coisa, trancou muito bem a porta, ainda mais que não queria ser importunado enquanto fazia os seus cálculos. E lá se deixou ficar até depois da hora prima. Também Dom João se levantou cedinho e procurou o jardim, onde escrupulosamente foi dizer as suas rezas, andando para cá e para lá. A esse mesmo jardim, onde ele sem pressa passeava, veio as ocultas, com passinhos leves, a boa mulher, fez-lhe a saudação costumeira. Vim acompanhada de uma menina aqui, ser menor de idade, ainda estava sujeita às suas repreensões e vergastadas. — Ó Dom João, meu caro primo, exclamou ela, que está de pé tão cedo. — Filha, respondeu ele, cinco horas de sono noites são mais que suficientes, a não ser para um velho doente, ou para um desses maridos que ficam atordoados e zonzos como uma lebreza na toca, amedrontada a cães de todos os tamanhos. Mas, minha filha, que está tão pálida, será que o nosso bom homem daquele seu marido obrigou a trabalhar a noite inteira, deixando-a esgotada? E riu ao dizer isso, corando com seu próprio pensamento. A bela mulher sacudiu a cabeça e deu um suspiro, aí, quiser adeus. E prosseguiu, — Não, primo, as coisas comigo não se passam bem assim, pois, aquele Deus que me deu alma e vida, não há em todo o reino da freiança a mulher que ache menos graça naquele jogo infeliz. Só que, mesmo que eu morra de vontade de sair aí cantando, ó, que miséria! E aí, que nasci? Não tenho coragem de contar para ninguém, como as coisas de fato estão para o meu lado. De tanto medo e tanta preocupação, eu às vezes até penso em fugir deste lugar. Ou então por um fim na vida. O monge olhou-a fixamente e disse, — Não fale assim, minha filha. Deus nos livre de uma desgraça dessas, você se matar de medo ou de tristeza. Mas conte-me o que aflige tanto. Quem sabe se não poderei aconselhá-la ou ajudá-la em sua infelicidade. Diga-me o que incomoda, que eu sei guardar e segredo. Juro, com a mão em meu breviário, que jamais trairei sua confiança. Aconteça o que acontecer. O mesmo lhe prometo eu, disse ela, Deus e pelo seu breviário. Mesmo que me façam em pedaços ou tenha que ir para o inferno, juro-lhe que nunca hei de delatar uma palavrinha que seja do que me disser. E juro isso não porque somos primos ou aliados, mas, na verdade, pela confiança e pelo amor que sinto. E eles então fizeram o juramento, selaram-no com um beijo, e disseram um ao outro tudo o que desejavam. Primo, continuou ela, se eu tivesse tempo, coisa que não tenho, ainda mais neste lugar, eu lhe contaria a tragédia que tem sido a minha vida, e o que tenho passado desde que me casei com esse meu marido. Mesmo sabendo que ele é seu primo. Meu primo, protestou o monge, Deus e São Martinho, ele é tão meu primo quanto esta folha pendurada nesta árvore. São Dionísio de Freiança, eu só o chamo assim para poder chegar até você, quem tem uma afeição toda especial, uma afeição como nunca senti nenhuma outra mulher. Juro meus votos sacerdotais. Agora, conte-me logo o seu problema, antes que ele desça, e então poderá ir-se embora. Meu querido, começou ela, ó meu Dom John, como eu gostaria de guardar para sempre este segredo. Mas tenho que pô-lo para fora, não aguento mais. Meu marido é o pior homem que já existiu neste mundo. Sendo sua mulher, sei que não me fica bem ficar comentando aí que se passa em nossa intimidade, seja na cama, seja nas outras coisas. Deus me livre. Entendo que uma esposa só deve falar bem do marido. Isso, só vou dizer uma coisa. E apenas para você, em nome dos seus, ele é para mim mais desprezível que uma mosca. E o que mais me irrita nele é a sua avareza. Como você sabe, há seis coisas que todas nós mulheres desejamos, que os nossos maridos sejam corajosos, espertos, ricos, e, conseguinte, generosos, bonzinhos conosco e quentes na cama. Mas, Cristo que derramou seu sangue em nós, no domingo que vem, causa de uma dívida que fiz para poder vestir-me de modo apresentável e melhorar a imagem dele perante a sociedade, estarei perdida se não arranjar sem freancos. Oh, eu preferiria não ter nascido a me tornar objeto de escândalo e de mexericos. Coitada de mim se meu marido vier a saber disso. É isso que lhe imploro. Empréstimo aquela soma, senão ele me mata. Favor, Dom João, empréstimo sem freancos. Se me fizer isso, juro Deus como não serei ingrata. Não só lhe devolverei o dinheiro no prazo, como estarei a seu dispor para prestar-lhe os favores e serviços que puder, no que for de seu agrado. Se eu não cumprir minha palavra, que Deus me castigue com o mesmo rigor com que puniu o traiçoeiro Ganelon de Freiança. Assim respondeu o gentil monge, em verdade, oh dona de meus sentimentos, tão condoído fiquei de sua situação, que lhe juro, com o penhor de minha palavra, que, assim que seu marido viajar para Flandres, vou livrá-lhe de suas preocupações, vou lhe trazer os sem freancos. E, ao dizer isso, agarrou-a pelos quadris, apertou com força contra si, e deu-lhe vários beijos. Agora vá, disse ele, com cuidado e sem fazer barulho, e mande servir o jantar assim que puder, pois, de acordo com o meu cilindro, já estamos na hora prima. Vá, cumpra a sua parte como vou cumprir a minha. Oh não, não tenha dúvida, Deus, assegurou a mulher, e lá se foi, contente como uma pega, e ordenou aos cozinheiros que se apressassem e aprontassem o jantar. Depois, subiu as escadas à procura do marido, batendo com vigor a porta do escritório. Que lá? Perguntou ele. Peter, sou eu, respondeu ela. Ora, até quando você quer jejuar? Quanto tempo ainda vai ficar aí, examinando e repassando as suas somas e os seus livros e as suas coisas, que vão para o diabo todos esses cálculos? Pelos céus, você já tem bens de Deus em quantidade suficiente. Saia daí, e deixe os sacos de dinheiro em paz. Você não tem vergonha de fazer Dom John chejuar o dia inteiro? Chega, vamos ouvir uma missa e depois vamos comer. Mulher, disse o marido, você nem imagina como o nosso trabalho é complicado. Deus e Santo Ivo, de cada doze mercadores, apenas dois conseguem atingir a nossa idade progredindo sem tropeços. E, quando as coisas vão mal, ou nós fazemos alegre e vamos levando o mundo do modo como podemos, escondendo até a morte a nossa situação real, ou então dizemos aos credores que vamos a uma romaria, e desaparecemos. Isso é que preciso estar bem preparado para enfrentar as armadilhas deste nosso mundo. No comércio, os maiores perigos são os azares e os golpes inesperados da fortuna. Parto amanhã cedo para Flandres, e volto assim que puder. Portanto, minha querida, eu lhe peço que, na minha ausência, seja atenciosa e gentil com todos, cuidando muito bem de tudo que é nosso e dirigindo a casa da maneira apropriada. Você tem tudo de que um lar freio gal necessita, e não lhe faltam víveres nem agassalhos. Além disso, encontrará alguma prata em sua bolsa para as emergências. Tendo dito essas palavras, trancou a porta do escritório fora e, sem mais tardança, desceu com ela as escadas. Rapidamente rezou-se uma missa, prontamente arrumou-se a mesa, e mais do que depressa sentaram-se todos para a alta refeição que o mercador serviu ao monge. Fim do repasto. Dom João discretamente chamou o mercador de lado e falou-lhe em particular. Então, primo, você vai mesmo para Bruges? Que Deus e Santo Agostinho o guiem e guardem. Assim mesmo, peço-lhe que tome muito cuidado na estrada. E não se esqueça do regime alimentar, é bom comer com moderação, principalmente neste calor. Falo-lhe assim porque acho que não precisamos ser formais um com o outro. Adeus, primo, Deus o proteja. E se você, a qualquer momento, precisar de alguma coisa que esteja em meu poder e meu alcance, é só me avisar que será atendido prontamente. Há algo, em, que, se possível, eu gostaria de pedir-lhe antes que se vá. Será que não poderia emprestar-me sem freiancos? Uma ou duas semanas. Há uns animais que preciso comprar para formar o rebanho de um sítio que temos. Deus, seria bom se fosse seu. Prometo-lhe não atrasar a devolução nem pelo tempo que se leva para andar uma milha. Oh não, nem mil freiancos. Só que isso tem que ficar em segredo. Favor, tenho medo de que me tomem um negócio. Vou comprar esse gado ainda esta noite. Adeus, meu caro primo. E obrigado suas atenções e sua hospitalidade. O nobre mercador gentilmente respondeu, Oh primo, Oh Dom João, o que me pede é uma ninharia. Quando precisar, meu ouro é seu. E não só meu ouro, mas todas as mercadorias que tenho. Deus, leve o que quiser. Não se faça de rogado. Mas tem uma coisa. Como você sabe, o dinheiro é o arado do mercador. Enquanto ele o tem, possui bom nome e tem crédito. Se o ouro se acaba, a coisa não é brincadeira. Portanto, devolva-me os freiancos assim que puder. Mas saiba que, dentro de minhas possibilidades, é sempre um prazer ajudá-lo. Foi então buscar os sem freiancos, que, as escondidas de todos, entregou a Dom João. Foram os dois, ninguém mais ficou sabendo dessa imprensa. Em seguida, ambos beberam, conversaram, passearam e riram, até que o monge montou em seu cavalo e retornou à abadia. Na manhã seguinte, o mercador partiu para Flandres, levando seu aprendiz como guia, e chegou a brujas sem qualquer incidente. Uma vez lá, foi logo tratar de seus negócios, comprando e fazendo empréstimos. Não jogou dados, não dançou nos bailes, apenas, como bom mercador, cuidou de seus interesses. E lá o deixou enquanto. No domingo seguinte à partida do mercador, eis que Dom John retorna a sainte Dennis, com a tonsura e a barba perfumadas e aparadas. Na casa não havia criadinho, nem qualquer outra pessoa, que não se mostrasse satisfeitíssimo com o regresso de meu senhor Dom John. E, paremos direto ao ponto. A bela mulher novamente lhe assegurou que, em troca daqueles cem freiancos, passaria a noite em seus braços, à disposição. E foi o que, de fato, ela fez. Foi uma agitada noite de alegria, até que finalmente o dia raiou e o monge foi-se embora, dizendo adeus e passar bem a criadagem. E assim cavalgou para a abadia, ou para outro lugar qualquer, o que não nos interessa. O mercador, terminada a grande feira de brujas, tratou de voltar a Sainte-Denis, onde foi festivo e alegremente recebido pela esposa, a quem contou que, devido aos altos preços das mercadorias, fora obrigado a assinar uma promissória, no valor de 20 mil escudos, que estava para vencer. Portanto, para resgatá-la, pretendia ir imediatamente a Paris, pensando em completar a parcela que levava consigo com os freiancos que seus amigos ali lhe emprestariam. Tendo chegado à cidade, a primeira coisa que fez, movido pela afeição e pela estima, foi visitar Dom John, e o fez pelo prazer do reencontro, e não para cobrar sua dívida ou pedir dinheiro emprestado. Só queria ver como ele estava aí, ao mesmo tempo, contar-lhe como foram seus negócios, como fazem os amigos quando se reúnem. Dom John, muito contente, deu-lhe as boas-vindas, e ele, outra vez, relatou como suas compras foram um sucesso, e como, graças a Deus, trouxe mercadorias de ótima qualidade, só que, devido às circunstâncias, teve que fazer um empréstimo, da melhor forma que pôde, mas que estava para lhe cuidá-lo, podendo então descansar feliz. Respondeu-lhe Dom John, naturalmente, fogo em vê-lo de regresso e com saúde. É, minha alma, asseguro-lhe que, se eu fosse rico, você não iria passar sem aqueles vinte mil escudos, ainda mais que, há poucos dias, demonstrou tanta generosidade para comigo, cedendo-me seu dinheiro, sendo pobre, hein, agradeço-lhe como sei e como posso, Deus e São Tiago. A propósito, já que estamos falando nisso, eu já devolvi à senhora nossa, sua estimada esposa, a sua má que me emprestou, entregando-a pessoalmente em sua casa e sobre a sua escrivaninha. Ela certamente irá confirmar isso, e eu próprio tenho meios para comprová-lo. Agora, com sua licença, preciso ir. Nosso abade pretende sair da cidade daqui a pouco, e eu devo acompanhá-lo na viagem. Dê lembranças à nossa filha querida, sua adorável esposa, e adeus, prezado primo, até a próxima. Após esse encontro, o mercador, que era hábil e jeitoso, conseguiu com os amigos os empréstimos, necessários, e, em Paris mesmo, tendo entregado o total devido a alguns banqueiros lombardos, resgatou a sua promissória com dinheiro vivo. Voltou então para casa alegre como um papagaio, pois, pelos seus cálculos, os negócios tinham ido tão bem que, quando vendesse a sua mercadoria, com certeza iria obter um lucro de mil francos sobre o montante que investira. Sua mulher correu ao portão para recebê-lo, como era seu velho costume, e ele, despreocupado, está rico e sem dívidas, passou com ela uma noite de alegria. Quando amanheceu, o mercador pôs-se a abraçá-la outra vez, e tanto a apertou contra si e a beijou no rosto, que ele subiu de novo e ficou bem duro. Oh não, riu ela, você já teve o suficiente, e brincava com ele de modo provocante. Finalmente, o mercador lhe disse, Deus, mulher, embora me aborreça dizê-lo, estou um pouco zangado com você, e sabe que motivo? É porque você criou uma situação um pouco constrangedora entre mim e meu primo Dom John. Antes que eu partisse, você devia ter me dito que lhe havia devolvido os semfrancos que eu lhe emprestara, e com comprovantes e tudo. Pela dele, seis que ele não gostou nada quando lhe falei de empréstimos, muito embora, Deus, nosso Senhor do Céu, eu não tivesse a mínima intenção de lhe pedir coisa alguma. Isso é que lhe imploro, mulher, não faça mais isso. Sempre que algum devedor saudar a dívida em minha ausência, conte isso para mim antes que eu saia, para que, causa de seu descuido, eu não volte a cobrar o que está pago. A mulher não se assustou nem sentiu medo, respondendo com o maior atrevimento. Virgem Maria, detesto esse falso monge, esse Dom John, e pouco me importam os seus comprovantes. Ele me trouxe o dinheiro, é verdade. Ah, maldito seja aquele seu focinho de monge. Juro Deus como pensei que ele estava me dando aquele dinheiro para que o gastasse comigo mesma, em consideração você, numa espécie de reconhecimento pelo nosso parentesco e pela hospitalidade com que foi tantas vezes acolhido aqui. Numa situação como esta, sem pé nem cabeça, só posso responder-lhe o seguinte, para não gastar muitas palavras, você tem devedores mais caloteiros que eu. Sim, porque eu, pelo menos, vou pagando um pouco a cada dia, e, se deixo de pagar, você não tem aquela vara onde marca com talhos o total do que lhe devem. Pois bem, sou sua mulher, debite tudo em minha conta, pondo o meu talho em sua vara. Pouco a pouco irei pagando tudo. Afinal, não joguei fora aqueles freancos, gastei-os com roupas, para apresentar-me dignamente, em honra de meu marido. Assim sendo, não fique zangado, pelo amor de Deus. Vamos rir e brincar. Meu belo corpo é meu único penhor. É, isso, só posso lhe pagar na cama. Ó maridinho querido, perdoe-me, vire-se para cá, e vamos fazer as pazes. O mercador viu que não havia remédio, e que seria tolice ficar bravo, pois não tinha como alterar a situação. Mulher, disse ele, você está perdoada. Mas, minha vida, de agora em diante, não seja tão liberal assim. Procure cuidar melhor daquilo que me pertence. Desse modo, chega ao fim a minha história, e que Deus nos mande muitos talhos para as nossas varas. Amém. Aqui termina o conto do Homem Du. O conto da Prioreza, eis as alegres palavras que o albergueiro dirigiu ao Ornendu e à Senhora Prioreza. Corpus Dominus, que bela história! Exclamou nosso albergueiro. Tomara que ainda possa fazer muitas viagens a essas costas. Gentil senhor capitão, gentil homem do mar, que Deus traga mil carradas de anos de azar para aquele monge. Ah, ah, amigos, todos devem estar sempre de olhos abertos para essas tapeações. Santo Agostinho, o monge não só fez o homem de bobo, mas a mulher dele também. É melhor não trazer monges para casa. Mas agora vamos mudar de assunto e ver quem vai se encarregar do próximo conto. Dito isso, deu de falar com tanta delicadeza que parecia uma moça. Com sua permissão, minha senhora Prioreza, eu diria, não desejando incomodá-la, que chegou a sua vez de brindar-nos com uma história, desde que a senhora não se oponha. Será que a apresada dama poderia dignar-se a atender-nos? Com prazer, respondeu ela. E narrou o que agora vão ouvir. Explicite, prólogo do conto da Prioreza Domine, Dominus nos ter Senhor, Senhor, o som maravilhoso do nome teu o mundo todo invade, pois não provém o teu louvor precioso somente de homens de alta dignidade. Muitas vezes, tua caridade, da criança que está mamar no peito, é que recebes o elogio perfeito. Isso, se eu puder, quero narrar, honrando a ti ao branco lírio em flor, uma história, se bem que meu labor a tua glória não fará maior, pois és a glória aí. Após o filho, a luz que para o bem e a salvação conduz. Ó Virgem Mãe, ó Mãe de Virgindade, sem arderes, tu és a sarça ardente, humilde, tu tomaste a divindade e o espírito de luz em ti presente, e, com tua virtude, o Onipotente pode enfim conceber sua sapiência. ajuda-me a mostrar-te reverência. Não há língua que expresse, nem ciência, tanta virtude, ó Virgem, e humildade, nem tal bondade e tal magnificência, pois muitas vezes tua caridade atende antes da prece. Na verdade, na tua intercessão vemos o brilho que nos conduz a teu querido filho. Cantarei teu valor, mas a destreza ainda me falta, ó Celestial Rainha, é enorme o peso desta grande empresa. Eu sou como uma pobre criancinha que mal pode se exprimir sozinha. Isso, teu socorro imploro aqui para guiar-me no louvor a ti. Explicite. Aqui tem início o conto da prioreza. Havia uma vez na Ásia, numa grande cidade habitada a cristãos, um bairro judeu, que era mantido um senhor daquele país apenas causa do lucro sujo e da repugnante usura. Coisas odiosas para Cristo e seus verdadeiros seguidores. E as pessoas tinham permissão para passarem a pé ou a cavalo pelas ruas desse gueto, porque ele era freianco, e aberto dos dois lados. Lá embaixo, na outra ponta do bairro, havia uma escolinha de cristãos, onde, todos os anos, uma ação de criancinhas de famílias cristãs vinha aprender aquelas coisas que normalmente se ensinam nas escolas. Ou seja, aprendiam a ler e a cantar, como todas as criancinhas aprendem na infância. Uma dessas crianças era o filhinho de uma viúva, um pequeno coroinha. De apenas sete anos de idade, que costumava ir todos os dias sem falta à escola. Além disso, toda vez que ele via a imagem da mãe de Cristo, tinha hábito parar, ajoelhar-se e rezar a ave Maria. Foi assim que aquela viúva ensinara seu filhinho a venerar Nossa Senhora do Céu, a amada mãe de Cristo. E ele jamais se esqueceu disso, porque, como sabem, as criancinhas inocentes aprendem com muita facilidade. Aliás, toda vez que toco neste assunto, sempre me vem a lembrança a história de São Nicolau, que também reverenciava Cristo quando era pequeno. Voltando, em, aquele menino, uma vez, quando ele estava na escola lendo a cartilha para aprender direitinho as suas lições, ele ouviu o hino Alma Redemptoris, cantado um grupo de crianças que estudava o antifonário. Então, devagarinho, foi chegando cada vez mais perto, para escutar melhor a música e a letra. É, dessa forma, acabou aprendendo de cor o primeiro verso. Mas ela não sabia o que queriam dizer aquelas palavras em latim, porque o coitadinho ainda era muito criança e muito novo. Isso, pediu a um coleguinha que traduzisse o hino para sua língua ou, pelo menos, que lhe explicasse para que tipo de serviço religioso ele servia. E insistiu muito para que o amigo o atendesse, chegando muitas vezes a suplicar-lhe de joelhos tal favor. O outro, que era um pouco mais velho, respondeu, pelo que ouvi dizer, esse hino foi feito para louvar nossa querida mãe do céu e, ao mesmo tempo, rogar a ela que nos socorra na hora de nossa morte. E isso é tudo o que posso lhe dizer. Eu aprendo canto, de gramática não sei quase nada. Quer dizer então que esse hino foi feito em louvor da mãe de Cristo? Perguntou inocentinho. Nesse caso, vou fazer de tudo para aprendê-lo antes que chegue o Natal, para honrar a nossa mãe do céu. Não vou deixar de fazer isso, nem que tenha que ouvir Pitos descuidar-me da cartilha e levar três surras hora. Daí em diante, todos os dias, no caminho de volta para casa, o coleguinha lhe ensinava aquele hino, até que lhe aprendeu inteirinho de cor, tornando-se capaz de cantá-lo corretamente em voz alta, palavra a palavra, sempre de acordo com a música. Duas vezes de aquelas notas vibravam em sua gargantinha, quando ia e quando voltava da escola, pois estava sempre com a atenção posta na mãe de Deus. Como eu disse, todo dia o menininho atravessava o bairro judeu, indo e vindo, sempre cantando com alegria em voz cada vez mais alto, a alma redemptoris. Como a doçura da mãe de Cristo lhe atravessar o coração, era-lhe impossível, ao elevar a ela as suas orações, deixar de cantar pelo caminho. Nosso primeiro inimigo, a serpente Satanás, que tem seu ninho de Vespas no coração dos judeus, ergueu-se e disse, ó povo hebreu, que desgraça! Vocês acham certo deixar que esse garoto ande aí à vontade, menosprezando a todos e cantando palavras contrárias às suas leis? Desde então os judeus se puseram a conspirar para tirar a vida daquele inocentinho. Contrataram para isso um assassino malvado, que ficou escondido num beco. E quando o menino passou ali, aquele maldito judeu saltou sobre ele, agarrou-o com força, cortou-lhe a garganta e o jogou dentro de um poço. Na verdade, ele foi tirado numa fossa negra, onde os judeus esvaziavam suas entranhas. Ó raça amaldiçoada de Herodes, redivivo, de que lhe servirá essa crueldade? Não tenham dúvida, o crime sempre vem à tona, e, quando para a maior glória de Deus, o sangue clama contra o seu ato maldito, ó pequeno mártir, confirmado na virgindade. Agora você pode cantar para todo sempre, seguindo o cândido cordeiro celestial, a cujo respeito escreveu o grande evangelista São João quando estava em Pátimos, dizendo que perante ele só pode comparecer, para festejá-lo com seus hinos, aquele que na carne jamais conheceu mulher. Sua mãe, a pobre viúva, não dormiu a noite inteira, a esperar pelo filhinho, mas nada de ele voltar. Isso, assim que o dia clareou, com o rosto pálido de temor e preocupação, foi procurá-lo na escola e em toda parte, até que enfim lhe disseram que ele fora visto pela última vez no bairro judeu. E lá foi ela, como que desvairada, com todo aquele amor maternal reprimido no peito, a investigar todos os recantos onde houvesse a menor possibilidade de encontrar seu filhinho, sempre a suplicar a ajuda da santa e misericordiosa mãe de Cristo. E, assim fazendo, foi dar naquele bairro dos malditos judeus. Uma vez ali, com lágrimas nos olhos, perguntou e implorou a todos os judeus que lá moravam, se não tinham visto passar sua criança. E a resposta era sempre não. Mas não demorou muito Jesus, na sua piedade, levou-a a chamar seu filhinho exatamente no lugar onde seu corpo havia sido atirado no poço. Ó grande Deus, que da boca dos inocentes recebe o maior louvor, eis aí uma prova de seu poder. Aquela gema de castidade, aquela esmeralda, aquele cintilante rubi do martírio, de lá onde jazia escondido, com a garganta seccionada pelo talho profundo, pôs-se então a cantar a alma redemptorista um alto que as notas ecoavam toda a região. Os cristãos que ali passavam ocorreram de pronto, admirando-se do que viam, e, imediatamente, mandaram-o chamar o chefe da milícia. Quando este chegou, o que não levou muito tempo, bendice Cristo, o nosso rei do céu, e sua santa mãe, honra da humanidade. Em seguida, fez prender todos os judeus. Os cristãos, com lamentos comovedores, retiraram do poço a criança, sempre a entoar o seu hino, e, numa solene procissão, a levaram até a abadia mais próxima. A todo instante sua mãe desmaiava ao lado do esquife, mas ninguém conseguia afastar dali aquela nova Raquel. Enquanto isso, o chefe da milícia condenou as piores torturas e a morte infame e todos os judeus que participaram do crime, determinando a sua imediata execução. Não podia tolerar tanta maldade. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Assim sendo, ordenou que fossem arrastados cavalos selvagens e depois pendurados numa forca, conforme manda a lei. Na abadia, depuseram o esquife do pobre inocentinho na frente do altar, e foi rezada a missa. Em seguida, o abade e todos os religiosos decidiram que se procedesse ao sepultamento. Mas, ao borrifarem seu corpo com água benta, a criança outra vez começou a falar e a cantar o Alma Redemptoris Mater. O abade, sendo um santo homem, como são os monges, conjurou então o menino, dizendo, ó amada criança, eu a conjuro em nome da Santíssima Trindade. Diga-me, como pode cantar, se, pelo que se vê, está com a gargantinha cortada. Minha garganta foi cortada até o osso, respondeu o menininho, e, pelas leis da natureza, eu deveria estar morto há muito tempo. Mas Jesus Cristo, como podem ler nos livros, quer que sua glória perdure e seja sempre lembrada. Isso, permitiu a mim que, cantando a Alma com voz alta e clara, venerasse a Santa Sua Mãe. Sempre amei, com todas as minhas forças, essa fonte de misericórdia, que é a suave Mãe de Deus. E ela me retribuiu o afeto, pois, quando eu estava para morrer, apareceu à minha frente e pediu-me que cantasse, com toda sinceridade, o hino que ouviram. E, quando o terminei, colocou um grão sobre minha língua. Desde esse momento tenho cantado e continuarei a cantar em louvor da Virgem bendita e generosa, enquanto não me tirarem da língua aquele grão. E ela me assegurou. Filhinho meu, virei buscá-lo assim que o grão for retirado. Não tenha medo, não vou abandonar você. Então o Santo Monge, ou seja, o Abade, tocou-lhe a língua e retirou-lhe o grão. E ele, mansamente, entregou sua alma. Ao presenciar esse milagre, o Abade derramou verdadeira chuva de lágrimas salgadas, e caiu estendido no chão, imóvel como que pregado ali. O resto da Abadia também se prostrou no pavimento, chorando e louvando a Santa Mãe de Deus. Depois, todos se levantaram, saíram, e transportaram o pequeno mártir para uma tumba de mármore bem claro, e ali encerraram seu doce corpinho. E lá ficou. Queira Deus que um dia possamos encontrá-lo. Ó jovem Hugo de Lincoln, que, como todos sabem, também foi assassinado pelos malditos judeus. Ore nós, tropegos pecadores, para que Deus misericordioso, em sua infinita mercê, multiplique suas graças sobre nós. Pela veneração que temes sua Mãe Maria. Amém. Aqui termina o conto da prioreza. O conto de Chaucer sobre Sir Topazio e as alegres palavras do albergueiro a Chaucer. Terminada a história do milagre, todos ficaram estranhamente calados, até que o albergueiro rompeu o silêncio e se pôs novamente a pairar. Então, pela primeira vez, voltou-se a mim e disse, quem é você afinal? E a juntou, que está sempre com os olhos pregados no chão, como se procurasse uma lebre. Venha até aqui. Levante a cabeça. Ânimo. Atenção, senhores. Dei um passagem ao homem. Vejam só a cintura dele. É grande como a minha. Aí está um boneco que qualquer mulherzinha bonita gostaria de abraçar. Como é estranho o jeito dele. Nunca fala com ninguém. Vamos. Faça como os outros e narre alguma coisa. Conte-nos logo uma história engraçada. Senhor albergueiro, respondi-lhe, não me leve a mal, mas a única história que conheço são os versos que aprendi de cor há muito tempo. Ótimo, disse ele. E, dirigindo-se aos outros, pela dele, parece que aí vem coisa boa. Explicite. Chaucer começa aqui a contar a história de Cieto Pásio. Canto um vim de ouvir atentamente, pois eu trago a toda gente de alegria um colpásio. Vou falar sinceramente de um cavaleiro valente que se chamava Topásio. Nasceu longe. No além mar na Flandres. Na aldeia de Poperingue. Seu pai foi homem sem par. Senhor daquele lugar, que a graça de Deus distingue. Ficou logo um rapagão. Branco. Branco como pão. Faces de rosa e matiz. A boca. Flor em botão. E juro de coração que perfeito era o nariz. A barba cor de safreão de si até o cinturão. Calças de brujas vestia e botas de cordovão. De brocada era o gibão. Que uma fortuna valia. Venci o cervo ligeiro. Caçava junto ao ribeiro com um milhafreio adestrado. Também era bom arqueiro. E nas lutas o primeiro. Sempre invicto e premiado. Muita jovem. Com ardor. Causa de seu amor dia e noite suspirava. Mas ele, no seu candor, era casto como a flor que dá na roseira brava. Eis que um belo dia então se etopásio. O bom varão. Foi a cata de aventura montada em seu alazão. Com a zagaia na mão e longa espada à cintura. Passou bela floresta com muitas feras em festa. Como a lebre ou o veado. Para o norte desembestar. E a sorte quase o molesta com um golpe inesperado. Quanta planta livre seja. Zé do ar a bem-fazeja. Cravo. Alcaçuz. Nóz moscada para se pôr na cerveja. Velha ou nova que ela seja. Ou pôr no cofreia e mais nada. As aves em harmonia gorgeavam com alegria. Papagaio e gavião. O tordo também se ouvia. Enquanto a pomba expedia alto e claro sua canção. Se etopásio. Em tal lugar sentindo amor inundar e lhe invadir todo o ser. Seu corcel deu de esporéar. E o fez sangrar e soar que dava para torcer. Ele próprio, então cansado de cavalgar no relvado. Achou melhor apear. E assim este herói ousado deu uma pausa ao coitado para deixá-lo pastar. Santa Maria adorada. Que sinto a alma angustiada. Disse ele. Este amor. Sonhei a noite passada. Que há de querer-me uma fada. E usar o meu cobertor. Só ela minha alma quer. Pois não existe mulher que possa ser. Eu vos juro. Minha amada. Isso. As outras abjuro. E minha fada procuro pelo vale e na baixada. Logo retoma o vai e vem. Entre a pedra e o pó também. Buscando a todo lado. Até que, para seu bem. Num recesso muito além. O reino encantado. Alcança. Tão agreste que ninguém. Até lá a cavalgo vem. Nem senhora nem criança. Barrou-lhe o passo um gigante chamado Ciro Olifante. Um homem muito cruel. Disse ele. Termagante. Se não fojas neste instante. Eu vou teu corcel matar. A rainha da magia. Com arpa e flota e harmonia. Mora aqui neste lugar. Disse o infante ao inimigo. Pois vou medir-me contigo amanhã. Com armadura. E parma foi. Eu te digo que esta zagaia é um perigo que não se esconjura. Assim. Bem cedo atrarei comigo para furar teu umbigo e te dar ignóbio um fim. Com sua funda o gigante atirou pedras no infante, que, no entanto, já fugia, escapando do furor pela graça do Senhor e sua valentia. Ergo meu canto insuspeito, tal qual rouxinol perfeito, para falar a verdade, ser topazio, de ombro estreito, expor a torto e a direito e assim retorna à cidade. E o grande herói, ao voltar, com os seus quer festejar, pois irá com um gigante de três cabeças lutar pelo amor e o bem-estar de sua amada brilhante. Vinde, ordenou, meus jograis e menestrés e outros mais. Vinde cantar no salão os grandes feitos reais de papas e de cardeais e os turmentos da paixão. Trouxeram-lhe o doce vinho, hidromel num canequinho, pão de gengibre cheiroso com bastante temperinho, como o alcaçuz e o cominho, além de açúcar gostoso. Depois, com camisa vírgula de cambraia fina e rara, sua alva pele agasalha, sobre ela veste o gibão e, para mais proteção, também a cota de malha, põe sobre esta outra couraça. Obra robusta e sem jaça mestre judeu forjada, veste enfim sua armadura, que do lírio tem a alvura, para a batalha esperada. No escudo de ouro lumpeja, com gemas que dão inveja, adjunjava-lhe. O herói jurou na peleja, pelo pão, pela cerveja, matar o malvado ali. Perneiras de couro usava, a espada em marfim guardava, seu elmo, um só rebrilhar, de baleio o osso da cela, e luzia a reda e a bela como o sol ou o luar. Disse prestio chusso traz, sinal de guerra, não paz, bem aguçado na ponta, de cinza tono manchado e com o trote esquipado um corcel montamácio. Foi este o primeiro canto. Se desejais outro tanto nova parte princípio, canto dois calaivos todos agora, nobre fidalgo e senhora, atentos a meu cantar. De cavaleiros valentes e de mulheres ardentes ora pretendo falar. A Siron, Siripotis, Sirlebeus e Sirbevis muito poeta e elogia, e a Sirguia e a plenda mouro. Mas Sir Topazio era a flor da real cavalaria. Saiu-lhe indisparado e cavalgou pela estrada como centelha de chama. A flor do lírio altaneira levava presa a cimeira. Deus ele sua fama. Herói audacioso e inquieto, não dormia sob um teto, mas no chão duro e ruim, com o elmo travesseiro, enquanto o corcel lampeiro comia do bom capim. Curvava a formosa freonte e bebia a água da fonte tal como Sir Percival, até que um dia, neste ponto o albergueiro interrompe Chaucer. O conto de Chaucer sobre Melibeu. Chega! Gritou o albergueiro. Pelo amor de Deus, não aguento mais tanta ignorância. Abençoe-me Cristo em sua sabedoria, porque meus ouvidos já estão doendo com essa lenga-lenga. Que vão para o diabo as poesias desse tipo. Acho que é isso que chamam de versos de pé quebrado. Como assim? Disse eu. Que todo mundo aqui tem o direito de contar a sua história e eu não. Afinal, essa é a poesia mais bonita que conheço. Deus, respondeu ele. Se você quer mesmo saber a verdade, essa versalhada fedida não vale uma merda. Só serve para fazer a gente perder tempo. É isso, meu senhor, que não quero mais saber de suas rimas. Que não nos conta uma história verdadeira. Ou alguma coisa em prosa. Alguma coisa que nos divirta ou nos traga algum ensinamento. Pois muito bem, concordei. Pela bendita cruz de Cristo, vou contar-lhes uma historinha que, A menos que sejam muito exigentes, irá com certeza agradar a todos. Trata-se de um conto moral e virtuoso, abordado diversos autores, se bem que de maneiras diferentes. Mas isso é compreensível, como bem o demonstra o caso dos evangelistas que escreveram sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Nenhum deles, como sabem, diz sempre exatamente o mesmo que o outro. O que não impede que todos falem a verdade. Pois, se há discrepâncias em pontos menores, todos estão de acordo quanto ao sentido geral. Assim, ao descreverem os lances comoventes da paixão do Senhor, um diz mais, outro diz menos. Mas em todos, ou seja, em Marcos, Mateus, Lucas e João, não se pode negar que o fundamental esteja presente. Isso, senhores, se acharem que eu, da mesma forma, introduzo variações em minha narrativa. Apresentando, a fim de reforçar o efeito do tema, um número maior de provérbios do que encontraram antes neste pequeno tratado. Ou usando palavras que antes não ouviram, peço-lhes que não me condenem isso. Visto que, na essência, pouca diferença irão constatar entre o texto original e o movimentado conto que é que narro. Portanto, ouçam com atenção o que agora vou dizer. E desta vez, favor, deixem-me terminar. Explicite. Chaucer inicia aqui o conto de Melibel. Parágrafo 1. Um jovem chamado Melibel, rico e poderoso, concebera em sua mulher, que se chamava Prudência, uma filha que se chamava Sofia. Parágrafo 2. Aconteceu um dia que ele foi para o campo em busca de entretenimento. Deixou a mulher e a filha em casa, com as portas bem fechadas. Três de seus velhos inimigos, que estavam à espreita, colocaram então escadas junto aos muros da casa e entraram pelas janelas. Em seguida, bateram em sua mulher, e feriram sua filha com cinco feridas mortais, em cinco lugares diferentes, a saber, nos pés, nas mãos, nas orelhas, no nariz e na boca. Deixaram-na como morta, e depois foram-se embora. Parágrafo 3. Quando Melibel voltou para casa e viu toda essa maldade, pôs-se a chorar e a gritar como louco, rasgando as próprias vestes. Parágrafo 4. Prudência, sua mulher, até onde podia ousar, suplicou-lhe que se acalmasse. Em vez disso, mais copiosos se tornaram seus lamentos e suas lágrimas. Parágrafo 5. Lembrou-se então a nobre senhora Prudência de uma freiaz de Ovidio, em sua obra chamada Os Remédios do Amor, que dizia, É tolice tentar impedir a mamãe de chorar a morte do filho enquanto ela não chorar livremente pelo tempo necessário. Somente então deve-se buscar consolá-la com palavras amigas e convencê-la a estancar o pranto. Essa razão. A nobre senhora Prudência permitiu que seu marido chorasse e gritasse durante certo tempo. Mas, assim que viu a ocasião oportuna, falou-lhe desta maneira. Aí, meu senhor, que te comportas como um tolo, em verdade, não é próprio do sábio entregar-se a tais lamentos. Tua filha, com a graça de Deus, irá salvar-se e viver. Mas, ainda que agora estivesse morta, não deverias destruir-te causa de sua morte. Diz Sêneca, o sábio não deve desesperar-se pela morte de seus filhos, mas deve suportá-la com a mesma paciência com que aguarda a morte de sua própria pessoa. Parágrafo 6. Imediatamente Melebi o retrucou e disse, Quem pode parar de chorar com tão grande motivo para chorar? O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, chorou pela morte de Lázaro, seu amigo. Respondeu Prudência, Sei muito bem que o pranto moderado não é, de modo algum, vetado aos que sofrem. Pelo contrário, é um direito que lhes é concedido. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, escreve, Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Mas, se o pranto moderado é permitido, o pranto excessivo é certamente condenado. Não devemos no pranto desprezar o comedimento, de acordo com o que Sêneca nos ensina. Na morte de teu amigo, não permitas que teus olhos fiquem muito úmidos de pranto, nem muito secos. Se as lágrimas te vierem aos olhos, não deixes que rolem. Se perdes um amigo, esforça-te para arranjares outro. É uma atitude mais sábia que chorar pelo amigo que se foi, pois isso nada aproveita. Isso, se desejas guiar-te pela sabedoria, afasta a tristeza de teu coração. Lembra-te do que dizia Jesus Sirac. O coração alegre e feliz conserva a juventude, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Também dizia assim, a tristeza no coração é a morte de muitos homens. Salomão afirma que assim como as traças na lã das ovelhas fazem mal às vestes, e os pequenos vermes das árvores, assim a tristeza faz mal ao coração. Tudo isso, seja na morte dos filhos, seja na perda de nossos bens materiais, precisamos ter paciência. Parágrafo 7. Recorda-te do paciente Jó, que, depois de haver perdido os filhos e as posses temporais, e depois de conhecer e suportar em seu corpo muitas enfermidades dolorosas, assim mesmo dizia, o Senhor os deu para mim, o Senhor os tirou de mim, assim como quis o Senhor, assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor, a essas palavras, acima referidas, respondeu Melibeu a sua mulher prudência, tudo o que disseste é verdade e, portanto, de muito proveito, meu coração, em, achasse tão profundamente perturbado essa dor, que não sei o que fazer. Convoca, disse Prudência, todos os teus amigos verdadeiros e teus parentes mais sábios, contar-lhes o teu infortúnio, e ouve o que tem para te aconselhar, seguindo então a sua orientação. Diz Salomão, pede conselho em tudo o que fizeres, e nunca te arrependerás. Parágrafo 8. Aceitando a sugestão de sua mulher Prudência, Melibeu convocou uma grande congregação de pessoas, como cirurgiões, médicos, anciãos e jovens, Além de alguns de seus velhos inimigos, aparentemente reconciliados com ele e reconduzidos a sua estima e ao ser favor, também compareceram alguns de seus vizinhos, que o respeitavam, como acontece muitas vezes, mais medo que afeto. Vieram igualmente muitos aduladores astuciosos, e sábios advogados versados na lei. Parágrafo 9. E quando todas essas pessoas se reuniram, Melibeu, com o semblante entristecido, deu-lhes a conhecer sua história, deixando a impressão, sua maneira de falar, de que trazia no peito uma ira cruel, estando pronto a vingar-se de seus inimigos e ansioso para iniciar imediatamente a guerra. Apesar disso, pediu a todos que o aconselhassem sobre o que fazer. Parágrafo 75. E quando Dona Prudência viu a ocasião oportuna, perguntou e indagou a seu senhor Melibeu como pretendia vingar-se de seus adversários. Parágrafo 76. Ao que Melibeu respondeu e disse, Na verdade, penso e tensiono confiscar tudo o que possuem e exilá-los para sempre. Parágrafo 77. Sem dúvida, observou Dona Prudência, é uma sentença cruel e inteiramente contrária à razão, pois és bastante rico, e não tens necessidade alguma dos bens de outros homens. E, dessa forma, poderás facilmente adquirir a pecha de ambicioso, o que é coisa vergonhosa, ganhando conseguinte o desprezo de todos os homens de bem. Pois, segundo o que ensina a palavra do apóstolo, a cobiça é a raz de todos os males. É melhor, portanto, renunciar a maior parte daquilo que possuís que tomar o que é deles desse modo. Pois é melhor perder as posses com boa fé, que enriquecer-se através da felonia e da vergonha. E todo homem deve cuidar e diligenciar para que tenha um bom nome. E não só deve fazer de tudo para preservar esse bom nome, mas também esforçar-se constantemente para praticar atos que renovem seu bom nome. Pois está escrito que a boa reputação antiga ou o bom nome de um homem passam e se acabam num instante, se não forem reforçados e renovados. Quanto à tua pretensão de exilar os teus adversários, parece-me contrária à razão e fora de propósito, em vista do poder que te confiaram ao se entregarem em tuas mãos. E está escrito que merece perder seus privilégios e que abusa da força e do poder que lhes são dados. E, admitindo-se que possas, direito e pela lei, impor-lhes aquela vírgula apesar de eu não acreditar em tal coisa, afirmou-te que não poderás aplicá-la na prática, pois isso apenas nos levaria de volta ao estado de guerra que existia anteriormente. Portanto, se desejas conquistar o respeito dos homens, deves julgar com mais brandura, ou seja, deves amenizar teus julgamentos e tuas sentenças. Pois está escrito que recebe maior obediência a quem comanda com mais brandura. Rogo-te, portanto, que, neste transe e nesta contingência, procures dominar teu coração. Pois Sêneca diz, aquele que domina o próprio coração, vence duas vezes. E Túlio afirma, nada é tão elogiável num grande senhor quanto um espírito benigno e compreensivo, que se deixa facilmente apaziguar. Peço-te que renunces agora à vingança, para que teu bom nome possa ser mantido e preservado. E para que os homens tenham motivo e razão para louvar-te à piedade e à misericórdia, e para que não te arrependas dos teus atos. Pois Sêneca diz, vence mal quem se arrepende de sua vitória. Isso é que te imploro, deixa a misericórdia dominar-te a mente e o coração, para que Deus Todo-Poderoso também tenha piedade de ti no dia do juízo. Pois São Tiago afirma em sua epístola, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Parágrafo 78 Depois que Melibeu ouviu os argumentos e as razões de dona prudência, e seus sábios ensinamentos e instruções, seu coração, refletindo sobre o verdadeiro significado do que fora dito, se inclinou para as opiniões de sua mulher. E ele então se sujeitou a ela, aceitando plenamente os seus conselhos, e agradeceu a Deus, de quem procede toda a virtude e toda a bondade, o ter lhe dado uma esposa tão sensata. E quando chegou o dia em que os seus adversários deveriam comparecer à sua presença, falou-lhes com bondade, assim dizendo, Embora em vosso orgulho e presunção e loucura, vossa negligência e ignorância, tenhais-vos conduzido muito mal e ofendido a mim, Sou levado a conceder-vos graça e perdão em vista da grande humildade, da contrição e do arrependimento que agora demonstrais. Isso, recebo-vos agora em meu favor e vos perdoa plenamente as ofensas, injuras e males que cometestes contra mim e contra os meus, para que também Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoe, na hora de nossa morte, os pecados que cometemos contra ele neste vale de lágrimas. Pois Deus nosso Senhor é tão bom e misericordioso que, se nos arrependermos dos pecados e faltas que em sua presença cometemos, ele certamente perdoará as nossas dívidas e nos conduzirá à eterna bem-aventurança. Amém. Aqui termina o conto de Chaucer sobre Melibeu e Dona Prudência. O conto do monge prólogo do conto do monge. Quando acabei de narrar o meu conto sobre Melibeu e a generosidade de Prudência, disse o nosso albergueiro, Minha fé pelo precioso corpo de São Madriano, eu daria um barril de cerveja para que Godelieve, minha patroa, tivesse ouvido essa história. Ela não tem nenhum pingo da paciência da mulher de Melibeu, pelos ossos do Senhor. Quando digo que vou bater em meus criados, ela vai correndo buscar os porretes mais grossos, e grita, mate todos esses cachorros. Arrebente-lhes as costas e quebre seus ossos um um. E se algum dos vizinhos deixa de cumprimentá-la na igreja com uma reverência ou tem a audácia de ofendê-la, ela se torna uma fúria quando volta para casa, berrando em meus ouvidos. Ah, traidor covarde! Que não vinga a sua mulher. Pelos ossos de Cristo, dê-me o seu punhal e fique com minha roca de fiar. É assim que ela me trata o dia inteiro. Aí, que quis o destino que eu me casasse com um maricas, com um macaco medroso, a quem todo mundo faz de bobo. Você não tem coragem nem para defender os direitos de sua mulher. É essa a minha vida. Se me recuso a brigar, não tenho outro jeito se não sair de casa, ou me comporto como um enfurecido leão selvagem, ou estou perdido. Sei que ela ainda vai me fazer matar algum vizinho. E então ali vou eu, porque fico muito perigoso com uma faca na mão. Palavra de honra! A única pessoa que tenho medo de enfrentar é essa minha patroa, com aqueles seus brações enormes. Quem já lhe pregou alguma, sabe muito bem como ela é. Mas vamos mudar de assunto. Meu caro senhor monge, chamo ele. Alegre-se, que agora chegou a sua vez de nos contar uma história. Olhe, já estamos perto de Rochester. Em frente, meu senhor, não vai estragar o nosso passatempo. Na verdade, hein, ainda não sei o seu nome, se devo chamá-la de Dom John ou Dom Thomas ou Dom Albã. Meu pai, também não sei de que mosteiro o senhor vem. Mas juro Deus que o senhor tem uma pele que é uma beleza. Aí já se vê que não costuma passar mal, pois não tem nada daquele ar espectral dos penitentes. Aposto como o senhor é algum administrador, algum sacristão ou dispenseiro, alguém em posição de mando lá onde vive. Um enclaustrado ou um novício é que não é. Deve ser um superior, prudente e prático. Que, além de tudo, com esses músculos de ossatura, pode vencer qualquer parada. Que Deus castigue quem o encaminhou para a religião. O senhor daria um bom galo reprodutor. Se tivesse permissão para gastar todo esse vigor gerando filhos. Que multidão de criaturas poderia conceber? Aí, que teve que se enfiar dentro desse hábito largo. Que eu me dane se estiver mentindo. Mas, se eu fosse papa, pode estar certo de que não somente o senhor, mas todos os homens robustos, teriam autorização para se casar. Mesmo com uma tonsura em cima da cachola. É isso que este mundo está perdido. A religião ficou com a nata dos reprodutores. E nós, da raia miúda, somos apenas o rebotalho. É isso que os nossos descendentes são tão freacos e tão mirrados que mal conseguem procriar. E é isso também que o nosso mulherio é louco essa gente do clero. Não é à toa, pois eles podem fazer os pagamentos de Vênus muito mais generosamente do que nós. Em moeda bem mais forte que os nossos miseros luxemburgueses. Mas, meu senhor, peço-lhe que não se zangue com as minhas brincadeiras. Muitas vezes, é brincando que dizem as verdades. O honrado monge ouviu tudo com paciência. Depois disse, farei o possível, dentro do que for condizente com a virtude, para narrar-lhes um, ou dois, ou mesmo três contos. Se preferirem, poderei contar-lhes a vida de Santo Eduardo. Antes, em, vou apresentar-lhes algumas tragédias, de que tem uma centena na cabeça. Uma tragédia, segundo se pode ler em antigos livros, é a história de alguém que, tendo conhecido grande prosperidade, cai de sua alta posição para a miséria, acabando seus dias no infortúnio. Vem geralmente escrita em versos de seis pés, chamados exâmetros, se bem que possa ser composta em prosa. Ou em outros metros, dos tipos mais variados. Bem, creio que a explicação é suficiente. Ouçam-me agora os que quiserem me ouvir. Mas, primeiro, rogo-lhes que me perdoem se eu não contar estas histórias de papas, imperadores ou reis pela ordem cronológica, tal como foi fixada nos textos, pois algumas virão antes e outras depois, conforme me acudirem à memória. Desculpem-me a imperfeição. Explicite. Aqui tem início o conto do monge, de Casibus Virorum e Lustrium. Vou lamentar, em forma de tragédia, a desventura dos que estiveram em posições elevadas e, em seguida, tombaram das alturas para tribulações inesoráveis. Se a fortuna resolve se afastar, não há maneira alguma de impedi-la. Isso, que ninguém tenha confiança na cega prosperidade. Sirvam de alerta estes exemplos que aqui seguem, antigos e reais. Mas, Lúcifer, Lúcifer pretendo começar, embora fosse um anjo e não um homem, mas, mesmo que a tais seres não atinjam os golpes da fortuna, foi lançado, causa de seu crime, da condição sublime para o inferno, onde ele ainda se acha. Ó Lúcifer, ó, mais luminoso dos anjos, és agora Satanás, e não podes mais fugir à miséria em que tombaste. Adão, eis Adão, no campo damasceno, moldado pela própria mão de Deus, e não gerado pelo esperma impuro do homem. Tinha ele a seu dispor o paraíso inteiro, com exceção de uma árvore. Nenhum mortal viveu em tão excelso estado, mas um dia, sua insensatez, acabou sendo expulso de seu Éden para o trabalho, e para o inferno, e para a angústia. Sansão, eis Sansão, cujo nascimento foi anunciado pelo anjo, e cuja vida foi consagrada ao Senhor Onipotente. Enquanto pôde enxergar, conservou a dignidade, jamais existia outro igual, na força e na valentia. Tendo as mulheres, em, revelado os seus segredos, provocou a própria morte para fugir à desgraça. Esse nobre guerreiro valoroso, lutando desarmado, estangulou, só com as mãos limpas, o leão que cruzara o seu caminho quando ia se casar, e lhe arrancou a pele. Sua falsa mulher, de tanto acariciá-lo e importuná-lo, obteve dele a solução de seu enigma, e contou tudo aos inimigos do marido, que abandonou e que trocou outro. Sansão, num acesso de ira, tomou trezentas raposas, amarrou as suas caudas e em todas prendeu tochas, que a seguir incendiou. Dessa maneira, fez que ardeçam todas as searas da região, e todos os seus vinhedos, e todas as oliveiras. Também trucidou mil homens sem ter nas mãos qualquer arma, a não ser uma queixada de jumento. Feito isso, foi tão grande a sua sede que temeu sua vida, suplicou a Deus predade de seu sofrimento, pois, caso não tivesse o que beber, certo morreria. Brotou então uma fonte de um mular daquela queixada seca, e ele enfim pôde saciar-se. Assim o Senhor o ajudou, como se lê em juízes. E uma noite em Gaza, com a simples força bruta, arrancou os portões da cidade, apesar dos filisteos que ali viviam, e os carregou para o alto de uma montanha, onde todos pudessem vê-los. Ó nobro potente Sansão, amado e caro, se não tivesses confiado os teus segredos a mulheres, tu não terias par em todo o mundo. Nunca Sansão tomou-se ser ovinho, nem permitiu, a ordem do divino mensageiro, que a navalha tocasse ou talhasse seus cabelos, visto serem a origem de sua força, e ano após ano, durante vinte invernos, foi ele o governante de Israel. Mas logo muitas lágrimas iria derramar, levado ao infortúnio obra das mulheres. De fato, confessou a sua amante Dalila que a cabeleira era a raiz de sua força, e ela, perfidamente, passou a informação aos inimigos. E um dia, enquanto em seu regaço o bravo descansava a cabeça adormecida, ela fez que lhe cortassem os cabelos, e os inimigos, que de longe observavam a traição, surpreenderam-no nesse estado, amarraram-no fortemente, e vazaram seus dois olhos. Antes, quando tinha a cabeleira, ninguém podia atá-lo. Agora, no entanto, acha-se aprisionado cadeias e forçado a girar no cárcere e um moinho. Ó nobre Sansão, o homem mais forte do mundo! Ó antigo juiz, que tinha a glória e a riqueza! Podes chorar agora teus olhos cegos, pois passaste da sorte ao infortúnio, e agora o fim do pobre prisioneiro. Uma festa prepararam certa vez seus inimigos, num templo de grande esplendor, e o trouxeram à sua presença para o seu divertimento. Ele, hein, causou tremenda comoção, pois sacudiu dois pilares até derrubá-los, e o templo inteiro veio abaixo, sepultando Sansão e todos os seus inimigos. Morreram ali os príncipes e mais três mil pessoas, esmagados pela queda do enorme edifício de pedra. Sobre Sansão agora vou calar-me. Que os homens, contudo, aprendam, com seu claro e antigo exemplo, que jamais devem confiar às mulheres os segredos que lhes convém guardar para a própria integridade e a proteção de suas vidas. Hércules de Hércules, supremo guerreiro, os seus doze trabalhos cantam o louvor alto e sublime, dado que, no seu tempo, foi a flor da força humana. Estrangulou o leão de Nemeia e lhe arrancou pele, humilhou a soberba dos centauros, derrubou as arpias, as sangrentas e ferozes aves, roubou as maçãs de ouro do dragão, foi buscar Cérbero, o mastim do inferno, matou Busíris, o cruel tirano, deixando os seus cavalos devorarem a carne toda e os ossos do cadáver. Truscidou a flamante e venenosa Ida de Lerna, também quebrou um chifreio de Aquelou, numa gruta de pedra matou Caco, aniquilou Anteu, forte e gigante, caçou o javali terrível de erimanto, e sustentou os céus com o pescoço. Ninguém, desde que o mundo começou, eliminou mais monstros que ele, o renome de sua força e suas virtudes depressa se espalhou toda a terra, e então todos os reinos vinham vê-lo. Ninguém era capaz de resistir-lhe, e ergueu, disse nos troféu, duas colunas, demarcando os extremos deste mundo. Tinha uma amante o nobre lutador, Dejanira, viçosa como Maio, e, segundo os entendidos, deu-lhe ela de presente uma camisa, bonita e colorida. Mas aí, essa camisa, aí, quanta desgraça, havia sido de tal modo envenenada, que ele não pôde usá-la a meio dia e já suas carnes despregavam-se dos ossos. Assim mesmo, alguns autores a desculpam, declarando culpado um certo nisso. Seja lá como for, não serei eu acusá-la. As costas de Hércules, em, em contacto com o pano, enagreceram causa da peçonha. E ele então preferiu, não tendo o antídoto, arder no leito de carvões em brasa para descer aquela morte digna. Assim morreu o grande e poderoso herói. Ah, quem pode confiar na vã fortuna? O homem que segue as a fama do mundo acorda um belo dia e, antes que se dê conta, já se vê lá embaixo. Sábios são aqueles que a si mesmos se conhecem. Portanto, cuidado, pois quando a fortuna resolve nos lograr, costuma dar seu golpe arrasador da maneira que menos é esperada. Nabucodonosor o potente trono, o tesouro de alto preço, o cetro glorioso e a majestade real do grande rei Nabucodonosor. Língua nenhuma pode descrever. Duas vezes tomou Jerusalém, e consigo levou do templo o vasilhame. Babilônia era a sua capital esplendorosa, a sede de sua glória e também de seus prazeres. Mandou castrar os mais belos filhos da estirpe real de Israel, e de todos os demais fez seus escravos. Entre estes se encontrava Daniel, o mais inteligente desses jovens. Mas, interpretava os sonhos do monarca, cujo sentido nenhum sábio da caldeia podia desvendar. Esse rei orgulhoso ergueu uma estátua de ouro, com sessenta cúbitos de altura e sete de largura, ordenando a todos, jovens e anciãos, que se curvassem diante dela e lhe mostrassem reverência, e quem desobedecesse seria queimado vivo em fornalha de rubras chamas. Contra isso rebelou-se Daniel, com os dois jovens companheiros seus. Era soberbo e arrogante aquele rei dos reis. Mas, pensava que o senhor, sentado em majestade, não poderia arrebatar-lhe o reino. Mas, num instante, ele perdeu seus poderes e passou a viver como animal, a comer feno com um touro e a dormir fora na chuva. E assim entre animais ele viveu, até que certo tempo se cumprisse. Além disso, os cabelos se tornaram iguais apenas de águia, e as unhas pareciam garras de uma ave de rapina. Passados alguns anos, entretanto, o senhor Deus livrou-o da loucura. E então, após chorar copioso pranto e agradecer aos céus, passou a vida no temor do pecado e dos excessos. Desde aí, até ser levado à tumba, jamais negou a graça ou o poder de Deus. Belsazar depois dele quem rei não foi seu filho Belsazar, que nada aproveitou de exemplo paterno, visto que também era soberbo no coração e na pompa, e também praticava idolatria. Foi através do orgulho que procurou afirmar-se no alto posto, mas a fortuna o derrubou, e ele nunca mais se reergueu, e seu reino foi logo dividido. Certa vez ofereceu uma grande festa a todos os cortesãos, querendo vê-los felizes, e convocou ali seus oficiais. Ide, trazei os vasos que meu pai, no seu tempo de ventura, confiscou ao templo de Jerusalém, e com eles brindaremos aos deuses supremos pelas honrarias que herdamos de nossos ancestrais. E assim, até que se fartassem, sua mulher e seus vassalhos e suas concubinas beberam dos mais variados vinhos naqueles vasos sagrados. Foi então que, ao voltar os olhos para uma parede, viu o rei uma mão sem braço a escrever rapidamente. Belsazar estremeceu e suspirou. E tudo o que escreveu aquela mão aterradora foram as palavras Mane, Texel, Pares. Não havia mágico em toda aquela terra que pudesse explicar o seu sentido, mas Daniel as decifreiou, e disse, ó rei, o Senhor deu a teu pai glórias, honras, terras, ouros e riquezas, mas ele era orgulhoso e não temia a Deus. Isso, todo poderoso se vingou dele e arrebatou-lhe o reino. E ele foi expulso da companhia dos homens para viver entre jumentos, e, exposto às intempéries, foi comer feno com os animais. Assim ficou, até que, pela razão e pela graça, compreendeu que o Senhor do Céu é o verdadeiro soberano de todos os reinos e todas as criaturas. Somente então Deus teve predade dele, e devolveu-lhe o trono e a forma humana. Tu, que és seu filho, és igualmente soberbo, e, mesmo sabendo de todas essas coisas, te rebelaste contra Deus, tornando-te seu inimigo. Tu, tiveste a audácia de levar aos lábios os vasos do templo, também tua mulher e tuas amantes beberam neles os mais variados vinhos, e vós todos adorais a falsos deuses. Tudo isso, teu castigo implacável é eminente. Podes crer-me, essa mão que escreveu na parede Mane, Texel, Paris foi enviada a Deus para dizer-te que teu reino se acabou e tu não vales mais nada, teu reino será dividido e entregue as medas e persas. E naquela mesma noite o rei foi morto, e Dario, que pela lei não tinha esse direito, veio ocupar o seu lugar. Aí vê os senhores como o poder não garante a segurança. Quando a fortuna decide abandonar alguém, leva embora os reinos, as riquezas, e até mesmo os amigos, grandes e pequenos, pois, sem dúvida, o infortúnio transforma em inimigos os amigos que o homem fez pela fortuna. Esse fato é não somente verdadeiro, mas também muito comum. Zenóbia Zenóbia, rainha de Palmyra, segundo o que os persas escrevem de suas virtudes, era tão valente e audaz nas armas, que ninguém a sobrepujava na coragem, nem na linhagem, nem nas outras qualidades. Descendia do sangue real da pérsia. Não digo que tenha sido a mais simpática das mulheres, mas não havia o que corrigir em sua beleza. Desde a infância, esquivava-se das tarefas femininas e refugiava-se no bosque, onde as longas flechas que atirava derramaram o sangue de numerosas cursas. Era tão veloz que as alcançava na corrida. Quando ficou mais velha, passou também a matar leões e leopardos e ursos, e a todos espedaçava, já que seus braços faziam com elas o que queriam. Não tinha medo de procurar as feras nos seus covis, nem de passar as noites a correr pelas montanhas, nem de dormir na selva. Com seu vigor e energia, lutava com qualquer jovem, mais robusto que fosse, e ninguém conseguia derrotá-la. Muito tempo conservou-se virgem, pois não julgava o homem algum digno de unir-se a ela pelo matrimônio. Finalmente, contudo, seus amigos a convenceram a se casar com o Denato, príncipe daquela terra, e ela concordou, após procrastinar o evento mais que pude. É fácil compreender que ele tinha as mesmas inclinações e os mesmos gostos que ela. Depois que se esposaram, viveram na alegria e na felicidade, pois se admiravam e se amavam mutuamente. Mesmo assim, ela jamais consentia que ele dormisse com ela. Apenas concordou com isso uma vez, porque tinha a intenção de gerar filhos para ter sua descendência, e, quando viu que só aquele ato não fora suficiente para deixá-la grávida, tolerou que lhe satisfizesse a sua fantasia uma vez mais, e não mais do que uma vez. Tendo certeza de que concebera, ela não mais lhe permitia aquele jogo, a não ser depois de quarenta semanas, quando novamente poderia engravidar-se. Aí sim, deixava que lhe repetisse aquilo. Fora esses casos, irado ou paciente, o Denato nada mais conseguia da esposa, que costumava dizer, não tem dissensa e vergonha a mulher que deixe o marido se divertir com ela sem o propósito de procriar. Dois filhos teve de o Denato, os quais educou na virtude e na leitura. Mas voltemos ao nosso conto. Aseguro-vos que, mais que se procurasse, não se acharia neste mundo pessoa mais respeitável que ela, mais prudente e com medida, mais nobre e mais dedicada no combate, e melhor capaz de suportar as fadigas da guerra. Também suas riquezas não podem ser descritas, seja em escudelas, seja em roupas, sempre recobertas de ouro e de pedras preciosas. E, apesar de todas as suas atividades, aproveitava os momentos de lazer para aprender línguas, mesmo que para isso tivesse que perder uma caçada. E assim fazia porque se comprazia em estudar nos livros e conhecer como se vive na virtude. Enfim, para tornar sucinta a história, direi que ali o marido eram tão destemidos, que conquistaram no Oriente vários grandes reinos, além de muitas belas cidades pertencentes ao império de Roma. Zenóbias dominava com mão de ferro, e, enquanto o denato viveu, seus inimigos não lograram retomá-las. Quem desejar ler mais sobre suas batalhas contra Chapur, o rei da Pérsia, e contra muitos outros, e sobre como os eventos realmente se passaram, as razões de suas conquistas e os direitos que evocava, e, depois, sobre a sua derrota e sua desgraça, e como foi assediada e feita prisioneira, deve buscar meu mestre Petrarca, que, pelo que sei, muito escreveu a seu respeito. Depois da morte de o denato, fez ela o possível para conservar os seus domínios, lutando ferozmente com os inimigos, ainda que sozinha. E não havia rei ou príncipe em toda aquela região que não ficasse feliz se pudesse ter a graça de viver em paz com ela. Isso, de bom grado celebravam com ela tratados de aliança, deixando-a livre para agir como quisesse. Diante dela intimidavam-se até imperadores romanos, como Cláudio e seu antecessor galieno, também os armênios, os egípcios, os sírios e os árabes não ousavam enfrentá-la, para não morrerem em suas mãos ou serem dispersados pelo seu exército. E estavam com ela, vestidos como reis, os dois filhos, os herdeiros dos reinos de seu pai, que, de acordo com os persas, se chamavam iraniano e timoleão. Ah, mas a fortuna sempre mistura mel com féu, decretando o fim da potente rainha, que acabou caindo na desventura e na miséria. Quando Aureliano tomou o império de Roma em ambas as suas mãos, quis vingar-se daquela soberana. E marchou contra ela com suas legiões. E, em poucas palavras, perseguiu-a, alcançou-a, prendeu-a com os dois filhos, conquistou-lhe o reino e retornou a Roma. E esse grande romano, Aureliano, tomou, entre outras coisas, o carro de combate da rainha, forjado em ouro e coberto de brilhantes, levando-o consigo para mostrá-lo ao povo. E ela própria foi exibida no triunfo do imperador, atada a correntes de ouro que lhe pendiam do pescoço, e levando ainda a coroa da nobreza e as vestes recamadas de pedrarias. Aí, fortuna! Aquela que antes amedrontava reis imperadores serve agora de diversão a ralé. Aquela que outrora, nos duros embates, vestia um elmo fulgente, e devastava a praça forte e torre, tem agora que usar um barrete de bufão. E aquela que antigamente sustinha nas mãos o cetro com flores, tem que fiar na roca se quiser sobreviver. Pedro, rei de castela e de leão, ó nobre, ó ilustre Pedro, glória de Espanha, a fortuna te levou tão alto em majestade, que só nos cabe chorar tua morte comovente. Teu irmão te expulsou de teus domínios, e, mais tarde, num cerco, atraiu-te com perfil de a sua tenda e com as próprias mãos te trucidou, tomando assim teu reino em tuas riquezas. Águia negra em campo argêntel, cortado banda rubra, é o brasão de quem odia esse crime e esse pecado. O instrumento da violência foi Mauni, o Mauninho, cujo prenome é Oliveiro. Mas não o Oliveiro do imperador Carlos Magno, que sempre respeitou a honra e a verdade, e sim o Oliveiro da Armórica, esse traidor ganelon, corrompidos subornos. Foi ele quem conduziu esse digno soberano para a armadilha fatal. Pedro de Luzignan, rei de Chipre, ó, tu também, ilustre Pedro, rei de Chipre, que com tática perfeita conquistaste Alexandria, e a pagãos sem conta castigaste com dureza. Esses feitos despertaram a inveja de teus vassalos, que, sem outro motivo a não ser o teu valor, te assassinaram no leito uma manhã. É assim que a fortuna guia e governa a sua roda, levando os homens da alegria ao infortúnio. Bernabó Visconte, grande Bernabó Visconte, senhor de Milão, Deus das delícias e a soite da Lombardia, que omitiria a tua desgraça, se também tu galgaras a um posto de relevo. O filho de teu irmão, ligado a ti duplamente, como sobrinho em teu genro, te encerrou em sua mas morre e lá te deixou morrer. Mas como o que te matou são coisas que desconhece o ponto golino. Conde de Pisa não há língua que narra indiferente o terrível martírio de golino. Perto de Pisa eleva-se uma torre, e nessa torre foi encarcerado na companhia de seus três filhinhos. O mais velho não tinha ainda cinco anos. Aí, fortuna! Que grande crueldade prender tais pássaros em tal gaiola! Condenaram-no a morrer ali porque Rogério, o bispo da cidade, preparou-lhe uma falsa acusação que fez o povo se ensurgir contra ele e encerrá-lo na prisão, como descrito. A água e a comida que lhe davam não eram suficientes, e os alimentos eram pobres e ruins. E um dia aconteceu, na hora em que usualmente lhe serviam o repasto, que o conde ouviu o carcereiro trancar todas as portas. Não disse nada aos filhos. Seu coração, hein, já pressentia que era de fome e que queria matá-los. Aí! Suspirou ele. Aí! Aí! Que nasci! E seus olhos encheram-se de lágrimas. Disse-lhe então o filho mais novo, que tinha apenas três anos, que chorais, meu pai, quando é que o carcereiro vai trazer nossa comida? Não tendes aí um pedaço de pão? A minha fome é tanta que não consigo dormir. Quisera Deus que eu dormisse para sempre. Então nunca mais a fome iria arranhar no estômago. Pã! É tudo o que agora desejo. E dia após dia chorava essa criança, até que se deitou no colo de seu pai, e murmurou, Adeus, papai, vou morrer. E então lhe deu um beijo, e nesse dia expirou, ao vê-lo morto, o pai desesperado pôs-se a morder os próprios braços, clamando, aí, fortuna, que desgraça! Vejo agora com clareza toda a miséria que me trouxe a tua roda traiçoeira. Os outros filhos, no entanto, pensaram que era de fome que lhe se mordia, e lhe disseram, Não, pai, não faças isso. Se o desejardes, podeis comer nossos corpos. A nossa carne nos destes, vinde a carne retomar. Ela é vossa. Foi tudo o que eles falaram. E, depois de um ou dois dias, deitaram-se no seu colo, e ali morreram. Pouco tempo depois, alucinado de fome, também o conde expirava. Foi esse o fim do forte senhor de Pisa, arremessado do alto pela van fortuna. Mas não quero alongar essa tragédia. Quem quiser saber mais a seu respeito, leia um poeta célebre da Itália, o grande Dante, e nele há de encontrar, ponto ponto, a história toda e sem nenhuma falha. Nero embora Nero fosse tão malvado quanto qualquer demônio lá das profundezas, pôde assim mesmo, de acordo com o suetônio, ter o governo deste vasto mundo, leste, oeste, sul e norte. Suas vestes eram inteiramente recamadas de rubis, safiras e brancas pérolas, pois ele tinha verdadeira paixão pedrarias. Nunca houve imperador mais exigente, mais ostentador e mais soberbo que ele. Basta dizer que, depois de usar uma roupa uma vez, nunca mais queria saber dela. E, para pescar no rio Tibo em seus momentos de lazer, possuía uma ação de redes, todas trançadas com fios do mais puro ouro. A única lei no seu código era a sua vontade, visto que a fortuna o servia como uma amiga fiel. Incendiou Roma somente para se divertir. Um dia trouxerou os senadores só para ouvir como é que os homens choram e lamentam-se. Matou seu irmão, e dormiu com sua irmã. Mas pior foi o que fez com a mãe. Despiu-a e estripou-a para ver o lugar onde fora concebido. Oh maldade! Tratar a mãe com tanta indiferença. Nenhuma lágrima lhe subiu aos olhos. Apenas disse, era uma bela mulher. Ordenou então que lhe trouxessem um vinho, e se pôs a beber. Não demonstrou qualquer tristeza. Aí, quando se juntam o poder e a crueldade, o veneno vai fundo no organismo. Em sua juventude, esse monarca teve um preceptor que lhe ensinava a leitura e boa conduta. Se os livros não mentem, esse homem era, naé, a flor da moralidade. E, enquanto foi mestre do imperador, fez dele uma pessoa instruída e tolerante. De modo que muito tempo se passou antes que ele demonstrasse sinais de vício ou tirania. Mas, na verdade, Sêneca, o preceptor de quem falo, era temido Nero. Pois, embora discretamente, e sempre através de palavras, e não de castigos, costumava recriminar-lhe os erros. Senhor, dizia ele, um imperador deve cultivar a virtude e detestar a tirania. Isso, seu discípulo o condenou um dia a cortar os dois pulsos numa sala de banho, onde sangrou até morrer. Ademais, Nero, que, quando mais moço tinha o hábito de levantar-se na presença do filósofo, passou a ver nesse gesto uma grande humilhação. E esse foi mais um motivo que fez morrer. Sêneca, em verdade, podia escolher sua morte, mas preferiu cortar os pulsos no banheiro, a expirar entre torturas. E assim Nero matou o amado mestre. Deu-se então que a fortuna cansou-se de acalentar sua arrogância, pois, se ele era poderoso, mais poderosa ainda era ela. E pensou, Deus, sou mesmo tolha em permitir que um homem tão carregado de vícios ocupe um posto tão honroso e tenha o título de imperador. Tenho que derrubá-la de seu trono. E ele, quando menos esperar, irá cair. É, uma noite. O povo se insurgiu contra ele e causa de seus crimes. Ao ver isso, Nero fugiu sozinho de seu palácio, e foi buscar a proteção dos amigos. Bateu de casa em casa, mas quanto mais batia e mais gritava, mais fechadas mantinham-se as portas. Percebeu aí que havia sido a causa de sua própria perdição. Tomou seu caminho, e não chamou ninguém mais. Enquanto isso, o povo fazia laridos e tumultos em toda parte, e seus clamores chegavam aos ouvidos dele. Onde está o tirano, o falso Nero? Alucinado de pavor, no seu desespero, suplicava aos deuses um socorro que jamais iria chegar. Então, meio morto de medo, refugiou-se num jardim, onde encontrou dois homens sentados ao pé de uma enorme e brilhante fogueira. Rogou-lhes de pronto que o matassem e em seguida o degolassem, porque assim, não sendo reconhecido, ninguém infamaria seu cadáver. Mas ele mesmo, sem outra saída, teve que se matar, e a fortuna gargalhava e divertia-se. Olofernes nunca ouve sob as ordens de um reino capitão que, no seu tempo, mais reinos tivesse subjugado, que fosse mais forte em tudo no campo de batalha, que tivesse mais renome ou arrogância maior, em sua alta presunção, do que olofernes, que a fortuna beijava com volupe e guiava para cima e para baixo, antes que fosse degolado sem que nada percebesse. Não somente mantinha o mundo no pavor de perder a riqueza e a liberdade, mas forçava toda a gente a negar sua fé. Nabucodonosor é Deus, dizia ele, e nenhum outro Deus merece ser adorado. E não havia que o ousasse desrespeitar duas ordens, a não ser em Betúlia, cidade bem armada, e que tinha ele aqui em sacerdote. Mas atentai para a morte de Olofernes, certa noite, em meio a seu exército, dormia embriagado em sua tenda, enorme como um celeiro, e, não obstante seu poder e sua soberba, Judite, uma mulher, vendo-a dormir de costas, tratou de decapitá-lo, e esgueirou-se em silêncio de sua tenda, e voltou com a cabeça à sua cidade. Antíoco que necessidade tenho de recordar a alta e real majestade do rei Antíoco, seu soberano orgulho, suas obras pessointas, jamais houve outro igual. Lede a seu respeito no livro dos Macabeus, lede as palavras soberbas que proferia, e que razão caiu de tanta prosperidade para uma morte horrível na montanha. Tanto a fortuna o exaltar em seu orgulho que ela julgava poder tocar os astros, pesar os montes na balança e deter até mesmo as ondas do mar. Mas o que ele mais odiava era o povo do Senhor, que pretendia exterminar com dores e tormentos, sem prever que Deus abateria sua empáfia. Tão logo soube que Nicanor e Timóteo haviam sido derrotados pelos judeus, foi tão grande sua colera contra estes, que mandou que lhe preparassem sem tardança o seu carro de combate, jurando, com despeito, que logo estaria em Jerusalém a fim de cruelmente castigá-la em sua ira. Foi, contudo, impedido de levar avante o plano. Causa dessa ameaça, Deus o puniu de tal forma com feridas invisíveis e sem cura, que lhe cortavam e mordiam as entranhas, que seu padecimento tornou-se insuportável. E foi certo um castigo merecido, pois muitos e muitos homens feriram também nas entranhas. Mas, apesar de todos esses sofrimentos, não havia quem o demovesse de seus propósitos malditos e execrados, pôs logo o exército de prontidão. Contudo, num relance, antes que desse pela coisa, o Senhor humilhou sua soberba e sua vanglória, jogando-o fora de seu carro com tamanha violência, que rompeu membros e pele. Depois disso, sem poder cavalgar ou caminhar, era levado os seus homens em liteira, recoberto de pústulas nas costas e nos lados. Obra da implacável cólera de Deus, vermes nojentos saíam de seu corpo, que exalava um mau cheiro tão violento, estivesse ele dormindo ou acordado, que os servidores que cuidavam dele não suportavam mais o seu fedor. E, em tal suplício, lamentava-se e chorava, reconhecendo em Deus o Senhor das criaturas. Não só para seu exército, mas para o próprio rei. Era nauseante o fedor de sua carcaça, e ninguém mais queria transportá-lo. E assim, entre maus cheiros e aflições, morreu ele, abandonado na montanha. E o salteador e homicida, que a tantos fez gritar e fez gemer, recebeu o galadão que a soberba se destina. Alexandre Magno, tão conhecida é a história de Alexandre, que toda gente que chegou à idade adulta já deve, pelo menos em parte, ter ouvido falar a seu respeito. Ele, em resumo, pela força das armas conquistou o vasto mundo, e todos se apressavam a pedir-lhe paz, pelo respeito que seu nome impunha. Onde quer que estivesse, até os confins da terra, sob humilhar a arrogância dos homens e das feiras. Os outros conquistadores a ele não se comparam, pois todos os países tremiam de medo diante dessa flor da cavalaria e da nobreza. A fortuna fizera dele o herdeiro de sua honra. Com exceção do vinho e das mulheres, nada o desviava do seu interesse pelas armas e aventuras. Tanto era leonino o coração em seu peito, em que lhe aumentaria a fama se eu agora falasse de Dario e de mais uns cem mil reis, príncipes, duques e condes audaciosos, que ele venceu e conduziu à amargura. Eu apenas lembrarei que, quanto era grande o mundo, o mundo lhe pertencia. Que mais se pode dizer? Nem que eu ficasse aqui para sempre, a escrever ou a falar de seu valor, poderia relatar tudo o que fez. Ele reinou 12 anos, segundo afirma o livro dos Macabeus, e era filho de Filipe o Macedônio, o primeiro rei da Grécia. Aí, ilustre e gentil Alexandre, que teve que acontecer esse infortúnio. Ah, foste envenenado tua própria gente. A fortuna virou os dados, e, em vez das faces com seis, mostrou-as de um ponto apenas. Sem derramar-te nenhuma lágrima. Quem vai agora dar-me o pranto para chorar a morte da fidalguia e da nobreza, daquele que teve o mundo em suas mãos e, assim mesmo, não estava satisfeito, ter repleto o coração de altos desígnios? Aí, quem vai agora ajudar-me a acusar a vão fortuna e a condenar o veneno? As duas causas de toda essa desgraça. Júlio César, graças à astúcia, a bravura e a grande dedicação. Júlio, o audaz conquistador, que mar e terra dominou todo o Ocidente, e fez dele, pela força das armas ou meio de alianças, tributário dos romanos, subiu de um berço humilde a majestade do trono, e assim foi o imperador de Roma, até que a fortuna se tornou sua inimiga. Ó poderoso César, que lutaste na Tessália com Pompeu, teu sogro, a cujo lado estava a cavalaria do Oriente, assim mesmo, com teu valor, a debandaste e trucidaste, com exceção de poucos homens, que fugiram com Pompeu, fazendo estremecer todo o levante. Ah, louvemos a fortuna, que então te protegei eu. Concedê-me, em, que eu chore em alguns instantes aquele ilustre Pompeu, o governante de Roma, que fugira da batalha, um de seus seguidores, um traidor, cortou sua cabeça e levou-a para César, pensando assim em entrar em suas graças. Aí, Pompeu, conquistador do Oriente, como pôde a fortuna te reservar tal fim? Depois da vitória, coroado de louros, voltou César triunfante a Roma. Entretanto, um certo bruto Cássio, que invejava sua glória e seu poder, secretamente com astúcia, urdiu contra ele uma conspiração, tramando o modo e o lugar em que seria apunhalado, conforme vou descrever. Um dia, foi César ao Capitólio, como era hábito seu, e lá se viu cercado esse falso bruto e seus comparsas, que o crivaram de golpes e o deixaram no chão semidespido e coberto de feridas. Tão corajoso era ele e tinha em tão alta conta a dignidade do estadista, que, não obstante as dores de seus mortais ferimentos, lançou o manto sobre seus quadris para evitar que vissem a sua intimidade. Portanto, mesmo na atroz agonia e sabendo-se homem morto, não esqueceu a decência. Esta história, Lucano, devo a ti, e devo a vós também, Suetônio e Valério Máximo, que descrevestes do começo ao fim as vidas desses dois conquistadores, Alexandre e César, mostrando como a fortuna no princípio os ajudou, para depois se tornar sua inimiga. Que ninguém confie em seus favores, e fiquem todos sempre atentos. Basta ver o que ela fez aos dois bravos guerreiros. Creso Rico Creso, outrora rei da Lídia, que incutia respeito ao próprio Ciro, foi uma vez aprisionado em sua soberba, e arrastado à fogueira para ser queimado vivo. Eis, em, que uma chuva muito forte caiu das nuvens e matou o fogo, e ele pôde safar-se. Mas não recebeu a graça de aprender sua lição, até que a fortuna o fez pender de boca aberta de uma forca. De fato, assim que foi salvo, tratou de dar início à nova guerra, pensando que a fortuna, tê-lo ajudado uma vez com chuva, o havia tornado imune aos inimigos. Teve também um sonho uma noite, que fez crescer em seu peito a arrogância e o desejo de desforra. Sonhou que estava numa árvore, onde Júpiter lhe lavava o dorso e os flancos. Em seguida veio Apolo, trazendo uma bela toalha, com a qual enxugou o seu corpo. Todo orgulhoso, pediu a filha a seu lado, que era muito perspicaz, que lhe explicasse este sonho. E ela assim lhe respondeu, representa aquela árvore e uma forca, enquanto Júpiter é a neve e a chuva. Apolo, com a tal toalha limpa, nada mais é do que o calor do sol. Tu serás enforcado, sim, meu pai, e a chuva irá lavar-te, e o sol te secará. Dessa forma o advertiu, com freio um queze claramente, sua filha, cujo nome era Fania, e Creso, o rei soberbo, foi na verdade enforcado, e de nada adiantou o seu poder real. As tragédias não podem, nos seus cantos, nada mais lamentar e deplorar, que o ataque inesperado da fortuna, golpeando os reinos que eram orgulhosos, dando as costas aos que confiam nela, com uma nuvem cobre o rosto fúgido. Neste ponto o cavaleiro interrompe a narrativa do monge. O conto do padre da freieira prólogo do conto do padre da freieira não. Bradou o cavaleiro. Basta, meu bom senhor, tudo o que disse é verdade, não há dúvida. E mais do que verdade. Mas creio que, para a maioria das pessoas, um pouco de tristeza é suficiente. Digo mim, acho muito desagradável ficar ouvindo sobre a queda inesperada dos que antes possuíam riquezas e felicidade. O contrário sim, me conforta e alegra, ou seja, quando alguém, previamente na miséria, é bafejado pela sorte, acende a posições mais elevadas e permanece na prosperidade. É isso, parece-me, o que nos dá prazer. Então que não discorrer sobre isso. Sim, interveio nosso albergueiro, pelos sinos da igreja de São Paulo. O cavaleiro tem toda razão. Esse monge fala demais, sempre resmungando porque a fortuna cobriu com uma nuvem não sei lá o que. E quanto a esse negócio de tragédia, vocês ouviram, Deus, que adianta ficar aí lamentando e chorando o que já aconteceu. Como disse o cavaleiro, é muito aborrecido ouvir falar de tristezas. Senhor monge, Deus o abençoe. Mas basta, favor, a comitiva inteira já não suporta mais sua história. É um assunto que não interessa a ninguém, pois não tem nada de engraçado e divertido. Isso, senhor monge, ou senhor Peter, para tratá-lo pelo nome, peço-lhe de todo o coração que nos conte alguma outra coisa. Pelo rei dos seus que morreu nós, confesso que, se não fosse o tilintar desses sininhos nas redas de seu cavalo, eu já teria caído no sono há muito tempo e, quem sabe, rolado para o lamassal da estrada. Nesse caso, seu conto teria sido narrado em vão, porque, como dizem os sábios, é inútil demonstrar a sua ideia, se você não dispõe de uma plateia. Ainda mais que a mim que cabe o julgamento de tudo o que é relatado aqui. Que tal, senhor, contar-nos uma história de caça? Não, respondeu o monge, não estou com vontade. Chame outro, já fiz a minha parte. Diante disso, o albergueiro, com moldos rudes e atrevidos, voltou-se para um padre que acompanhava a prioreza, e disse, aproxime-se, senhor, vem até aqui, padre John, conte-nos algo divertido. Vamos, anime-se, esqueça-se de que está montado num rocim, que importa que o seu cavalo seja magro e feio, se ele lhe serve bem, o resto que o se dane, o que vale é ter o coração alegre. É verdade, senhor, ajuntou o outro, deixe comigo, senhor albergueiro, pode me condenar, se minha história não for engraçada. E o gentil padre, o bondoso senhor John, atacou imediatamente o seu conto, relatando a comitiva o que se segue, explicite, aqui tem início o conto do padre da freieira, a respeito do galho Chanticleer e da galinha Pertelote. Uma pobre viúva, de idade avançada, morava uma vez numa pequena cabana, junto a um bosque no meio de um vale. E essa viúva de quem falo, desde o dia em que perdeu o marido, viveu sempre, sem se queixar, na maior simplicidade, pois seus bens e sua renda eram modestos. De fato, ela e suas duas filhas se sustentavam, economizando muito bem o pouco que Deus mandava. Além de três vacas e de uma ovelhinha chamada Moli, possuía três grandes porcas e mais nada. A foligem enegrecerá as paredes do quarto e da sala, onde tomava as suas refeições freio-gás. Ela não precisava de molhos picantes, vista que não procurava agradar ao paladar com requintes. Sua dieta estava de acordo com a pobreza da Choupana. Em compensação, jamais adoecer a causa dos excessos. Seus remédios eram a moderação, o exercício e um coração satisfeito. A gota nunca a impediu de dançar, nem jamais foi vítima de derrame. Não bebia vinho de espécie alguma, nem branco nem tinto, e somente punha a mesa branco e o preto, ou seja, leite e pão de centeio, que tinha com fartura, acompanhados de torresmos e, de vez em quando, um ou dois ovos. Sua casinha tinha um quintal todo cercado ripas e rodeado um rego seco, onde criava um galo, chamado Chanticleer, que cantava melhor que qualquer outro da região. Sua voz era mais alegre que os alegres órgãos nos dias de missa, e seu canto merecia mais confiança que os relógios ou os sinos da badia. Sabia, instinto, as ascensões do equinocial em todas as cidades, e, a cada quinze graus que ele subia, cantava de maneira irrepreensível. Sua crista era mais rubra que o coral mais fino, e com ameias como os muros de um castelo. Preto era o bico, luzente como o breu, nos pés e nas pernas tinha o azul celeste, as unhas eram brancas como a flor do lírio, e as penas cintilavam como puro ouro polido. Esse galo cortês era senhor de sete galinhas, todas ali para servi-lo. Eram suas irmãs e suas amantes, exatamente iguais a ele em suas cores. A de mais belos matizes no pescoço era a formosa de Moisele Pertelote. Era tão nobre, discreta, garbosa e afável, que se conduzia com tamanha graça, que, desde os seus sete dias de idade, firmemente aprisionaram o coração de Chantecler, atando a seu serviço todos os membros de seu corpo. E ele tanto a queria, que suportava com prazer a servidão. Quando fugi do raiavo sol, que alegria era ouvi-los cantar juntos, em doce harmonia, meu amor partiu para outras terras. Sim, porque me disseram que, naquele tempo, os animais e as aves falavam e cantavam. E aconteceu então que, numa madrugada, enquanto Chantecler dormia no poleiro, na sala da viúva, rodeado todas as esposas e tendo ao lado a bela Pertelote, começou a gemer pela garganta como alguém perturbado um pesadelo. Ao ouvir tais grunhidos, Pertelote indagou-lhe assustada, ó coração, o que te dói, que gemes dessa forma. E enquanto profundamente adormecido, ó, que vergonha! E, em resposta, explicou ele, não me leves a mal, madame, eu te suplico, Deus, sonhei ser vítima de tal desventura que ainda agora meu coração sente pavor. Queira Deus salvar-me desse pesadelo e livrar-me da cruel escravidão. Sonhei que perambulava pelo nosso quintal, quando súbito surgiu-me à frente uma fera parecida com um cão, querendo abocanhar-me e trucidar-me. Sua cor era uma mescla de amarelo e de vermelho, com a cauda e as orelhas manchadas de negro. Tinha focinho alongado e olhos cintilantes. Só de vê-la, pouco não desfaleci de horror. E foi essa, sem dúvida, a razão por que gemi. Vai-te, exclamou ela, vai-te daqui, ó covarde! Pelo Senhor do céu, acabaste de perder meu coração e meu afeto. Aí, minha fé, como poderei amar um poltrão? Como dizem as mulheres, nós todas anelamos, sempre que possível, desposar homens bravos, inteligentes, generosos e discretos, não mesquinhos e tolos, que tremem à vista de uma lâmina? E muito menos fanfarrões. Deus do céu, ó, que o exame! Como ousas confessar a mim, a tua amada, que qualquer coisa pode te assustar? Será que tu não tens barba na ponto de interrogação? Aí, como podes ter medo de sonhos? Os sonhos, sabe Deus, não passam de ilusões. Em geral, são provocados pelo excesso de comida e, muitas vezes, pela abundância de gases ou de certos humores do corpo. Deus, estou certa de que o sonho desta noite proveio de uma superfluidade de bilhas vermelha, que faz as pessoas sonharem com flechas, fogo de rubas labaredas, feras vermelhas que querem morder, contendas e cães, tanto filhotes quanto adultos, enquanto o humor da melancolia freia quentemente levos que dormem a gritar de medo de ursos negros, touros negros, ou negros diabos que vêm para buscá-los. E eu poderia falar ainda de outros humores que também causam desconfortos, mas prefiro apenas mencioná-los de passagem. Não foi Catão, um grande sábio, quem recomendou, não vos importeis com sonhos. Pois bem, Senhor, assim que nós descermos do puleiro, toma um laxante, pelo amor de Deus. Asseguro-te, minha vida e minha alma, que esta é a melhor maneira de purgar a colher e a melancolia. Portanto, não percas tempo. Embora não tenhamos boticários na cidade, eu mesma posso orientar-te muito bem na busca de ervas apropriadas para o teu bem-estar e tua saúde. Em nosso próprio quintal encontraremos as plantinhas que têm, natureza, a propriedade de purgar-te, em cima e embaixo. Mas, pelo amor de Deus, o que não podes esquecer é que tua complexão é colérica. Se ficares exposto ao sol em ascensão, quando repleto de humores quentes, aposta um bom dinheiro como as de apanhar febre terça, ou qualquer outra doença que poderá ser-te fatal. Durante um dia ou dois, comerás vermes digestivos. Então estarás pronto para os teus laxantes, como a laureula, a centáurea e a fumária, ou mesmo o eléboro, que cresce ali, a alcaparra, o cornizol e a era, que prefere os lugares mais fresquinhos. Basta bicar as folhas e ingeri-las. Árnimo, caro esposo, teu pai, não tenhas medo de sonhos. É tudo o que posso dizer-te. Grato, madame, retorqueu Chantecler, pelos conselhos eruditos. Mas, Deus, quanto a Dom Catão, que nos recomendou que não temêssemos os sonhos, devo dizer que, não obstante o seu grande renome como sábio, podemos ler em várias obras antigas, escritas homens de muito mais autoridade que ele. Minha alma, que todos os que sonham mantêm a opinião, fundamentada na própria experiência, de que os sonhos são prenúncios das alegrias e das atribulações que passamos nesta vida. E aqui nem preciso argumentar, visto que os próprios fatos o comprovam. Um dos maiores autores conhecidos narra que dois companheiros partiram uma vez em Romaria, com sincera devoção. E aconteceu então que, numa das cidades a que chegaram, era tão grande o afluxo de forasteiros que havia escassez de alojamento, e os dois não conseguiram encontrar pousada onde pudessem ficar juntos. Assim, foram obrigados a separar-se aquela noite, e cada qual foi para sua própria estalagem, aceitando as acomodações que a fortuna lhe reservara. Um deles teve que instalar-se num estábulo, no fundo de um pátio, junto com toros de arado. O outro, fosse pelo acaso ou pela sorte que rege os destinos de todos, achou um abrigo mais decente. E deu-se então que este homem, bem antes que clareasse o dia, sonhou, no aconchego de seu leito, que o amigo chamava ele, dizendo, Aí de mim, esta noite vou ser assassinado num estábulo, enquanto adormecido em meio aos bois. Acorre, meu irmão, para salvar-me. Vem para cá, depressa. O outro acordou assustado, mas, vendo que se tratava de um sonho, virou-se para um outro lado e tornou a dormir. Também ele achava que os sonhos não passam de ilusões. Eis, em, que, duas vezes ainda, lhe apareceu a imagem do companheiro no sono. E, na terceira, gritou ele, Agora estou morto. Olha o sangue dos meus ferimentos largos e profundos. Levanta-te bem cedinho, pediu então, e na porta ocidental da cidade verás uma carroça cheia de esterco, meu corpo estará escondido lá dentro. Detém essa carroça sem hesitação. Na verdade, o ouro que eu levava causou a minha morte. E, em seguida, com o olhar comovente e rosto pálido, contou-lhe, ponto, ponto, como o mataram. E podes acreditar, o sonho se cumpriu. Na manhã seguinte, tão logo despontou o dia, lá foi ele a pousada do colega, e, tendo chegado ao estábulo, pôs-se a chamar ele. O albergueiro correu atendê-lo. Senhor, o homem que procura já se foi. Deixou a cidade assim que amanheceu. Tomado de suspeita a causa dos sonhos que tivera, sem tardança, dirigiu-se então à porta ocidental, e lá avistou, aparentemente pronta para ir adubar à terra. Uma carroça de esterco exatamente igual a que o morto descrevera. Destemido, bradou, vingança e justiça para este crime. Meu companheiro foi assassinado esta noite, e seu corpo está jogado sob a carga daquela carroça. Apelo aos homens do governo e da guarda da cidade. Aí, socorro, meu amigo está morto ali dentro. Que mais posso acrescentar? As pessoas se aglomeraram em torno da carroça e a tombaram, e, lá no meio do estéreo, apareceu o cadáver do homem recentemente assassinado. Ó Deus bendito, é coanime verdadeiro, como denuncia sem faltos homicídios. O crime sempre aparece, é o que vemos todo dia. O crime é tão repugnante e abominável aos olhos do Senhor da Justiça e da Razão. Que ele jamais permite que permaneça oculto. Mesmo após dois ou três anos, o crime sempre aparece. Essa é a minha conclusão. Com efeito, logo as autoridades da cidade prenderam o carroceiro e o dono da estalagem. Que, duramente torturados e submetidos ao suplício da roda, não demoraram a confessar sua maldade. E foram enforcados. Podemos ver aí como os sonhos devem ser temidos. De fato, no mesmo livro onde li essa história, logo no capítulo seguinte, não é mentira, juro minha alma, dois homens, que pretendiam atravessar o mar para um negócio qualquer em países distantes, foram obrigados a guardar a mudança do vento num grande porto. Finalmente, um belo dia de tardezinha, o vento começou a mudar, soprando em direção favorável. Os dois se recolheram alegres e felizes, pensando em zapar assim que raiasse a aurora. A um deles, entretanto, aconteceu algo muito estranho, pois, enquanto dormia, teve um sonho espantoso a respeito da manhã seguinte. Pareceu-lhe que um homem, postado ao lado da cama, lhe ordenava que retardasse a partida. Se navegares amanhã, morrerás afogado. Guarda bem estas palavras. Assim que despertou, acordou o companheiro para contar-lhe o sonho, implorando-lhe que adiasse a viagem um dia, conforme for aconselhado. Mas o outro, deitado tranquilamente a seu lado, possia iria tratá-lo com o maior desprezo. E disse, nenhum sonho pode assustar meu coração a ponto de dissuadir-me de realizar os meus negócios. Não dou a mínima importância aos teus sonhos. Os sonhos são apenas ilusões e enganos. Todo mundo sonha todo dia com corujas, com macacos e com bobagens sem fim. Sonha-se com o que nunca existiu e com o que nunca vai existir. Mas, já que desejas ficar e perder o teu tempo, só posso te dizer que sinto muito e tenhas um bom dia. E assim se despediu e seguiu o seu caminho. Antes, em, que chegasse ao meio do percurso, não sei que motivo ou qual defeito, o casco de sua nave se partiu, e barco e tripulação foram ao fundo à vista dos outros navios que a seu lado velejavam. Portanto, minha bela pertelote tão querida, podes ver, esses casos antigos, que não devemos tratar os sonhos com indiferença, pois te garanto que há muitos pesadelos de temer-se. Exemplo, Li, na vida de São Sinelmo, filho de Senufo, o nobre rei da Mércia, que ele, um pouco antes de ser assassinado, teve um sonho que lhe mostrou a própria morte. Sua ama explicou-lhe o significado e pediu-lhe que se acautelasse contra as traições. Mas ele, com apenas sete anos, pouco valor dava aos sonhos, tão puro era seu coração. Deus, eu teria dado a própria camisa do corpo para que tivesse lido, como eu, a sua biografia. Senhora Pertelote, asseguro-te em verdade que Macróbio, que escreveu sobre o sonho do nobre cipião na África, confirma a importância dos sonhos e declara que são avisos das coisas que vão se dar. Peço-te, ademais, que medites sobre a história de Daniel, no Velho Testamento. Será que para ele os sonhos também eram ilusões? Lê igualmente a respeito de José, e verás como os sonhos, às vezes, são premonições do que depois virá. Olhe o caso de Dom Faraó, o rei do Egito, e também de seu padeiro e seu mordomo, e depois dize se os sonhos têm ou não suas consequências. Quem se interessa a coisas surpreendentes vai neles encontrar muitos assombros. Pense igualmente em Creso, rei da Lídia, sonhou estar sentado no alto de uma árvore, e não é que depois foi enforcado. Aí, olha Andrômaca, a mulher de Heitor. Na noite que antecedeu a morte do marido, sonhou que lhe haveria de perder a vida se entrasse na batalha aquele dia. Ela o avisou, em, inutilmente, sem se preocupar com coisa alguma, ele partiu para o combate, e foi morto Aquiles. Esta, contudo, é uma história muito longa, e o dia está clareando. Não posso continuar. Direi apenas, para concluir, que estou certo de que meu sonho é prenúncio de desgraça. Quanto aos laxantes, não quero saber deles. Em minha opinião, não passam de venenos. Já sofrei muito sua causa, e hoje os detesto. Mas deixemos esse assunto e falemos de outros mais agradáveis. Minha alma, senhora Pertelote, em uma coisa pelo menos o Criador me concedeu sua graça, pois, quando contemplo a beleza de teu rosto, com esse lindo escarlate a contornar-te os olhinhos, todos os meus temores se esvanecem. Bem diz o ditado, em principio, mulher este hominis confusiu. Madame, essas palavras em latim querem dizer, a mulher é a alegria do homem e toda a sua aventura. E, de fato, à noite, quando sinto o calor de teus flancos mácios, tenho tanta satisfação e tal prazer, que desafio sonho e pesadelo. E, assim dizendo, voou do poleira para o chão seguido todas as galinhas, pois já amanhecera. E, tendo achado um grãozinho no terreno, chamou-a todas com um có. Sem mais temores, seu porte era real. Vinte vezes trepou em Pertelote, e, antes da hora prima, deu vinte trepadas mais. Parecia um leão feroz, percorrendo o terreiro nas pontas dos pés, sem dignar-se a pousar no chão os calcanhares. Sempre cacarejava ao avistar uma semente, e suas esposas a corriam todas. E assim, altivo como um príncipe em sua corte, deixou agora Chantecler na refeição, para depois narrar sua aventura. Quando o mês em que o mundo começou, o mês de março, em que Deus criou o homem, havia terminado, e quando haviam se passado, desde março, trinta dias e mais dois, sucedeu que Chantecler, ao caminhar todo orgulhoso ao lado das sete esposas, erguendo os olhos para o sol brilhante, que no signo de touro superar os vinte e um graus, percebeu, mero instinto e nenhum outro meio, que era chegada a hora prima. E então cantou com voz sublime. O sol, declarou ele, em sua subida pelo céu, seguramente ultrapassou os quarenta e um graus. Senhora Pertelote, meu paraíso na terra, ouve como de tosos gorgiam os pássaros, e vê como os botões das flores desabrocham, meu coração está cheio de júbilo e de ventura. Subitamente, em, um triste caso aconteceu, pois o fim da alegria é o sofreimento. Deus sabe como fogem os prazeres deste mundo. Se aqui comparecesse um iluminado à retórica, bem poderia compor uma crônica em torno desta suprema verdade. E podeis crer, ó sábios, tendes a minha palavra de que esta história é tão verdadeira quanto o livro de Lancelote do Lago, tido em tão alta conta a todas as damas. Mas retornemos ao nosso tema. Determinação de autodesígnio. Uma raposa, salpicada de negro, que três anos viverá lá no bosque repleta de astuciosa iniquidade, pela sebe e rompeu aquela noite no terreiro onde o garboso Chanticleer soia refugiar-se com as esposas. Oculta num canteiro de repolhos, com o prazer que os criminosos sentem ao preparar suas emboscadas, aguardava ela a chegada da hora terceira, ficando à espreita do momento azado para atacar o nobre Chanticleer. Ó assassina traidora, escondida no teu antro, ó novo Iscariotes, novo Genelon, ó hipócrita, ó grego Sinon, que levaste Troia à sua total ruína. Ó Chanticleer, maldita manhã em que voaste do poleira para o chão. Bem que os sonhos te avisaram dos perigos desse dia. Mas, de acordo com a opinião de certos entendidos, o que Deus prevê forçosamente acontece. Se bem que, como podem testemunhar os que leu em filosofia, esse problema tenha gerado prolongados debates e profundas controvérsias nas escolas, envolvendo cem mil participantes. Eu não seria capaz, a exemplo do grande doutor Santo Agostinho, ou de Boécio, ou do bispo Brauardini, de destrinçar essa questão e dizer se a perfeita onisciência do Senhor necessariamente me compele a fazer determinada coisa, ou se o livre-arbítrio deixa a meu critério realizar ou não aquela mesma coisa. Eu também não poderia esclarecer se a providência divina me garante a contingência nos limites da necessidade condicional. Não, não quero me meter nesses assuntos. Como sabem, meu conto trata apenas de um galo que, para seu azar, seguiu o conselho da mulher e foi passear no terreiro logo depois do sonho que relatei. Os conselhos das mulheres quase sempre são fatais. Foi o conselho da mulher que nos trouxe o sofrimento, fazendo Adão perder o paraíso, onde vivia contente e muito bem. Mas, se alguém ficar aborrecido ouvir-me criticar os conselhos das mulheres, esqueça-se do que eu disse, pois foi tudo brincadeira. Quem quiser que folheem os autores que abordam o tema, e veja o que eles falam das mulheres. O que eu disse há pouco foram as conclusões do galo, não as minhas. Eu nunca iria julgar mal mulher alguma. Feliz, deitada ao sol com todas as irmãs, achava-se Pertelote em seu banho de areia, enquanto o nobre Chanticleer cantava mais alegre que as sereias lá no mar. Pois fisiólogo nos assegura que elas cantam com graça e com vivacidade. E foi então que, seguindo com o olhar o voo de uma borboleta entre os repolhos, descobriu ele a raposa abaixadinha. Perdeu então toda a vontade de cantar, gritou cocó como alguém apavorado. E isso porque os bichos evitam extintos inimigos naturais, mesmo quando os veem pela primeira vez. Assim também Chanticleer, ao vislumbrar a raposa, fez menção de fugir. Mas ela o acalmou, dizendo, aí, onde pensais ir, senhor gentil, temeis a mim, que sou amigo a vossa. Sem dúvida eu seria pior do que um demônio, se cometesse contra vós qualquer maldade ou vileza. Não vim espionar vossos segredos. Na verdade, a razão de minha vinda foi para ouvir-vos cantar, pois tendes uma voz maravilhosa, como a dos anjos nos corais do céu. Que sensibilidade musical! Supera de Boécio e a de qualquer cantor. Meu senhor vosso pai e vossa mãe, com sua fidelguia, vinham visitar-me com frequência, dando-me assim grande satisfação. Também a vó receberia com prazer. Mas, falar em canto, juro-vos, pela luz de meus olhos, que, além de vós, jamais ouvia alguém cantar qual o vosso pai pela manhã. Cantava mesmo com o coração. E tanto se esforçava ao dar os seus agudos, que tinha que fechar ambos os olhos, devido à altura de sua voz. Ao mesmo tempo em que esticava os pés e espichava o pescoço longo e fino. E como era sensato! Tanto assim, que não tinha rival em todo o mundo, nem no canto nem na sabedoria. Entre os versos de Dom Brunello, o burro, li que o filho de um padre machucara a perna de um galinho quando novo, de raiva, nunca mais o galho cantou para acordar-lhe o pai na hora da missa, e assim o fez perder a sua prebenda. Nada disso, entretanto, é comparável à sabedoria, à descrição e à sutileza de vosso genitor. Mas cantai, meu senhor, caridade, ou não sereis igual a vosso pai? Deslumbrado pela bajulação, Chanticleer começou a bater as asas, sem desconfiar da perfidia. Aí, Fidalgos, em vossa corte há muitos mentirosos lisonjeiros e muitos impostores que vos agradam mais. Minha fé, que os que vos dizem a verdade nua e crua, o eclesiástico vos adverte a esse respeito. Atentos, meus senhores, a traição, pondo-se nas pontas dos pés, Chanticleer esticou o pescoço, cerrou os olhos, e começou a cantar o mais alto que podia. Dona Rucela, a raposa, saltou sobre ele, abocanhou pela garganta e o levou para o bosque em suas costas, sem que ninguém a seguisse. Ó destino cruel, como és inesorável. Aí, que Chanticleer deixara o seu poleiro. Aí, que sua esposa desprezava os sonhos. E numa sexta-feira essa desgraça. Ó Vênus, tu que és deusa do prazer, como pudeste permitir que o teu fiel Chanticleer, que te servia tão devotamente, mais gozo do que procriação, morresse no teu dia. Ó Gofreyedo, meu caro mestre supremo, que, quando o nobre rei Ricardo foi morto um projétil, choraste o seu fim em tocante elegia. Que não tenho agora o teu estro e o teu saber para exprobrar a sexta-feira como tu. Também ele morreu em uma sexta-feira. Somente assim eu poderia lamentar com dignamente a desventura e a dor de Chanticleer. Ah, quando Troia caiu, e Pirro, como narra Eneida, arrastou o rei primo pela barba e depois o atravessou com lâmina implacável. A grita e o clamor das mulheres não foram mais altos que o alarido das galinhas no terreiro, ao verem a aflição de Chanticleer. A soberana voz de dona Pertelote se fez ouvir com mais vigor que o pranto da mulher de Asdrúbal, quando o marido seu perdeu a vida e os romanos incendiaram sua cartago. Ela, que, no tormento e na revolta, achou que era melhor lançar-se as chamas, sem recuar ante essa morte horrível. Oh, míseras galinhas, gritastes tanto quanto as esposas dos senadores, ceifados inocentemente pela sonha cruel de Nero, no dia em que Roma ardeu. Mas agora vou retomar o fio de minha história. A boa viúva e suas duas filhas, ao escutar a gritaria e a agitação das galinhas, acorreram imediatamente à porta e avistaram a raposa, que fugia para o bosque levando o galo às costas. No mesmo instante, puseram-se a clamar, depressa, socorro, meu Deus, olha, olha lá a raposa. E correram em seu encalço, seguidas alguns vizinhos armados de bastões. Correram Talbot, Gerlandicou, o nosso cão, correu o malquim, abrandiram o seu cajado, correram a vaca e o bezerro, juntamente com as porcas, assustadas com os latidos dos cachorros e os berros dos homens e das mulheres. Todos corriam tanto, que seus corações estavam para estourar. Gritavam mais que os demônios no inferno. Os patos grasnavam como se os quisessem matar. Os gansos apavorados voavam sobre as árvores. O enxame das abelhas saiu da colmeia a zumbir. Foi um tremendo reboliço. Um verdadeiro Deus nos acuda. Nem Jacques Trau e seu bando, no dia em que pretendiam matar os flamengos em Londres, fizeram tal arruaça como a que se armou causada a raposa. Tocavam e sopravam pífaros de metal, de madeira, de chifre e, de osso. Ao mesmo tempo, urravam e apupavam. Parecia que o céu ia cair. Eis, hein, minha boa gente, como a fortuna muita vez inverte as esperanças e a soberba dos malvados. O galo, preso ao dorso da raposa, ainda teve ânimo de dizer a ela, não obstante todo o seu terror, Deus, se eu estivesse em vosso lugar, bradaria aos que nos perseguem. Voltai, ó vilões presunçosos, os salavos levam a peste. Agora que alcancei o bosque, o galo será meu, não importa o que façais. Prometo-vos, vou devorá-lo num instante. E a raposa respondeu, muito bem, assim será. Mas, nem bem proferir a essas palavras, quando o galo agilmente escapou de sua boca, voando para o mais alto galho de uma árvore. Vendo a raposa que é presa lhe fugira, exclamou, aí, Chantecler, meu caro, reconheço que não agi com correção, e vos dei um grande susto, quando vos agarrei e vos tirei a força do quintal. Mas, meu senhor, não foi uma minha intenção. Vim de aqui, e eu vos juro Deus que hei de explicar-vos tudo, contando toda a verdade. Oh não! Retrucou o galo. Maldição para nós dois, e maldição maior para mim, em minha própria pele, se eu me deixar cair em alguma outra esparrela. Nunca mais a bajulação vai me induzir a cantar de olhos fechados. Quem fecha os olhos quando tem que ver, jamais merece a proteção de Deus. O meu caso é pior, disse a raposa, porque merece a punição de Deus. Quem é tão desajeitado na conduta, que paira quando deve se calar. Eis aí o que acontece aos descuidados e aos negligentes, que põem fé na adulação. Os que acham que este conta uma tolice, porque fala da raposa, de um galo e uma galinha, reparem na moral que ele contém. São Paulo diz que tudo o que está escrito tem sempre como fim nossa instrução. Comei o freio-te e rejeitai a casca. E agora, meu bom Deus, se for tua vontade, livre-nos do mal e concede a nós todos a salvação. Amém. Aqui termina o conto do padre da freieira. Epílogo do padre da freieira. Senhor padre da freieira, exclamou nosso albergueiro, benditas sejam suas bragas e suas pedras preciosas. Foi mesmo engraçada a história de Chanticleer. Mas, palavra, se o senhor não fosse padre, também daria um belo galo montador. Se for ardente como é forte, acho que sete galinhas não lhe bastariam. Talvez precisasse de sete vezes dezessete. Vejam só que músculos tem o gentil padre. Que pescoço grosso e que peito largo. O olhar é vivo como o do gavião. E ele é tão corado, que dispensa tinturas de pau-brasil ou conchonilha de Portugal. Deus o recompense, senhor, pelo seu belo conto. Depois disso, voltou-se todo alvoroçado para uma outra pessoa, a quem ouvirão a seguir. Fim da parte 1